Romper relações com Israel. E se romper relações com Israel, fala só uma coisa. A nossa empresa vai pro chão. Porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões, entre o KC390, que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo, você não vai fabricar mais. E ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição, que não vai ter como comercializar com outros países, entre Israel, peças para suas aeronaves. Então o cara que não tem esse verme diplomático, e não a não, está trazendo uma desgraça. E outra, todo mundo fala que as pessoas, os judeus, os israelenses, além de tecnologia, etc., são as pessoas que têm dinheiro no mundo, que fazem negócio com o mundo todo. Agora, ele fica para o outro lado, bajulando a Cuba, a Venezuela, interferindo nas eleições da Argentina, emprestando para pagar dez dias depois um bilhão de reais. Desconheço, esse dinheiro foi estornado para nós? Eu acho que não, né? O Milley, que foi eleito, que vai decidir, sempre estou para o Fernando, foi para mim. Então esse verme diplomático nos coloca em situação difícil perante o mundo. Como você falou em Putin, no início de 1922, a ministra Tereza Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite, e nós tínhamos que ir para a Rússia, conversarmos com o presidente, porque vende lá, esse grande parte dos fertilizantes, para a nossa agricultura não parar. E não é apenas parar, você vai ter problema de vida, de dinheiro no Brasil, você vai ter problema na segurança alimentar. Se eu passar soja, por exemplo, óleo de soja, tudo está entreligado. Então nós fomos, negociamos com o PUT, tanto é que não, 30 dias depois chegaram vários navios aqui, e tivemos, o estoque foi garantido até o final do ano passado, começo desse ano. Também negociamos óleo diesel, é pouca coisa que vinha de lá, mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel. E o PUT, você pode ver, primeira mão para vocês aqui, né? Queria que eu negociasse ovos com ele. Você vai no Google, dá um Google aí, você vai quantos ovos o Brasil produz. O Brasil produz, por segundo, 1.750 ovos. Está aí no Google aí. Por segundo. Isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo, hein? Tem 30 milhões de minhas crianças na rua. Não tem essa conversa não. Agora, eu não podia fechar o negócio de ovos, porque a população deles, eu acho que é metade da nossa, aproximadamente, mas não tínhamos como segurar, garantir o abastecimento pleno para o nosso país. Eu falei para mim, dá seis meses. A negociação prosseguiu, não sei como é que está hoje em dia, mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda por lá de lá. Então fizemos um contato com o PUT, fiz uma declaração na saída, não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia, aí tudo bem, ninguém reclamou da minha declaração. Alguns queriam que, depois que aconteceu, na semana seguinte, que rompêssemos as relações com a Rússia. Se romper, vai resolver? Não. Não vai resolver. Nós temos que ter negócio com isso. Tanto é que o americano está fazendo negócio com a Venezuela. A história é bacana, é longa aí, mas você vê, os seus países têm que cuidar dos seus interesses. Concordo. Logicamente, não queremos guerra, queremos a paz. Fiz o que foi possível. O Zelensky, presidente da Ucrânia, ligou para mim, conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui. Lógico, ele queria boicote à Rússia. Olha, eu gosto muito da Ucrânia, quero paz. Da minha parte, eles foram invadidos, sim, não. O Lula falou o contrário, que a Ucrânia é responsável. Eles foram invadidos, mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente. Nenhuma, zero. Eu sou o presidente do Brasil, tá? Repito, quero paz, quero tranquilidade. Fizemos a nossa parte com a Rússia. Ninguém reclamou. Fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe. Ali você pega a Catar, Kuwait, Emirados Árabes, tá? E eles queriam ampliar o comércio de alimentos. Porque um país que se preza, não pode depender de um ou dois países, o fornecimento de alimentos. Se tem uma crise lá, falta para o seu povo aqui. E ampliamos com a Tereza Cristina também, com outros agentes, com o próprio Ministro da Economia. Ou seja, fizemos excelente relacionamento com os Estados Unidos. Tanto é que logo em 2019, nós fizemos um acordo com os Estados Unidos. Era o Trump presidente, né? Grande aliado extra-OTAN. OTAN é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. O país lá de cima lá. Fizemos um acordo. Então o Brasil, ao entrar por decisão individual, própria, do presidente Trump, o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também. Com essa declaração do Lula contra Israel, né? A favor do Ramaz, o parlamento americano tá na iminência de cancelar, de vetar, né? De acabar com esse acordo. É isso que esses caras tão fazendo. Esses inconsequências que estão aí, pô. E o ministro das Relações Exteriores atual do Brasil, tudo que o Lula fala, ele balança a cabeça. Ele concorda. Então, logicamente, passamos a ser um verme diplomático, dado esse cara que tá aí. E os problemas, não vai pensar que a Embraer é no chão, você negociando menos com o mundo, você vai continuar a tua vida normal. Não, todo mundo vai pagar conta. Até quem recebe, por exemplo, Bolsa Família. Se alguém não produzir, não rodar a economia, não vai ter dinheiro pra pagar Bolsa Família. Alguém acha que é só botar a casa da moeda pra rodar papel que dá certo? Na Venezuela é assim. Você pega uma sacola, uma sacola de um quilo de papel de dinheiro pra comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão, se você encontrar. Queremos isso, nosso Brasil? A Argentina tá vindo pra esse caminho. O Milley pegou a Argentina, a Associação Econômica pior do que eu peguei o Brasil. Agora, só nesses 15 meses do governo Lula, o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais. Não é um bilhão não, pessoal. Nem um milhão. Um trilhão de reais. Quando você pega mais um trilhão de reais, para o próximo ano, juros médio a longo prazo, 10%. Médio. Então, vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só pra essa dívida que o Lula fez, ao longo de 15 meses, que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele. Esse é um pequeno retrato que tá acontecendo com o nosso Brasil. Presidente, segurança ou isso? Presidente, segurança. Hoje nós vamos ter, inclusive, um seminário de segurança lá na Uninorte. Quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota, escritor. Inclusive, esse livro aqui é muito bom. Já li algumas vezes, o senador já leu, acho que o presidente também já leu. E ele fala sobre segurança. Ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país. E mesmo sendo um dos maiores problemas, o senhor enfrentou de frente, realmente, essa questão da segurança. 15 horas o seminário. Sim, vai ser às 15 horas na Uninorte. No final, o senador vai estar presente juntamente com o presidente pra dar uma palavra. Mas olha só, só alguns dados aqui. Quando o senhor pegou do seu governo, em 2019, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento, o índice de homicídio, em termos absurdos, era acima de 60 mil. Quase 66 mil homicídios. Isso dava um índice de mais ou menos 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes. Inclusive, maior do que em zonas de guerra, que não tem esse número grande de homicídios. E o senhor conseguiu, no final dos quatro anos, diminuir em quase 30%. Foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido à política de segurança pública, de combate a crimes transfronteiriços. Enfim, a que se deve isso? Como é que o senhor pode me explicar? Esse sucesso, que eu entendo que foi um sucesso, e que hoje está regredindo com o atual governo. Infelizmente, o número de homicídios tem aumentado, o número de apreensões tem diminuído, enfim. Olha, nunca se apreendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo. Você passou por lá, sabe disso. Vamos fazer justiça aqui. Só por ter saído a Dilma do PT, com o governo Temer, já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo. No final do governo Temer, 2018, eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano. Nós terminamos 22 com 40 mil. Agora, o que aconteceu? Teve, sim, alguns governadores, alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo. Mas eu entendo que, quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo, isso teve um impacto positivo. Porque não quer dizer, você pega, por exemplo, qual estado que, percentualmente, tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas? Santa Catarina. É o estado menos violento do Brasil. Você pega uns estados americanos que a arma é liberada, completamente liberada. Você compra um fuzil, dois dias depois você leva embora para casa. Lá, praticamente, não existe morte por arma de fogo. Existem, sim, aquelas brigas mais pessoais, mas não em função de furto, de roubo, de sequestro. Não existe. Então, também colaborou com isso aí. Era comum o MST agir com uma desenvoltura muito grande. E o MST vivia lá no governo FHC, Lula, Dilma, Temer. Temer caiu bastante também. No nosso, praticamente, quase que nem existiu. Era menos de uma invasão por mês no nosso governo, que era rapidamente resolvido. A questão dos CACs, nós chegamos a quase um milhão de CACs. Aquelas pessoas, né, caçadores, atiradores e colecionadores. Isso ajudou também. Muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu. Além do MST, que não trabalhou, né, essas pessoas aí que se aproximam muito de terroristas no Brasil, no campo também praticamente imperou a segurança. O parlamento aprovou o que chama de porte estendido. Você mora na fazenda de 100, 200, mil, 3 mil hectares, você só podia usar a tua arma ali em barato da casa. Com o porte estendido aprovado no parlamento, o fazendeiro, ou a fazendeira, podia, numa bicicleta, a cavalo, de jipe, de trator, andar armado por todo o perímetro da sua fazenda. Então, a violência praticamente deixou de existir. Então, isso é liberação de arma para pessoas de bem, coisa que o governo fez do contrário agora. Ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigarem a entregar. Está aumentando a violência. Aqui no seu governo, só para me ter uma ideia aqui, eu puxei uns dados aqui, de 2018 a 2022, aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs, um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu, é um fator, como o senhor falou aqui, que diminuiu sim a questão da violência. Eu vou lembrar uma coisa, 2005, se não me engano, foi o referendo, eu era deputado. E o povo foi traído naquele referendo. Eu lembro que eu tinha uma faixa, eu trabalhei no Rio de Janeiro, obviamente, mas de lá, eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadutos, ficava segurando, onde tinha trânsito, muita gente, em Copacabana, e a faixa dizia o seguinte, entregue suas armas, os vagabundos agradecem. É, eu lembro disso, eu lembro disso. Muito interessante. Só para dizer uma coisa, coronel, para mim, presidente, ficou provado como a política da esquerda está equivocada. Eu me lembro o governo do PT, o presidente Lula, a esquerda onde chega, o senhor já falou isso várias vezes, é a pura verdade, onde a esquerda chega no poder. Sem exceção, eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim, o Lula fez uma, eu lembro até hoje, ele fez, porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver, mais violência tem. O que eles fizeram? Fizeram uma campanha, o senhor lembra disso, o Luiz lembra também, eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles, eu lembro, eles passaram com o rolo compactador em cima daquela montanha de arma, querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar. Como na verdade, você acabou de dizer, o Luiz, nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano, isso é o maior índice mundial, coisa de guerra mesmo. E no governo do presidente, Bolsonaro, conseguiu reduzir isso em 30%. Isso, presidente, é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública, aonde chega, é um desastre. E aí eu lhe perguntaria, o governador de Goiás, Caiado, que tem uma frase, ele está dando ajuda para o enchente aqui no Acre, eu estive lá com ele, pedi para ele dar uma mão amiga, uma mão cristã, ele está arrecadando donativo para o Acre e tal. E eu falei para ele, repete a sua frase, que eu gostei muito da frase do Caiado. Ele diz, olha, quando ele tomou posse, ele disse, bandido aqui, ou muda de profissão, ou muda de lugar. Então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem. O Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente, o que mais me chama a atenção, é o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos. Esses governadores, presidente, estão na linha certa? Você pode ver, você fala do Caiado, né? O Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público, do Judiciário, não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados. Então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade, mas não é tão grande assim para impor as suas medidas. Então em função disso, obviamente, ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do estado de Goiás. O Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha. O Zema também. Agora você pega outros estados, não quero citar aqui, que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo, que tudo quer investigação, quer prender policiais. Tudo é excesso, né? Tudo o policial está errado. E daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública. Você pega o estado do Nordeste, parece que um dos mais violentos é a Bahia. A Bahia é o mais violento atualmente. Agora você pode ver, uma coisa até bacana aqui de falar aqui. Qual é, para onde há um movimento migratório? No Brasil? Sim, perfeito. Eu estou aqui na região norte no Brasil aqui. O nosso Acre são sete estados da região norte, né? O Nordeste são nove. Dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste, vai para a Bahia. Vai fazer o que lá? Geralmente sai da Bahia, Pernambuco, Maranhão, e vão lá para o Sudeste, São Paulo, Santa Catarina, um pouco para o Centro-Oeste, Rio Grande do Sul. Muitos acrênios estão aí. E por que ele sai de lá? Porque lá não tem oportunidade. É a mesma coisa. Devia ser a região mais desenvolvida do Brasil, o Nordeste, e especificamente a Bahia, que há 20 anos o PT domina lá. Agora, o que que está errado? Por que o pessoal foge? Ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar. Todo mundo realiza, quer ficar na tua terra. Sai por necessidade. Porque é necessidade. Não tem emprego, não tem nada, é violência, é falta de ensino de qualidade, não tem nada lá. E sai por quê? Por causa do PT. Agora é justo esses caras virem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT. Não é justo isso. O que que está errado? Você tem que decidir se algo está acontecendo de errado, qual a origem do problema com o médico. Você tem que falar a verdade para o médico. O que que você fez ontem? E você tomou o quê? Ficou até que horas? Tomou algum comprimido esquisito? Você é viciado? Fumou? Não sei o que lá. Para dar o diagnóstico para te curar. O diagnóstico, o mal que acontece no Nordeste, especial na Bahia, chama-se PT. que os caras não tem política de nada. Tudo é política de fazer favores. Eu fiquei sabendo aqui, eu nem sei se é verdade, mas tudo bem, eu vou falar por alto para ser que não seja verdade. Que o cara, antes foi para o Mundo Mar, na satélite de Brasília ali, entregar para os alunos 200 reais. Meu pé de meia, dando 200 reais para a molecada. É verdade? Parece que é verdade, mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta. Não é essa a política. A política de São Paulo, por exemplo, é diferente da Bahia. É diferente do Nordeste. O Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas. E não essa questão de humanas. Ah, o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying. Ah, o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele. Não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido. Não vai aprender nada a ser moleque. Você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental, 15 anos de idade. 7 vezes 8. Não sabe responder. Não sabe uma tabuada. Interpretação de texto. Lê dois parágrafos. O que você leu do primeiro? Não lembra mais. A tal da prova do PISA, que é feito um pouco mais de 70 países. Nós estamos nos últimos lugares. O que diz a prova do PISA? E o investimento na educação é alto em relação aos países que estão... Não é falta de dinheiro. Não é falta de recursos. Não é falta de dinheiro. Eu vi o Nicolas agora, que é o nosso... Presidente da Comissão de Segurança. Está indo lá numa universidade federal, não sei que estado que é, porque os antigos receberam os calouros pelados, nus. Sim. E tem... Nus tem gente menor de idade. Nem se fosse mal de idade. Não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desse serviço como esse. Imagina aqui. Eu tenho uma filha de 300. Vai que ela queira ir para esse lado de humana da vida dela. Ela vai decidir a vida dela. Ela vai chegar na sala de aula e encontrar os mamães e até o professor peladão. Que pipoca é essa, meu Deus do céu? Para onde vai o Brasil? Mas, Presidente, em relação à questão da segurança ainda, nós vimos que recentemente, em El Salvador, nós tivemos o presidente Naíbe Bukele, que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública. Então, assim, o senhor tem alguma coisa para comentar? Se reelegeu. Olha só, vamos lá. Eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar. Eu vou dar números aproximados. Lá é unicameral. Lá não tem Senado. É só câmera. É só. De aproximadante, 80 vagas. Ele fez 60. Nossa. Imaginou, eu, Presidente da República, com 350 deputados e com 50 senadores. A gente bota o Brasil no rumo certo. Com certeza. Bota no certo. Acaba com essa história de ideologia de gênero. Quem está nos ouvindo aqui, pai e mãe, você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo? Pior, a Mariazinha pode ser Joãozinho? O Joãozinho pode ser Mariazinha? Chama-se ideologia de gênero. Agora, onde começou isso? É que eu vou, eu digo, porque eu fui um bom estudante. Desculpa aqui. Eu tinha meu método para estudar. Na minha época, eu me destacava. Teve um concurso para a Academia Resende, Academia das Agulhas Negras, 38 vagas no Brasil, eu fui aprovado. Entrei. Então, eu tinha método. Quando eu queria, por exemplo, tinha uma fórmula, eu não decorava a fórmula, procurava saber o desenvolvimento da fórmula. De onde é que chegou lá? Então, essa questão de ideologia de gênero. Onde começou? Começou em 2009. Tem um decreto do Lula, em 2009, o decreto se chama PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. Então, começou com o Lula. Tem 180 itens sobre direitos humanos. Um dos itens, está lá, desconstrução da heteronormatividade. O que é hetero? Você é homem, sua esposa é mulher. Nós somos héteros, não é? Temos alguma diferença entre nós. Você fisicamente é mais forte que a mulher. Mas o senhor não era cis? É, quando eu fui qualificado na Polícia Federal, ele perguntou se eu era cis. Eu respondi para ele, educadamente, olha, eu nunca fiz isso, nem aquilo, nem pretendo fazer. Então, não sei o que é isso, não sabia o que era cis. Não sabia. Então, eu sou homem, sou casado, tudo bem, o cara entendeu, tocou, tocou, tocou o barco. Então, nesse PNDH3, além do 180 itens, desse construção da heteronormatividade, tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice, né? Ele faz xixi em pé, vamos assim dizer, né? Mas ele pode, no futuro, mudar. Os chamados trans. Ah, eu sou trans. Ah, pelo amor de Deus, o que ajuda o nosso país? cada um vai ser o que bem entender. E tinha um capítulo, aproveitar, coronel da F4P, mesmo? Sim, um dos capítulos pelo NH3, que é dedicado à polícia militar. Então, criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT. Por exemplo, na sua farda, suponha que você fosse o comandante do batalhão G-A-Y, tá? Comandante do batalhão. O Sotachi, entendeu? Não podia ter velho, tinha que ser que ele estava maior e costurado para evitar você tirar aquilo do lugar. Tá? Então, é uma coisa toda específica, se um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço, tá lá, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui. Não, não problema. Teve uma briga, teve um homicídio, um furto, um roubo. Eu não quero saber se é homem, se é mulher. Foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder. E não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles. Então, os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir. Como lá atrás começou, branco e negro, nordestino e sulista. homem e mulher. Patrão e empregado. Patrão e empregado é o mais grave que existe. O mais grave que existe. Sempre jogando um contra o outro. E a esquerda, do lado da maioria. Pode ter em média um patrão, 30 empregados. Então, o cara está do lado dos empregados. Nunca está do lado do patrão. Como se o patrão sempre estivesse errado. Agora, eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro. É senão que não vai atrasar o pagamento, que ele pode ter um abono no final do ano melhor. com bom desempenho. Ele pode mudar até para uma empresa melhor. Então, essa divisão entre nós... E se ele quebra, está todo mundo desempregado. Está quebrando muita empresa, o Brasil está fechando. Nós temos que nos preocupar com outras coisas. Isso nos atrasa. O tempo todo nos atrasa. Brigando entre nós. E no Brasil, a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa, ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso. O cara tem um problema disfuncional em casa. A culpa é de alguém. Não é nem dele, nem dela. Quando há algo errado, minha opinião, chega para o espelho, você chega e dá bronca em você mesmo. Por que eu errei? Por que eu falhei? Onde eu tenho que melhorar? Assim você muda um país, poxa. Assim você faz a pessoa ser mais feliz. E não como faz atualmente. Tudo tem um responsável. A culpa é da extrema-direita. Quando alguém te chamar de extrema-direita, tem gente que está nos assistindo aí, que usa camisa verde e amarela com orgulho, tem que perguntar o que é extrema-esquerda? Quais as bandeiras da extrema-esquerda? Olha, uma das bandeiras... Desculpa aqui. Da direita é Deus, Pátria, Família. Você falar em Deus, Pátria, Família, você é extremista? Agora, extrema-esquerda, está o atual presidente que se nega a declarar o Ramasco como grupo terrorista. Mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro, sem armas, são terroristas. E esse mesmo pessoal, agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha, mas ontem inclusive estavam lá na Câmara, graças a Deus, votei a favor que acabasse com as saidinhas, mas olha só, o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saidinhas, que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública. Só um parêntese, mas eu queria também, nesse momento, o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid, algumas pessoas falam sobre a questão da vacina, mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos para comprar uma vacina. Todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido. Então, houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre, mais de um bilhão de reais. O senhor tem esses dados, senador? Na cabeça, o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional, a iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais, entre aquilo que o Estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie. Uma parte disso era obrigada a gastar na saúde, outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do Estado. E além disso, presidente, no Auxílio Brasil, 200 mil famílias no Acre foram atendidas, que ia de 600 reais a 1.200 reais. Isso significou para o Acre a entrada de um bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Ou seja, o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais. Não, muito mais. Muito mais. Só da Covid. Só alguns dados da Covid. Estou falando 2 bilhões. Além disso, o senhor sabe disso, a região norte, a região pobre, onde vários municípios têm dificuldade de pagar o 13º. Caiu a arrecadação, caiu o repasse de FPM, caiu o repasse de FPE. Quem que recompensou? Quem é que completou aquilo que estava faltando? O teu governo, o nosso governo. Então, isso são alguns dados, mas você está falando uma coisa que é importante. O governador nenhum gastou um real para comprar a vacina. Aqui, por exemplo, se construiu o hospital de campanha, ampliou o leito, aparelho, tudo veio do governo federal, do seu governo. Só para completar. São alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a Covid, no nosso governo. Eu sei para vocês dois que estão nos ouvindo, não foi fácil a Covid. Lamentamos as mortes, todas. Agora, aqui foi difícil e eu falei a verdade. nós compramos a obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina. Alguns falaram que tinha que ter comprado em 2020. A primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020. E quando começou em 2021, não tinha vacina no mundo. Então, nós fizemos contratos, fomos recebendo ao longo dos anos. Em poucas semanas depois, que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou, então o pessoal fala que tinha que ter comprado. Não, não é comprar vacina, a Anvisa tem que aprovar. e se der errado na vacina. Como é que você vai proceder? E daí, eu fui ver o contrato da Pfizer. Você cai pra trás. Você cai pra trás. A Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral. Aplicou a vacina em você, já qualquer problema não é problema da Pfizer. É problema do governo federal. Seria problema meu. E eu não posso ficar, não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho. Porque eu li, e lamentavelmente o povo não lê. Eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio tá tomando em casa. Talvez. Então nós precisamos, junto ao parlamento, eu quero que vocês se responsabilizem comigo. Mandamos a proposta para o parlamento, o parlamento aprovou. Então eu não tenho responsabilidade e efeito colateral. E nem a Pfizer. E mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar, que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar, algo que ele experimentava ainda, muita gente bateu em mim. Não quero falar de problemas que estão acontecendo atualmente, porque você não pode fazer tantas coisas se você falar até pra cadeia. se você falar em vacina, em urna eletrônica, ou falar que você é contra o PL 2630, um projeto de lei 2630, da censura, projeto do governo federal, vai ser crime no Brasil. Você não pode discutir mais. Você pode ver. Eu sempre defendi a autonomia médica. Pô, chegou uma pessoa aqui, porque está um cara aqui que alguém pode enxergar, mais perto da selva, etc., com uma doença que você não sabe o que é. E quem que vai atender esse médico? É o senador Abitá? É o deputado tal? É o juiz? Não, quem vai atender é o médico. E o médico, não é que ele tem o direito, ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento. Isso foi impedido no Brasil. Eu, do lado desses médicos, estudamos bastante, corremos atrás, e deramos impedidos. Até o momento, se você pegar tudo que me criticava no passado sobre Covid, não perdi nenhuma. Não errei nenhuma. porque eu fui atrás, eu estudei e tive a coragem, talvez o único chefe do Estado do Mundo, o único que você vai perguntar, é o único certo. É o único certo, sim. O pessoal se omitia ou era favorável à questão da vacina. Quer tomar? Toma. Não quer tomar, é direito teu. Eu não sei quantos por cento, talvez 20% da população não ter tomado vacina. Talvez, não sei. E agora estão querendo obrigar as crianças, né? Será o primeiro país do mundo a obrigar. Estamos certos. É o único, agora sim, é o único certo. Você pode ver, se você pegar estudos israelenses, eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da Covid, por exemplo, da fase. Ele tem o prazo de validade. Quando você toma outra vacina, dessas outras, né? Você tem uma validade, você faz a aula de reforço, 10, 10 anos. É tétano, não sei o que, é BCG pra molecada, não sei o que. Agora, essa ainda, não acabou a última fase, que é a quarta fase. Qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais. Quanta vez, deixa eu falar em ratos de laboratório. Essa vacina já foi aplicada em animais? Então, quem responde? Não vou responder, que eu não quero polêmica. Eu não quero dor de cabeça. Foi aplicada em animais? Você já leu a bula da Pfizer? Se não leu, não vê a merda jogar pedra em mim. Não vê a merda jogar pedra em mim, que eu busquei fazer a coisa certa, ouvindo, não é da minha cabeça, ouvindo médicos. Tá? Agora, a verdade virá à toa, olha como está vindo, mas sendo mais sábio. Desenvolvimento regional. Na verdade, eu recebi essa pergunta de um internauta, aqui da região norte. Desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte, principalmente no que se refere aos ministérios, da mulher, da família e dos direitos humanos. Aí ele cita ali um caso do Marajó. Marajó. A Damares foi a nossa ministra da mulher, hoje é senadora, lá pelo Distrito Federal. Ela descobriu o Marajó. Eu estou lá no Sudeste, eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro, eu ia para São Paulo com a minha família de lá, alguém ia falar Marajó. nem é ensinado mais em geografia, nem é ensinado mais. Nem ensina mais nada hoje em dia. A molecada sai sem saber a tabada. Sai de lá sem ter nada de português, de ciência. Se perguntar a fórmula da água, grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe. Então a Damares descobriu o Marajó, algumas barbaridades que aconteciam lá. Eu fui para lá, foi até, a minha esposa foi também, queria ir. Ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar, porque sempre é processo, é que eu vi. Eu perguntava quem é essa pessoa aqui? Ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina. Essa menina é filha de quem? Vou parar por aqui. Então virou quase que uma cultura, certas coisas, não esqueci dele Marajó. E a Damares lançou o programa Abraça em Marajó, levou a agência da Caixa Colônica para lá, entre outras coisas, e começamos ao início para mudar certas coisas lá. Isso é direitos humanos. Isso é direitos humanos. Eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações, da Caixa também. Ela começou a integrar Marajó ao Brasil, porque o Marajó está esquecido. Bem, sofreu pressão da esquerda, forte, e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó. O que esse governo fez? Ele revogou, acabou com o projeto Abraça em Marajó, como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização. Eu, não sei vocês, eu, minha mãe, Sari Pobre, Eldorado Paulista, em São Paulo, 4 mil habitantes, Sari Pobre. Todos, os seis filhos dela, teve sete, mas não perdemos quando ela era bastante novo, todos os seis chegaram alfabetizados na escola. Minha mãe, que só tinha ensino, a quarta série do ensino, do grupo. A minha foi normalista. Nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses. Dá um telefone celular aqui. Então, qual era o programa nosso? Tem um programinha, talvez alguém tenha ainda, de alfabetização. Você digitava a palavra assim, por exemplo, aqui, A, G, U, A. Daí apertado o botão, água. Então, você lia aqui, água, e fala água, ou você falava água, aparecia o digitado lá. Em seis meses começamos a alfabetizar. E quando você alfabetizava dessa maneira, não é apenas a criança, os pais também. Tem muito pai que não tem cultura o suficiente, não foi alfabetizado. Então, começamos a fazer seis meses. O que o governo fez? Acabou. Nós criamos as escolas cívico-militares. Inspirada em quem? Nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás. Eu acho que tem uns 30 anos essa escola lá. Coisa fantástica. Coisa fantástica. O Estado de Goiás está lá em cima, mas isso é uma potência. Porque investiu, não é da educação, investiu no conhecimento. nós criamos o 14º Colégio Militar em São Paulo. No coração de São Paulo. E a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada Estado que não tivesse. Aqui eu acho que não tem. Aqui não tem. Seria criado aqui. A pandemia atrasou a gente. O que o governo fez? Acabou com as escolas cívico-militares. Muitos governadores, como o de São Paulo para o Terceiro, já criou agora umas 80 escolas para o ano que vem e vai dobrar para 25. escola cívico-militares. O que é essa escola, coronel? Tem ali apenas um... Os professores normais estão lá e tem um militar na escola. Esse militar é responsável por o quê? Botar a molecada em forma, ensinar a cantar nacional, disciplina, era aqui, arrumar o cabelo, não entrar com o celular em sala de aula, não ter briga no intervalo, não ter esse papo de como o PT quer. Imagine você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos. Você quer que a tua filha vá no banheiro, tua filha para fazer a necessidade de entrar no banheiro. E está lá dentro de um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro? É isso que o PT quer. E está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você. Atou banheiro unissex. Que pipoca é essa, meu Deus do céu? Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo ele entrar no banheiro ou ela entra e está um moleque lá fazendo xixi balançando alguma coisa para ela ver aquilo. Não queremos isso. Isso que o PT quer. E eu digo sempre, o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda, teu carro, teu helicóptero, teu casebre, teu jegue. O patrimônio é ter os seus filhos. Nós queremos nossos filhos melhores do que nós. Quanto que o pai é, por exemplo, um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista, o pai é motorista quer ver o filho dono da empresa e assim sucessivamente. Agora, dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós. A primeira geração perdida é a do PT que sempre prega. O paraíso entrega o inferno para a gente. O paraíso devia ser o estado da Bahia. Há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre e mais violento do Brasil. Na verdade, a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência. A respeito da escola é só... Vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver, por exemplo, tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso. Sim, Sorriso. Por que passou a ser uma das mais violentas? Porque esse índice de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes. Perfeito. lá tem menos 100 mil. Mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas, um cara entrou na casa de uma senhora, uma jovem senhora, estuprou ela, as três filhas e matou as quatro pessoas. Nossa senhora. Então, morto por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá. É um caso que devia ter tirado a estatística. É o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre. Mas assim, aqui nós não temos a escola militar, do exército, mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívicas militares apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívicas militares. A prefeitura tem uma escola cívica militares? Não, não, a prefeitura não tem. Vamos falar com o Boca Lumpra. Seguinte, quem não gosta não é obrigatório. Claro, é opcional. Agora, em todo lugar, você pega, por exemplo, tem cidades por aí que tem... São nove horas. Tem três, quatro escolas cívicas militares. Bagé, lembrei aqui. Bagé, tem três. Rio Grande do Sul. E o prefeito fala comigo, né? Naquilo do presidente conversava muito comigo e falou, olha, a briga pra botar lá. Os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa. Ele leva pra casa aquele sentimento pra arrumar a cama dele, pô. Não é só no quartel que tu arrumava a tua. Eu arrumava a minha também. Ali, ó. Tá vendo ali aquela foto ali, ó? Opa. Dezoito anos, primeiro bis. Ih, caramba. Primeiro bis, junto com meu pai que foi sargento do exército. Olha, ele tá correto lá. Olha só, em 1991, o meu pai falou assim, ele era seu fã, ele serviu num quartel que o senhor serviu, não lembro qual foi, mas ele serviu num quartel que o senhor serviu. Ele sempre já acompanhava. Ele disse, olha, o deputado Bolsonaro vai ser presidente da República. Isso em 1991. E isso ficou na minha mente. Então, em 2016, quando o senhor falou que ia ser candidato, já tava na minha mente que eu não tinha outra pessoa pra apoiar, não sei o que fosse o senhor. Tanto é que eu tenho uma foto aqui. Lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali? Ih, cara. É esse menininho aí, ó. É esse menininho aí. que quando teve agora... Até hoje ele só vai pra academia malhar com o chapéu do... com o gordo Bolsonaro. Incrível. Você já tava num assunto com o presidente antes que termine? Nós estamos na Amazônia. Aqui, Amazônia. Eu fui presidente agora recentemente, relator da CPI das ONGs. Acho que a CPI deu uma contribuição ao país pra mostrar pra uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem-intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano é o primeiro país do planeta a autorizar. Então, há uma parte de brasileiros que acham que esses países a Inglaterra, a França são tudo gente bem-intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas, santas, bem-intencionadas, preocupadas com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade. Nós passamos, o presidente, umas seis ONGs pela CPI, elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais. E você vem na região amazônica como é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui, como o senhor fala por exemplo da Bahia que tem 20 anos de PT nós tivemos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento. O senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs todas em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira. Eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs a Isa por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina e praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobianco que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador e eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém tem o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar de, né ah, tem gás não, exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou, na verdade em 1992 tá era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas mais alto que Portugal sim é, vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado nove mil indígenas nove mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né, fertilizante nós temos na Foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a necessidade interna do nosso país nós temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de rongues é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena é o que nós queremos olha o exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do IBAMA olha o IBAMA trabalhando junto alguns não são todos trabalhando em parceria com o NG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisses faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso da pandemia etc e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara Silvia Waipi é lá de Amapá você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos ser cada vez mais integrado a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas embaixo da terra não é apenas isso embaixo da terra quase a flor da terra os países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado vale do rio Cotingo é um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no vado Rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial que está ali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizado para a energia lá? porque é uma terra indígena que são a raposa serra do sol que cometeu uma barbaridade quando demarcaram a raposa serra do sol qual a barbaridade é essa aí? os caras se tivessem demarcado 1% a menos o Rorema continua sendo produtora de arroz para exportação hoje o Rorema importa arroz se você fosse casado com uma indígena ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo bem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi o Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido está fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando o Reut de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando o Reut de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou seu país como disse para você eu peço que o pessoal veja na internet aproximadamente ele tem 80 deputados elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi para ele tomar o cara o cara furtou um celular para tomar cerveja lá não tem cerveja para tomar não tem furtelar para tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá motéis motéis lá dentro a qualquer hora antes das suas considerações que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que fluiu bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações eu queria entregar aqui algumas algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor o filho do nosso fazendeiro cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barrigudo ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nádia é teu filho é meu filho lá eu vou dar um conselho aqui todo homem solteiro é o Samuel solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz alguém sabe aí não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE para ele em São Paulo é rota lá tem um corre mas tem a rota também a tropa aqui considera com o BOPE o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o coronel Melo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase 3 anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá com outro nome lá um ato de corrupção olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção foi tudo denunciado ele tomou as previdências tinham 4 mil empurradores de carrinho 4 mil cobrava-se propina de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que dá tinha 200 mulheres serviam um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra box que você alugava para você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava a diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse que ela devia ser nota de 200 e assim prostituição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um carro muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica para dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a vir outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar a CEA GESP dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa polícia só uma curiosidade o senhor tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante lá da polícia militar que ele entregou foi o senador do Oasis só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregava o carrinho que tinha que pagar bem lembrado bem lembrado o que acontece você pensa eu fiz uma campanha de PIX eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Doria uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é pastel usando máscara? é uma perseguição enorme até porque tinha um decreto lá do João Doria na época se você não usasse máscara tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 500 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do PIX que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no Serra Gésper pensa que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro pai da Thaís é o meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o Pix a mãe do Nelson que é o padastro Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o Pix Coronel o que nós aprendemos nos quatro anos você voltar a amar sua pátria a usar o verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos há algum tempo a usar o verde e amarelo fora de seleção a cantar o nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez até te prender estamos quase perdidos da nossa liberdade se você discutir entre outras coisas unha eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? a Venezuela essas unhas vieram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas e eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem claro é perfeito zero chance de fraude zero perfeito então na Venezuela o voto em papel só prendeu os opositores o americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árabes não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve um referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes eliminou os concorrentes a Maria Curina uma deputada um tal de Capriles também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula tornou ele elegível os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual está preso tem alguma coisa parecida com o Brasil eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine ex-presidente da Bolívia está preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda 30 anos né os sete estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semelitoral nosso da acusação se reuni com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem, ela acabou sendo cassada né a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos também sendo cassada ela automática essa pena acessória ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime de se reunir com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral a outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos fica botasse quem o João Pedro Estelho do MST bem lembrado aí e aí eu convidei todo mundo convidei os ministros o problema convidei todo mundo a participar do 7 de setembro que foi um algo fantástico foi um marco e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava eu morava na Alvorada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pro lado de fora do condomínio da dor de cabeça a privacidade que as pessoas perderiam eu tinha que morar na Alvorada proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o aquecedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto não sei talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu dou mergulho na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagem e mais viagens pra o pessoal ficar sabendo cartão corporativo eu sempre ela levava pancada tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro é a despesa lá do Alvorada que eu não tinha acesso aos 2 cartões o que é a despesa do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo pra se imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem eu nunca peguei e deixei com o ajudando de ordem olha o que eu paguei pra eles eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo tá certo agora o tempo todo acusando de gastar demais dinheiro agora está gastando o dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e quem quer fazer negócio com o Brasil com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já está relativizada o MST pode invadir à vontade por aí que não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você tivesse ganhado você ia comprar um pedaço de terra vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100 200 hectares não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PT criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já tá já tá rariando produtos vai no mercado tá mais caro o preço das coisas tá mais caro você pode ver tem uma grande empresa não fala o nome dela que lá atrás foi muita coisa errada depois Lava Jato anistiou todo mundo etc vão entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de água produção por segundo 1750 pega o Google vê se tá certo meu número bota no Google pra ver se tá certo não sou aquele cara que fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste tá abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar pra dois alimentação das pessoas mais humildes você vê que eu gosto de ovo também mas presidente assim eu sei que o senhor tá gostando do podcast graças a Deus que o senhor tá gostando porque tá falando tá falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas aí tá aí o resultado aí do Google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 nossa tá uma produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquela ali é por segundo né um segundo dois mil ovos dois mil tá pra que dia ou não sou pequedego sou pequedego sou pequedego células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais preciso é mil e setecentos e quarenta e três tá mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo haja galinha pessoal e não dá pra fazer as considerações finais as considerações finais eu queria as minhas considerações finais é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer por estar aqui mas olha muito obrigado viu presidente por estar aqui senador Márcio por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia o presidente Bolsonaro é o canal que vai explodir né já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto cuidado pra quebrar explodir inclusive tá pegando a ruptura do sistema democrático não tá quebrando nada é um negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente Bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram depois dele eu quero ir também olha só de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto sem você sem você não eu com a Thaís no outro não porque agora o nosso quarto montou uma placa lá quarto presidencial suíde presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha né não posso falar tudo chamada 3i que eu ganhei eu tava chegando uma daquelas ali né ali tá ali ó você pegou a 3i também? não o senhor não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui ó vou receber a 3i eu tava chegando no cercadinho eu dei um cara que eu não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada tia pra ver um homem tia eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na panela tô todo arrepiado aqui tia daí eu falei ó eu sou 3i imorrível os outros 2i eu não posso falar aqui tá até entregam vivo aqui a medalha 3i olha só aqui olha aí ó não é pra quem quer não é pra quem pode não é pra quem quer a medalha não depois eu vou mostrar pro senhor que eu tenho uma coleção ali de medalha mas essa aqui vai ficar num lugar especial né Brasil acima de tudo imorrível o clube do Bolsonaro imorrível e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor subvergatoriamente o quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistível também ah tá deixa eu lhe falar uma coisa então agora tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o Agostinho na questão ela tá aqui foi a que ele mandou esse presente aqui ela ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais o pessoal não sentiu nem o cheiro do perfume não tem mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado não não obrigado não você merece muito obrigado não não obrigado quando você dá um presente não é presente é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz eu só não fico com o suco porque eu jogaria a minha pessoal vamos passar só agindo pra o presidente encerrar né e dizer presidente que assim como o perfume que tá vendendo muito acho que eu vou vender as toalhas que ele tá usando lá em casa vou leiloar mas olha só pra dizer só pra dizer aqueles que estão nos persiguiando com a atenção daqui o presidente nós iremos lá pra câmara municipal a sessão está acontecendo lá na FIAAC o presidente vai receber lá o título que foi votado por unanimidade pelos vereadores título de cidadão rio branquense a tarde às 15 horas nós temos lá o seminário sobre segurança pública excelente esse seminário a partir das 16 horas o ato vamos dizer político partidário mais importante onde o presidente que é o comandante do PL vai receber vai agasalhar vai acolher o prefeito Tião Bocanon no PL então a partir das 16 horas lá na praça da revolução em frente à prefeitura o presidente vai poder falar o povo acriano como ele falou aqui como ele falou lá na Paulista onde nós estávamos e ao mesmo tempo acolher assinando a ficha do prefeito Bocanon é paraquedas salto livre eu só dei um salto livre na verdade era um salto livre com fita longa e dei azar perguntei bom tem imagem aqui tem imagem ou não? tem lá eu perguntei pra Thaís a minha esposa o que a gente ia dar de presente pro senhor camisa de time de futebol que é o que ele mais tem então aqui alguns times aqui do Acre como é que é o Acre? o Acre participa da Copinha São Paulo? participa da Copinha São Paulo participa da Série C qual o time da Série C aqui? hoje tem o Galvez tem o Rio Branco aqui ó aqui vem a do Galvez essa daqui esse time é da Polícia Militar são os time dos Mikes já tive a oportunidade de ser o diretor desse time Rio Branco Futebol Clube Galvez valeu pessoal Galvez esse é do Rio Branco esse é do Rio Branco Futebol como um dos mais antigos dos mais tradicionais esse aqui é do Galo com o Prato Cine Atlético Acreano esse aqui é o do Galo as pessoas deram doaram no acervo que tem na presença são mais ou menos 9 mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente deu eu olho uma coisa também é bom pensar no jogo de futebol vocês lembram aí que antes de mim jogo de futebol só assim depois das 9 e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o futebol são duas horas são duas horas de diferença nós acabamos com o horário de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário era três horas mas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos à conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico que dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer comendo não gostaram mas eles não foram prejudicar talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como um todo ganhou o Acre uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas Presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o Presidente abri um pouco para o senhor contar um pouco e não o Cedo lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história Presidente como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que é que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu para a república por isso essa pressão toda em cima dele também acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móvel no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns a Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu não sei o que e o Lula falando quer levar troca a roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali do lago não é uma piscina é um espelho d'água que tem ali na frente o pessoal começou a jogar moedinha muita gente então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recibo por uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília guardou depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recibo tudo bem mas lá já tinha feito o estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo eu não quero falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da Polícia Federal que estava naquele inquérito de importunação não é importunação de baleia importunação de cetáceo você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas a ver mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação de cetáceo no caso baleia não ele falou desconheço desconheço foi o primeiro e outra pena de 2 a 5 anos de detenção eu não neguei que era eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraqués da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala pena inclusive igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam geralmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vila Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia a gente tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografias da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que em uma das paradas LGBT tinham 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritz que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informar fãs lá do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei ao pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer à Paulista porque queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar lá um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu tá em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo tem gente que nem esteve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meu entender foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começaram os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio o presidente convoca os conselhos da república e da defesa quem são essas pessoas representando a câmara representando o senado líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça umas 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter aí vai se obitar então vão ser os senadores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe que negócio é esse é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direito não foi encontrado nenhuma arma de fogo nenhum estiringue nenhum bodoque pra quem é mais velho não foi encontrado nada como é que está sendo condenado atentado violento ao estado democrático de direito não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar uma fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda condicional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que tiveram problema nas eleições isso envolvendo o presidente porque eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias o nobre juiz hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho que isso uma injustiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tá tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate do congresso nacional eu queria aproveitar presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando tocou o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thaís a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um um tchauzinho para a turma que estava lá é verdade e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro como setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente na política externa brasileira o anão você está sendo legal no seu famoso num verme diplomático um cara que que fala que o exército é israelense ao reagir às terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte de crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa empresa vai para o chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então o cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outra todo mundo fala que as pessoas os judeus israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio com o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais diz com ele se esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre prestou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca em situação difícil perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque fertilizante está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu para a soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com o óleo diesel e o PUT você pode ver primeira mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí o segundo isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de criança na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis meses aí a negociação prosseguiu não sei como é que está hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda por lá de lá então fizemos um contato com o PUT fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia aí tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte que rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver? não não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto é que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma estamos conversando aqui lógico que ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil tá repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirados Árabes e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta para o seu povo aqui ampliamos com a Teresa Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte país lá de cima fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na iminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente passamos a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão é você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não, todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo Bolsa Família se alguém não produzir não rodar a economia não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família alguém acha que é só botar a casa da moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso para o nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho estava o Milley pegou a Argentina a Associação Econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médio a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo com o nosso Brasil hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídio em termos absurdos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiristas enfim aqui se deve isso como é que o senhor pode me explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo se passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 era aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega uns estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil dois dias depois leva embora para casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma desenvoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que não existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores colecionadores isso ajudou também o pessoal muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora na fazenda de 100, 200, mil, 3 mil hectares você só podia usar tua arma ali em barato a casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigarem a entregar e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viaduros ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem eu lembro disso muito interessante só para dizer uma coisa coronel para mim presidente ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega você já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar sua arma e entregar para eles eu lembro eles passaram com o rolo compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano isso é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Arca eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Arca e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele diz olha quando ele tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua polícia militar e polícia civil lá do estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que ele está aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo o policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante da segurança pública você pega o estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia é o mais violento atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados na região norte no Nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e especial a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo real quer ficar na tua terra só para começar a cidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que que você fez ontem o que que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá para dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui nem sei se é verdade mas tudo menos vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o Mundo Mar na satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa a política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida com caridade vermelha é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão da comissão de educação está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados nus e tem desses nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desses serviços como esse imagine aqui eu tenho uma filha de 300 para que ela queira ir para esse lado de humana a vida dela ela vai decidir a vida dela e ela vai chegar na sala de aula e encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus do céu para onde vai o Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naib Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa se elegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 deputados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar na minha época eu me destacava teve um concurso para a Academia Resende Academia de Asagulhas Negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então eu tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decorava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chamasse PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos Terceira Versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem sou casado tudo bem o cara entendeu tocou 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 o bar então nesse PNDH3 além dos 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice ele faz xixi em pé como assim dizer mas ele pode no futuro mudar os chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel da PMS um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado a polícia militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão G.A.Y. comandante do batalhão o sotache teu não podia ter véu que seria que ele estava mal incosturado para evitar você tirar aquilo do lugar então todo específico um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria tem em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado desempregado nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter uma boa no final do ano melhor com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema desfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei por que que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda um país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que está nos assistindo aí né que usa camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda desculpa aqui é Deus, Pátria, Família você falar em Deus, Pátria, Família você é extremista agora extrema esquerda está o atual presidente que se nega a declarar o Ramas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal de hoje em janeiro tem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus eu votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parêntese mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos para comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados senador? na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional iniciativa do Presidente da República Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o Estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do Estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da Covid só alguns dados da Covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante o governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo se construiu o hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a Covid no nosso governo eu sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a Covid lamentamos as mortes todas agora o que foi difícil e eu falei a verdade nós compramos o Bittar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falaram que tinha que ter comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala tinha que ter comprado não é comprar vacina não é comprar vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai pra trás você cai pra trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você e a qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu e eu não posso não poderia acar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que a 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta para o parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas que está acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar até pra cadeia você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui sabe o cara aqui que alguém pode enxergar mais perto da selva etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai atender esse médico é o senador habitar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás e nós impedimos até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei e tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez agora estão querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid eles tem pra dar validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que é a quarta fase qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quantas vezes eu falei ratos de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer você não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade virá à toa como está vindo mas sendo mais tarde desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje é senadora hoje é senadora lá pelo Distrito Federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no Sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá alguém ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais ensina mais nada hoje em dia a molecada ela sai sem saber a tabuada sabe sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo que eu vi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filha dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não esqueci dele Marajó e a Damares lançou o programa Abraça Marajó levou a agência da Caixa econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque Marajó está esquecido bem, sofreu pressão da esquerda forte e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó ainda o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abrace Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu, não sei vocês eu, minha mãe é uma cidade pobre é o Dourado Paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos dela, teve sete mas nós perdemos quando era bastante novo todos eles chegaram alfabetizados na escola minha mãe que só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual era o programa nosso? tem um programinha? talvez alguém tenha ainda de alfabetização você digitava a palavra assim, por exemplo aqui A, G, U, A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia o digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses o que o governo fez? acabou nós criamos as escolas cismo-militares inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência porque investiu não é da educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração em São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com a escola civil-militares muitos governadores como de São Paulo e de São Paulo eu acho que criou agora umas 80 escolas para o ano que vem e vai dobrar para 25 escolas civil-militares o que é essa escola? tem ali apenas um os professores normais estão lá e tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por o que? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você que está me ouvindo que a mãe de uma menina de 8 anos você quer que a tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem ela no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você banheiro Unicef que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo ele entrar no banheiro ou ela entra no banheiro está um moleque lá fazendo xixi lá balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio teu são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista o pai é motorista quer ver o filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a ser uma das mais violentas que esse índice de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado a estatística o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem alguma escola cívico-militares não, a prefeitura não tem vamos falar com o Boca Lumpra seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí são nove horas tem três, quatro escolas de cívico-militares Bagé lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquela presidência ele conversava muito comigo ele falou olha, a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que tu arrumava a tua eu arrumava a minha também tá vendo ali aquela foto ali opa 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor ele sempre tinha acompanhado olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que eu tenho uma foto aqui lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro incrível tinha que entrar num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui em Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acha que esses países Inglaterra, França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas, santos bem intencionadas preocupadas com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica como é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que tem 20 anos de PT nós tivemos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com o apoio da ONU com o apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram o Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco-estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o país por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador e eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional sobre que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha ninguém tem o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão né 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso né exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a necessidade interna do nosso país nós temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de ONGs é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha um exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecês lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do Ibama olha o Ibama trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com ONGs nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecês eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você o liso faz na tua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia o IP é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima mas muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrado a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado Vale do Rio Cotingo é um rio aí que dá uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no lado do Rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial aqui dali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda d'água energia hidráulica que no nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena que são a raposa Serra do Sol que cometeram uma barbaridade quando demarcaram a raposa Serra do Sol tá? qual a barbaridade é essa aí? os caras se tivessem demarcado 1% a menos o Rorema continua sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o Rorema importa arroz se você fosse casado com uma indígena tá? ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu o seu subsolo bem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi o Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no vado do Rio Cotigo queremos ele ganhando um roit de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou seu país como disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aí aproximadamente ele tem 80 deputados ele elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ir tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtelar pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito da massagem relaxante ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá um hotel um hotel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações de senado que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que fluiu bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações eu queria entregar aqui algumas algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barriguda ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha é da nora então vai ter um filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz? alguém sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa não sei se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOP aqui do estado do Acre e o pessoal do BOP tem que mandar uma lembrança do BOP para ele em São Paulo é rota lá tem um corre mas tem a rota também a tropa aqui considera com o BOP aqui parada o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o coronel Melo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA com outro nome lá um antro de corrupção olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá o esquema de corrupção foi tudo denunciado ele tomou as previdências tinha 4 mil empurradores de carrinho 4 mil cobrava-se propina de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que daí tinha 200 mulheres e aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse que ela devia ser nota de 200 e assim prostituição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um caso muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapeou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar a ser a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante da polícia militar que ele entregou foi o senador o ass só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregava o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece pessoal fez uma campanha de piques eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Doria uma pra não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Doria na época se você não usasse máscara tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 500 reais para mil reais para 400 um absurdo uma das do piques que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no CESP pensa que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando no carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro pai da Thaís é o meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o piques a mãe do Nelson que é o padrasto da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o piques o que nós aprendemos nos meus 4 anos você voltar a máxima pátria a usar a verde amarela não só em época de seleção se bem que já deixamos há algum tempo a usar a verde amarela fora de seleção a cantar nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar a sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora vacina pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez esteja de prender estamos quase perdidos da nossa liberdade se você discutir entre outras coisas unha eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal porque que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro a Venezuela essas unhas vieram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto em papel você aprendeu os opositores o povo americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árbis não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve um referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Capriles também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula tornou elegíveis os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual tá preso aí esse presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine Enns ex-presidente da Bolívia tá preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda há 30 anos o Daniel Otega os sete estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semi-eleitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem, ela acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos também sendo cassada era automático essa pena acessória inelegibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime se reuniu com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral há outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado um empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse quem do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse quem o João Pedro Stelho do MST bem lembrado aí e aí eu convidei todo mundo convidei os ministros o problema convidei todo mundo pra participar esse setembro que foi um marco fantástico foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem no 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava na Alvorada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pular de fora do condomínio da dor de cabeça a privacidade que as pessoas perderiam eu tinha que ir para a Alvorada proibido porque gasta energia elétrica quando eu disse que o aquecedor eletra uma piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu dou um mergulho na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagens e mais em viagens o pessoal ficar sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro era desperta lá do Alvorada que eu não tinha acesso a dois cartões o que é desperta do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo pra se imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo o ajudante de ordem nunca peguei e deixei com o ajudante de ordem olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo do cartão corporativo tá certo agora o tempo todo acusando de gastar demais dinheiro agora ela gasta do dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora quem quer fazer negócio com o Brasil com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já tá relativizada o MST pode invadir a vontade por aí que não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi eu queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né poxa fiz o joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você nos ouvintes tivesse ganhado você ia comprar um pedaço de terra ou vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100 200 hectares não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo do PT criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já está já está rariando produtos vai no mercado está mais caro o preço das coisas está mais caro você pode ver tem uma grande empresa não fala o nome dela que lá atrás foi muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vão entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção diária produção por segundo 1750 pega o google vê se está certo meu número bota no google para ver se está certo não só aquele cara fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste está abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar para dois alimentação das pessoas mais humildes você vê que eu gosto de ovo também mas presidente assim eu sei que o senhor está gostando do podcast graças a Deus que o senhor está gostando porque está falando está falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas está aí o resultado do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui espera aí espera aí nossa está a produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo um segundo dois mil ovos dois mil está para que dia você não sou pqd sou pqd lembra células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo eu falei mil setecentos cinquenta você vai ter o mais preciso é mil setecentos e quarenta e três tá mas tudo bem mil setecentos ovos por segundo haja galinha aí pessoal e não dá para fazer as considerações finais as considerações finais eu queria as minhas considerações finais é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer por estar aqui mas olha muito obrigado por estar aqui senador Márcio por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é um canal que vai explodir né já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto cuidado que vai quebrar explodir vai ser aposentado inclusive está pegando a ruptura do sistema democrático não está quebrando nada é um negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram depois dele eu quero ir também olha só ligou gente de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto presidencial eu com a Thaís no outro não porque agora o nosso quarto montou uma placa lá quarto presidencial suíte presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai comprar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha né não posso falar tudo é chamada 3i que eu ganhei eu tava chegando uma daquelas ali né ali tá até o Leão você pegou a 3i também? não o senhor não me deu ainda vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i já tava chegando no cercadinho deu um cara que não sei qual a origem dele qual estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada pra ver um homem eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana tô todo arrepiado aqui tia daí eu falei eu sou 3i imorrível os outros 2i não posso falar aqui tá até entregam vivo aqui a medalha 3i olha só olha aí não é pra quem quer não é pra quem pode olha só depois eu vou mostrar pro senhor que eu tenho uma coleção ali ó de medalha mas essa aqui vai ficar num lugar especial né Brasil acima de tudo imorrível clube do Bolsonaro imorrível imorrível e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor sobre o vetor o quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistível também ah tá deixa eu lhe falar uma coisa então agora tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o com o Agostinho na questão ela tá aqui foi a que ele mandou esse presente aqui ela ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume o presidente já acabou não tem mais só não sentiu nem o cheiro do perfume não tem mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado você merece muito obrigado não não obrigado quando você dá um presente não é presente é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz eu só não fico com o sumo porque eu já ganhei a meta pessoal vou passar só a agenda pra o presidente encerrar né e dizer presidente que assim como o perfume que tá vendendo muito acho que eu vou vender as toalhas que ele tá usando lá em casa vou me iluar mas olha só pra dizer aqueles que estão nos prestigiando com a atenção daqui o presidente nós iremos lá pra câmara municipal a sessão está acontecendo lá na FIAAC o presidente vai receber lá o título que foi votado por unanimidade pelos vereadores título de cidadão rio branquense à tarde às 15 horas nós temos lá o seminário sobre segurança pública excelente a partir das 16 horas o ato vamos dizer político partidário mais importante aonde o presidente que é o comandante do PL vai receber vai agasalhar vai acolher o prefeito Tião Bocanon no PL então a partir das 16 horas lá na Praça da Revolução em frente à prefeitura o presidente vai poder falar o povo acriano como ele falou aqui como ele falou lá na Paulista onde nós estávamos e ao mesmo tempo acolher assinando a ficha do prefeito Bocanon é, paraquedas aí salto livre eu só dei um salto livre na verdade era um salto livre com fita longa e dei azar me quebrei todo valeu bacana eu não tenho livre não só foi no gancho mesmo e olha aqui também a faca aí deu o que? na selva? guerra na selva eu sou muito chegado a tomar água no cipó não por isso que não fiz o guerra na selva foi boa essa foi boa essa mas olha tudo bem é difícil é difícil geralmente o cara pega uma malária na verdade sabe o que é pra ser comigo? eu peguei eu nunca falei isso pra ninguém eu peguei uma leste maniose no curso eu escondi a leste maniose no curso porque eles iam me desligar do curso senão eu ia ficar desligado acho que o pessoal agora vai ficar chateado o pessoal do guerra na selva o pessoal do ciclo aí eu passei quando eu cheguei a minha perna já tava assim eu não vou mostrar aqui mas tava um buraco mais ou menos desse tamanho assim tudo comigo mas eu não podia sair porque era questão de honra meu pai tinha sido guerra na selva tinha sido era na verdade era COSAC curso de ações de comandos e guerra na selva então eu tinha que estar lá reconhece a dificuldade do curso você tem que ter muita força de vontade ter resiliência brigar contra você mesmo e realmente quem conclui um curso de guerra na selva paraquedismo comandos forças especiais são pessoas realmente diferenciadas em nosso Brasil o 3U é mais uma brincadeira mas é uma brincadeira saudável né desculpa você vai dizer coronel quem é mais velho que você é doente aqui não pelo amor de Deus só dele tem o lado bom você é mais velho tem o lado bom nós somos de uma geração onde a garotada nascia sem defeito de fabricação traz a surpresa que vocês querem fazer para o nosso presidente pessoal já estou aqui já me aperreando aqui para fazer uma surpresa mas assim eu estou em empate técnico com o senador empate técnico eu sou muito mais ergueiro você está tudo produzindo implantou cabelo botóxico harmonização facial se alis se alis é complicado se alis é complicado não está na fila pronto vamos resolver o mais interessante foi a minha esposa a minha esposa olhou para ele e disse olha o senhor é um homem de muita sorte olha só essa é a surpresa vamos lá parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva Bolsonaro eu queria quebrar aqui o protocolo e pedir para minha esposa sentar aqui na minha cadeira e fazer uma oração uma oração a gente vai ficar sentado por causa do meu rosto eu vou levantar ela vai ficar vai tomar aqui o meu lugar não botei o bafo de leão no bolo não é pessoal não tem bactérias aqui no bolo não é vamos orar então senhor nosso Deus nosso pai nós queremos te dar graças por esse dia senhor nesse momento tão especial onde a gente recebe aqui o nosso presidente o nosso senador obrigada senhor eu te peço a tua bênção especial sobre a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro que o senhor continue guardando protegendo livrando de todo mal guarda senhor ele como a menina dos teus olhos ele e a casa dele no nome de Jesus amém 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 muito bem Deus, pátria, família e liberdade vamos em frente e democracia muito obrigado pessoal vamos terminar aqui o senhor tem as comissões finais já falei então foi são mais ou menos 9 mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente não sabe porque que é longo da de 4 anos vocês cadastravam camisa então num canto vai acabar aí sendo bolonato e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo né mas a gente vive assistindo mais e mais olha uma coisa também é bom pensar o caso de futebol vocês lembram aí que antes de mim jogo de futebol só assistia depois das 9 e meia da noite lembro lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol 6 da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são 2 horas 2 horas de diferença nós acabamos com a corada de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário eram 3 horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso né e agora no Brasil todo nós chegamos a conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico que dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicar talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre ganhou uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina em 3 horas 3 horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que é que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu o presidente Bolsonaro por isso essa pressão toda em cima dele também a acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns da Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu não sei o que e o Lula falando quer levar trocar roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali no lago não é uma piscina é um espelho dado que tem ali na frente e o pessoal começou a jogar moedinha muita gente então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recibo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos recibo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da polícia federal que estava naquele inquérito importunação não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas a ver mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação cetácea no caso baleia não ele falou diz conheço diz conheço foi o primeiro e outra pena de 2 a 5 anos de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraqués da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por que? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso ai mas deixa eu te perguntar uma coisa o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de tv pequeno número de tv eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia ele tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações lá do secretário de segurança da época e eu lembro quando o mundo desce tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Lafayette falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu tá em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem teve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meu entender foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começavam os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estar de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estar de sítio o presidente convoco os conselhos da república da defesa quem são essas pessoas é presidente da câmara presidente do senado é líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo para o parlamento se o presidente pode publicar o decreto do estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar você é o senador esse deputado se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direita não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque para quem é mais velho não foi encontrado nada como é que estão sendo condenados? atentado violento ao estado democrático de direita não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar mas o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que tiveram problema nas eleições isso envolvendo o presidente porque eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse me tá tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no congresso nacional eu queria aproveitar o presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando tocou o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thais a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro que é um setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente e um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não o anão você está sendo legal no seu famoso mas num verme diplomático um verme diplomático um cara que que fala que o exército é de israelense ao reagir a terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requer de crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai pro chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC 390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então um cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre prestou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca nos ações difíceis perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque fertilizante está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o PUT você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí por segundo isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei me dá seis meses aí a negociação prosseguiu não sei como é hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda por lá de lá então fizemos um contato com o PUT fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia aí tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompessemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto é que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil tá repito quero paz tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta para o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte país lá de cima fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na eminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente passamos a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo bolsa família se alguém não produzir não rodar economia não vai ter dinheiro para pagar bolsa família alguém acha que é só botar casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho o Millet pegou a Argentina a função econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo com o nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídio em termos absolutos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiriços enfim a que se deve isso como é que o senhor pode explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 era aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega os estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula, Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que nem existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores, atiradores e colecionadores isso ajudou também o pessoal muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora em uma fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali para casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez do contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadus ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega você já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha só lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar sua arma e entregar para eles eu lembro eles passaram com o rolo compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano esse é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do Estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que ele está aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública você pega o Estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que você fez ontem o que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá para ele dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aquilo nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para saber que não seja verdade que o cara antes foi para o Mundo Mar na satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade ou parece que é verdade mas não quero para identificar eles ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa a política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se desconstrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe matar voada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão de segurança está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados nus e tem desses nus tem gente de menor idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exerceram desse serviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha entrezendo para que ela queira ir para esse lado de humana a vida dela ela vai decidir a vida dela e ela vai chegar na sala e dizer olha encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus é para onde vai ao Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Nayib Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa para comentar se elegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 eleitados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar não na minha época eu me destacava teve um concurso para a Academia Resende Academia das Aguilhas Negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então eu tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decorava a fórmula eu procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 decreto PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem seu cara entendeu tocou 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 o bar então nesse PNDH3 além do 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com o apêndice ele faz xixi em pé mas ele pode no futuro mudar chamados trans ah eu sou trans pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar o coronel do F4P é um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado à Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o sudache entendeu não podia ter velcro tinha que ser letra maior e costurado para evitar você tirar aquilo então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara está do lado dos empregados nunca está do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra está todo mundo desempregado está quebrando muita empresa o Brasil está fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema disfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião chega para o espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que eu errei por que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda o país assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que está nos assistindo usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda da extrema direita desculpa aqui da extrema direita é Deus, Pátria, Família você falar em Deus, Pátria, Família você é extremista agora a extrema esquerda está o atual presidente que se nega a declarar o Hamas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso usou os cofres públicos para comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional iniciativa do presidente da república Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de um bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de um bilhão de reais só da covid só alguns dados da covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou um real para comprar vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha que ter comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala tinha que ter comprado não, não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai pra trás você cai pra trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu e eu não posso ficar eu não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta do parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar se vai pra cadeia se vai falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica chegou uma pessoa aqui que alguém pode chegar mais perto da céu etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai atender esse médico é o senador habitar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez não sei agora estão querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid de presença da Pfizer eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está fácil qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não venha jogar pedras em mim não venha jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade vira à tona como está vindo mas sendo mais sério desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali um caso do Marajó Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje senadora hoje senadora lá pelo distrito federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá eu ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais nem ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sabe sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filha dessa menina essa menina é filha de quem? vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraça e Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó está esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora já é atona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó ainda o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abraça e Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu não sei vocês né eu minha mãe é uma cidade pobre é o Dourado Paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos dela teve sete mas não perdeu porque ela era bastante novo todos aí chegaram alfabetizados na escola minha mãe só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo tá a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual é o programa nosso tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia o digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando se alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses o governo fez acabou nós criamos as escolas cifro-militares inspirado em quem nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência porque investiu não é da educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cifras militares muitos governadores como de São Paulo o Brasil já criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escolas cifras militares o que é essa escola? tem apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem de um banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você a tua banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero a minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo ele entrar no banheiro ou ela entra no banheiro e está um moleque fazendo xixi balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio é ter os seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus que é meu filho motorista o pai é motorista que é meu filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência a respeito da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a segunda das mais violentas quem existe violência é o número de mortes por 100 mil habitantes lá tem menos de 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morto por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado o estado de chão é o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não, a prefeitura não tem vamos falar com o bocalão seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem três, quatro escolas cívico-militares Bagé lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquela presidência que conversava muito comigo falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que eu arrumava tudo eu arrumava a minha também está vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor serviu ele sempre já acompanha olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui na Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica que é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram o Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs a Isa por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo do estado muito mais e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador e eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso, né? ah, tem gás não, exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou, na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas maior que Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né? fertilizante nós temos na Foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade interna do nosso país então temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de Hongs é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo que eu vou te dar aqui quando eu assumi os pareceres lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do IBAMA olha o IBAMA trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o ENGs nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecis eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisse faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia Wipi é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima mas muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a fria sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Roraima não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado vale do rio Cotingo é um rio aí que dá uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no vale do rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial aqui dali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena e são a raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando demarcar a raposa Serra do Sol tá qual a barbaridade é essa aí os caras se tivesse demarcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com uma indígena tá ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo tem como riquíssima e energia hidráulica como riquíssimo também que o governador Denaro tá fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi é o Deilson que tá comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho tá lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União pro Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no vado do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou seu país como disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aí aproximadamente ele tem 80 deputados elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ele tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtelar pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá uma tela dentro qualquer hora antes das suas considerações cidades que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações cidades eu queria entregar aqui algumas algumas pessoas mandaram presente pro senhor em relação a 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou pro senhor o filho do nosso fazendeiro Gordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barribunda ainda por acaso ela tá querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que tá cansado de ser feliz o que ele faz? o que ele sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui a dona Nádia que mandou também aqui pro senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo o avião domingo retornando pra Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa se você tá vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE pra ele em São Paulo é rota né? lá tem o COE mas tem a ROPE também a tropa aqui considera com o BOPE o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o Coronel Melo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá um antro de corrupção nossa olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção foi tudo denunciado ele tomou as previdências tinha 4 mil empurradores de carrinho 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que daí tinha 200 mulheres e aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse porque ela devia ser nota de 200 e assim proscrição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um cara muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa para dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver em outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar a CEA GESP dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa o senhor tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante na polícia militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que pagar bem lembrado bem lembrado o que acontece o pessoal fez uma campanha de PIX eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Dória uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é pastel usando máscara? fica uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Dória na época se você não usasse máscara você tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 500 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do PIX que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho não sei a GESP pensa que eu falei agora empurradora de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro como é o senhor o pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro o pai da Thaís é humilde um pastor foi lá e fez o PIX a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o PIX o que nós aprendemos nos meus 4 anos você voltar a mais uma pátria a usar verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos algum tempo a usar verde e amarelo fora de seleção a cantar nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor da família as nossas relações internacionais as suas riquezas é realmente amar a sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez deve empreender estamos quase perdidos da nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? a Venezuela essas duas que eram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que ela é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto em papel se aprendeu os opositores o americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árvios não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que esteve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada um tal de Caprilo também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o ditador Maduro amigo do Lula tornou indiregível os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual está preso a ex-presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine Ennis ex-presidente da Bolívia está preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário que manda há 30 anos o sete estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semelitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem, acabou sendo caçada a caçação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos mensando caçada era automático de sapinha na assessora e ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reuniu com embaixadores o que eu fiz é crime de se reuniu com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral a outra outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Stegger do MST bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo pra participar do 7 de setembro que foi um marco fantástico foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live de onde eu morava na morada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pular de fora do condomínio da dor de cabeça a privacidade que as pessoas perderiam eu tinha que morar na morada proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o aquecedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu dou mergulho na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais viagens e mais viagens o pessoal ficar sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões tá certo isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro é a despeda lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é a despeda do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo pra se imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem eu nunca peguei e deixei com o ajudando de ordem olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tá tomar em cerveja tá eu não havia uma não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo tá certo agora o tempo todo acusando de gastar demais nisso agora é gastar do dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e o que que faz o negócio com o Brasil? com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já tá relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi né? queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né? poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você ela nos ouvir tivesse ganhado você ia comprar um pedaço de terra? ou vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que o juiz o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já está já está rariando produtos vai no mercado está mais caro o preço das coisas está mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás foi muita coisa errada depois lava jato anisciou todo mundo etc vão entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de asas produção por segundo 1750 pega o google vê se está certo meu número bota no google para ver se está certo não só aquele cara fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste está abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente a alimentação das pessoas mais humildes é que eu gosto de ovo também né mas presidente assim eu sei que o senhor está gostando do podcast graças a Deus que o senhor está gostando porque está falando está falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas está aí o resultado do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo um segundo dois mil ovos dois mil você vai parar que diz ou não sou pqd sou pqd você lembra qual está o livro do 2000 células infladas opa flare com a produção de 1700 ovos por segundo falei 1750 você vai ter o mais parecido é 1743 mas tudo bem 1700 ovos por segundo haja galinha aí pessoal e não dá para fazer as considerações finais as considerações finais é agradecer a deus acima de tudo e agradecer ele é mais é mais novo mas olha muito obrigado viu presidente por estar aqui senador máximo por essa oportunidade pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente Bolsonaro é o canal que vai explodir já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto não está quebrando nada é o negócio chique se você inaugurar aqui com o presidente Bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me engajaram depois dele eu quero ir também olha só ligou gente de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto sem você não eu com a Thaís no outro não porque agora o nosso quarto montou uma placa lá quarto presidencial suíde presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo chamada 3i que eu ganhei eu estava chegando uma daquelas ali você pegou a 3i também? não o senhor não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i eu estava chegando no cercadinho deu um cara que eu não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada para ver um homem eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana estou todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i imo horrível os outros 2i não posso falar aqui até entrega ao vivo aqui a medalha 3i olha só não é para quem quer não é para quem pode eu digo depois eu vou mostrar para os senhores que eu tenho uma coleção ali de medalhas mas essa aqui vai ficar num lugar especial Brasil acima de tudo imorrível o grupo do Bolsonaro imorrível não é para o resto não e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegia o senhor sobrevitorialmente quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistindo também deixa eu lhe falar tem um assessor nosso aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com com o com o Agostinho na questão ela está aqui foi a que mandou esse presente aqui ela estava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor estava aqui ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais o pessoal não sentiu nem o cheiro do perfume nunca mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não se interessa muito obrigado obrigado quando você dá um presente não é presente esse é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz esse aqui é o do Galo as pessoas deram do Aro no acervo que tem a presença são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente não sei porque é longo de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar sendo embolorado e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo né mas a gente vive assistindo mais e mais mas olha uma coisa também é bom pensar no caso de futebol vocês lembram que antes de mim jogo de futebol só assistia depois das nove e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas duas horas de diferença nós acabamos com o horário de verão então ajudou vocês que quando chegava aquele horário era três horas de uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos à conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicar talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre deu uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet para fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que é que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco ele me elegeu tem um filho meu que foi meu o maqueteiro me elegeu elegeu Carlos Bolsonaro por isso essa pressão toda em cima dele também acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michele desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade atona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns à Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu e o Lula falando quer levar trocar roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por quase 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali do lago não é uma piscina é um espelidário o espelidário o pessoal começou a jogar moedinha lá muita gente então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu um dois sacos grande e ela doou com recíbo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recíbo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo e não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da Polícia Federal que estava naquele inquérito importunação não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas a ver mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação de cetácea no caso baleia não ele falou diz conheço diz conheço foi o primeiro e outra pena de 2.500 de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraquê a cidade da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa eu só não vou falar isso daí mas o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia ele tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve a essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que em uma das paradas LGBT tinham 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações da do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu tá em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio e depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem esteve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que não me entendei foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começavam os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio? o presidente convoca os conselhos da república e da defesa quem são essas pessoas? é presidente da câmara presidente do senado é líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça há umas 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar vão ser os seladores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos de penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direitos não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque pra quem é mais velho não foi encontrado nada como é que estão sendo condenados? atentado violento ao estado democrático de direitos não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar mas o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar uma fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que eram problemas nas eleições isso envolvendo o presidente porque eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate do congresso nacional eu queria aproveitar a presente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando estou com o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thais a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro que é um setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não, não, você está sendo legal não, você está sendo legal não, você está falando num verme diplomático um verme diplomático um cara que que fala que o exército é de israelense ao reagir a terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte de crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai pro chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então um cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro do mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois um bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca nos ações difíceis perante o mundo como você falou em Putin no início de 22 a ministra 13 Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o PUT você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1.750 ovos está aí no Google aí um segundo isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis meses a negociação prosseguiu não sei como é está hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda para o lado de lá então fizemos um contato com o PUT fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia e tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto é que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou o presidente do Brasil repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta com o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte os países lá de cima fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na eminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele bala essa cabeça ele concorda então logicamente somos um passando a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo bolsa família se alguém não produzir não rodar economia não vai ter dinheiro para pagar bolsa família alguém acha que é só botar a casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho o Milley pegou a Argentina a Associação Econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médio a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo no nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídios em termos absurdos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiristas enfim a que se deve isso como é que o senhor pode me explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega os estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você come um fuzil dois dias depois leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que nem existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores, atiradores e colecionadores isso ajudou também o pessoal muita gente comprou armas potentes e no campo quase nem existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora em uma fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali para casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas ele está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa em 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado e o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadus ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega você já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais armas tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar sua arma e entregar para eles eu lembro eles passarem com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano isso é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua polícia militar e polícia civil lá do estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante da segurança pública você pega o estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar aqui qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul muitos acrênios também e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e especial a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra só por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado? você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que que você fez ontem? o que que você tomou? ficou até que horas? tomou algum comprimido esquisito? você é viciado? fumou? dá o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para saber que isso é verdade que o cara antes foi para o Mundo Mar na satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entender ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah, o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah, o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão da comissão de segurança está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calores pelados nus e tem desse nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para esse lado humano na vida dela ela vai decidir a vida dela e ela vai chegar na sala de aula e encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus do céu para onde vai o Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Nayib Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa para comentar se reelegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem Senado é só Câmara só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 deputados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior né que a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para eu estudar não na minha época que eu me destacava teve um concurso para a Academia Resende Academia das Agulhas Negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado tá entrei tá então tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decolava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chamava PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos Terceira Versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens tá lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero? você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros né? temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis? quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem o seu cara entendeu tocou 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 o barco então nesse PNDH3 além do 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com o apêndice ele faz xixi em pé como assim dizer mas ele pode no futuro mudar os chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel do 40 pms sim um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado a Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o Sudachi entendeu não podia ter velcro tinha que ser eleita maior e costurado para evitar você tirar aquilo então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a política da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabiliza alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema desfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei por que que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda o país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que está nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda olha uma das bandeiras desculpa aqui é Deus, Pátria, Família pode eu falar em Deus, Pátria, Família ser extremista agora extrema esquerda vai botar o presidente que se nega a declarar o Ramas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal de hoje em janeiro tem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saídinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saídinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saídinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres para comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional a iniciativa do presidente da república Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da covid só alguns dados da covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a covid no nosso governo sempre a vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos a obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou o 21 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos que foram recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala tinha que ter comprado não, não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai para trás você cai para trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu e eu não posso não poderia acar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta para o parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas que estão acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar você vai para a cadeia se você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica chegou uma pessoa aqui que alguém pode chegar mais perto da selva com uma doença que você não sabe o que é e quem vai atender esse médico é o senador Bittar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez agora estão querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo obrigada estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid por exemplo da faixa eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que é a quarta fase qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade vira à toa como está vindo mas sendo mais sério desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvendo a região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali um caso do Marajó o Marajó a Damares foi nossa ministra da mulher hoje a senadora hoje a senadora lá pelo Distrito Federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá eu ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais nem ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam e eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem? vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas na esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraça e Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto INSS em embarcações da Caixa também lá começou a integrar Marajó ao Brasil porque Marajó não é esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora já é à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abrace Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu não sei vocês eu minha mãe é uma cidade pobre é o dourado paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos dela teve sete mas nós perdemos quando eu era bastante novo todos aí chegaram alfabetizados na escola minha mãe só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual é o programa nosso? tem um programinha talvez alguém tenha ainda de alfabetização você digitava a palavra por exemplo aqui A-G-U-A daí apertado o botão água então você lia aqui água e paga ou você falava água aparecia o digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando se alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses o governo fez acabou nós criamos as escolas círculo-militares inspiradas em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência porque investiu não é da educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com a escola de ser militares muitos governadores como de São Paulo em São Paulo eu acho que criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escolas de ser militares o que é essa escola coronel? tem apenas um os professores normais são lá e tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que a tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem ela no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro ali está um moleque de 15, 18 anos vendo ela estar no banheiro ou ela entra no banheiro tal moleque lá fazendo xixi lá e balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio é ter os seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista o pai é motorista quer ver o filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil aqui na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a segunda das mais violentas quem existe violência é o número de mortes por 100 mil habitantes lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado essa atividade o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não tem vamos falar com o Boca Lom seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem três, quatro escolas cívico-militares Bagé eu lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquela época o presidente conversava muito comigo falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que está arrumando a turra eu arrumava a minha também está vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu em um quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu em um quartel que o senhor serviu ele sempre acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro incrível já está no assunto com o presidente acho que termine nós estamos na Amazônia aqui Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra, França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas, santas bem intencionadas preocupadas com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica que é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que tem 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil frágil tem o estado paralelo das facções do marco-estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o país por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador? eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso não, exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas lá em Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado nove mil indígenas nove mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade interna do nosso país então temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de rongues é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecês lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do IBAMA olha o IBAMA trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o NG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecês eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você o liso faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia o IP é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado vale do rio Cotingo é um rio aí que dá uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água inovado no rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial que está ali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá? porque é uma terra indígena e são a raposa e a serra do sol que cometeu uma barbaridade quando demarcar a raposa e a serra do sol qual a barbaridade é essa aí? os caras se tivessem demarcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com um indígena ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo bem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho nós estamos entrando lá em Rolema que nós queremos um Rolema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rolema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou seu país como disse para você eu peço que o pessoal veja na internet aproximadamente ele tem 80 deputados elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi para ele tomar o cara o cara furtou o celular para tomar cerveja lá não tem cerveja não tem furtelar para tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu isso no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas aí um dos últimos o último governador do Maranhão tá ele botou no presídio lá um motel um motel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações que eu queria entregar aqui algumas algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou pro senhor filho do nosso fazendeiro cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barribunda ainda por acaso ela tá querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que tá cansado de ser feliz o que ele faz alguém sabe aí não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nádia que mandou também aqui pro senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando pra Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa é não sei se você tá vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE pra ele São Paulo é rota né lá tem o COE mas tem a ROPE também a tropa aqui considera com o BOPE o nosso pré-candidato a vice-prefeita em São Paulo é o Coronel Belo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase 3 anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá um antro de corrupção nossa olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção foi tudo denunciado tudo dele tomou as previdências tinham 4 mil empurradores de carrinho 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que tem tinha 200 mulheres e aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os box que você alugava pra você descarregar teu material lá também era preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse o que a gente ia ser no rotino de 200 e assim proscrição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um caso muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver em outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar ser a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa polícia só tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante lá da polícia militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece o pessoal fez uma campanha de Pix eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Dória uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é que é comer pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Dória na época se você não usasse máscara você tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 15 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do Pix que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no CERJESP é isso que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro como já sou o de Fimati meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o Pix a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o Pix o que nós aprendemos nos 4 anos você voltar a massa da pátria a usar o verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos algum tempo a usar o verde e amarelo fora da seleção a cantar nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora vacina pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre a vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez seja de prender estamos quase perdidos da nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? a Venezuela essas urnas que eram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que ela é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto de papel você aprendeu os opositores o povo americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Águia não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Capriles também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula tornando elegíveis os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual está preso a ex-presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine Enns ex-presidente da Bolívia está preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda 30 anos né o SES estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semi-eleitoral da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem ela acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos tá meia sendo cassada era automático essa pena acessória ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também reunido com embaixadores o que eu fiz é crime de reunir com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral a outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Stenger do MST bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo pra participar desse setembro que foi um marco fantástico foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live de onde eu morava eu morava na morada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagina 50 pessoas da segurança minha pro lado de fora do condomínio da dor de cabeça a privatidade que as pessoas perderiam eu tinha que morar na morada proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o crescedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu tô mergulhando na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagens e mais em viagens o pessoal ficar sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pancada tem 3 cartões corporativos 3 um é usado para viagens porque o pessoal que vai comigo são dois aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é para pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro é a despeda lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é a despeda do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo para se imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem nunca peguei e deixei com o ajudando de ordem olha o que eu paguei para ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma rigidez não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão para a imprensa já dei para a imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo está certo agora o tempo todo está acusando de gastar de mais dinheiro agora está gastando o dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem para o Brasil nada de bem vai lá fora e o que é fazer negócio com o Brasil com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já está relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi queria ter ganho a Mega Sena de ontem para hoje era 50 milhões né poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você você ia comprar um pedaço de terra ou eu vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai para a comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse para você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já está já está rariando produtos vai no mercado está mais caro a empresa das coisas está mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás fez muita coisa errada depois lava jato anisciou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de asas produção por segundo 1750 pega o google vê se está certo meu número bota no google para ver se está certo só aquele cara fica falando o número da vontade se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste está abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente ia passar para dois alimentação das pessoas mais humildes você vê que eu gosto de ovo também mas presidente assim eu sei que o senhor está gostando do podcast graças a Deus que o senhor está gostando porque está falando está falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas está aí o resultado do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí peraí nossa produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo por segundo dois mil ovos dois mil tem a praquedia sou pqd sou pqd lembra sou pqd estou entendendo células infladas opa flare com a produção de 1700 ovos por segundo falei 1750 você vai ter o mais parecido é 1743 mas tudo bem 1760 por segundo haja galinha aí pessoal e não dá pra fazer as considerações finais as considerações finais eu queria agradecer a Deus acima de tudo e agradecer ele é mais mas olha muito obrigado viu por estar aqui senador mais por essa oportunidade pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é o canal que vai explodir já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto não dá pra quebrar explodir inclusive não tá quebrando nada é um negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa não porque agora o nosso quarto montou uma placa lá o quarto presidencial o seguinte presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo é chamada 3i que eu ganhei eu tava chegando uma daquelas ali né eu tô ali ó você pegou a 3i também? não o senhor não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i eu tava chegando no cercadinho eu dei um cara que não sei qual a origem dele qual o estado ele falou eu nunca acordei de madrugada pra ver um homem eu acho que esse cara eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana tô todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i imorrível os outros 2i não posso falar aqui até entregam vivo aqui a medalha 3i olha só não é pra quem quer não é pra quem pode depois eu vou mostrar que eu tenho uma coleção ali ó de medalha mas essa aqui vai ficar no lugar especial Brasil acima de tudo imorrível do Bolsonaro imorrível 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 e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí né qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe proteger e Deus lhe proteger o senhor sobreventualmente o quarto i? depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistindo também deixa eu lhe falar uma coisa agora tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o Agostinho na questão ela tá aqui foi a que mandou esse presente aqui ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais o pessoal não sentiu nem o cheiro do perfume muito mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não se interessa muito obrigado não não obrigado quando você dá um presente não é presente é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz esse aqui é o do Galo as pessoas deram no acervo que tem a presença são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente não sabe não tem camisa só porque que é longo da de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar isso de um bolorato e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo né mas a gente vive assistindo mais e mais olha uma coisa também é bom pensar no caso de futebol vocês lembram aí que antes de mim jogo de futebol só assistia depois das nove e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas são duas horas de diferença nós acabamos com a com o horário de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui era três horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso né e agora no Brasil todo nós chegamos a conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil né o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicados talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como um todo ganhou o Acre deu uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina em três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa eu esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet para fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que é que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como rega mente quando você fala liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu o presidente da república por isso essa pressão toda em cima dele também a acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móvel no Alvorada Bolsonaro e Michele desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns da Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitada olha tinha um móvel aqui que desapareceu e o Lula falando quer levar trocar roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali no lago não é uma piscina é um espelotáculo e o pessoal começou a jogar moedinha muita gente estando então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recibo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recibo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo e não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da Polícia Federal que estava naquele inquérito não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas mais uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importuna cetácea no caso baleia ele falou diz conheço diz conheço foi o primeiro e outra pena de 2.500 de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraquê as idades da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de tv pequeno número de tv eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografias da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é o capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações da do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa o claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem de predação se bem que tem muita de inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo porque tem gente que nem teve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meu entender foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começavam os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio o presidente convoca os conselhos da república da defesa quem são essas pessoas é presidente da câmara presidente do senado é líder da minoria da maioria comandante de força líder da justiça há mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter lá vai ser obitar vão ser os seladores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar assim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe claro que não isso é golpe e fica insistindo o tempo todo em golpe que negócio é esse é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direitos não foi encontrado nenhuma arma de fogo nenhum estilingue nenhum bodoque para quem é mais velho não foi encontrado nada atentado violento ao estado democrático de direito não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar uma fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda condicional e em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que eram problemas nas eleições isso envolvendo o presidente que eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em três instâncias por nove juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei três vezes naquele evento quando estou com o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thais a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá é verdade e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos quatro anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro como setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente e um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não você está sendo legal nós nos formamos num verme diplomático um cara que que fala que o exército de israelenses ao reagir a terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requer de crueldade tá comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper a relação com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai pro chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então o cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça todo mundo fala que as pessoas os judeus os israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca uma situação difícil perante o mundo como você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida de dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com o PUT você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar um negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis meses aí a negociação prosseguiu não sei como é está hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda para o lado direito então fizemos um contato com o PUT fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia e tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos dessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil tá repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta para o seu povo aqui ampliamos com a Teresa Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é organização do tratado do Atlântico Norte os países lá de cima fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na iminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente somos um passando a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão é você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo bolsa família se alguém não produzir não rodar economia não vai ter dinheiro para pagar bolsa família alguém acha que é só botar casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho o Milley pegou a Argentina a função econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médio a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo com o nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídios em termos absolutos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiriços enfim a que se deve isso como é que o senhor pode explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 era aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega uns estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que não existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também o pessoal muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora numa fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali para a sua casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro uma fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa de 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadus ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem eu lembro isso muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega o senhor já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles eu lembro eles passaram com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano esse é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando ele tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do Estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo o policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública você pega o Estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e a especial a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado porque o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por quê por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vai para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que você fez ontem o que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá para te dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o mundo numa satélite de Brasília ali entregar para os alunos duzentos reais mil pé de meia dando duzentos reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da nona série do ensino fundamental quinze anos de idade sete vezes oito não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de negócio não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão de segurança está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calores pelados, nus e tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para esse lado humano na vida dela ela vai decidir a vida dela ela vai chegar na sala de aula e encontrar os marmanjos até o professor peladão que pipoca é essa mas a gente vai ao Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naib Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa que comentar ele se reelegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 eleitados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo pior é que a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para eu estudar não na minha época eu me destacava teve um concurso para a academia em resíduos acadêmicas 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decolava a fórmula porque eu estava a saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chamado PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos Terceira Versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero? você é homem sua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis? quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aqui nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem o seu cara entendeu tocou 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 o barco então nesse PNDH3 além do 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice ele faz xixi em pé vamos assim dizer mas ele pode no futuro mudar os chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel da PNDH3 um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado a Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o sudache entendeu não podia ter velcro tinha que ser letra maior e costurado para evitar você tirar aquilo então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar um problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é sinal que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho pode mudar até pra empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabiliza alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema disfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei por que que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda o país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que tá nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda olha uma das bandeiras desculpa aqui é Deus, Pátria, Família pode falar em Deus, Pátria, Família ser extremista agora extrema esquerda tá o atual presidente que que se nega a declarar o ramasco como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o PSOL de hoje em janeiro tem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna pra defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parêntese mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos pra comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do congresso nacional iniciativa do presidente da república Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o estado deixou de pagar pra União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era pra gastar conforme fosse a prioridade do estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da covid só alguns dados da covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a covid no nosso governo sempre vocês dois que estavam nos ouvindo não foi fácil a covid lamentamos as mortes todas agora o que foi difícil e eu falei a verdade nós compramos para obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que um visa autorizou então o pessoal fala que tinha que ter comprado não, não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai para trás você cai para trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu eu não posso ir a casa não poderia ir a casa com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lei a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsáveis e comigo mandamos a proposta para o parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas que estão acontecendo atualmente porque você não pode tem certas coisas se você falar você vai para a cadeia você vai falar em vacina em unha eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui por exemplo um cara aqui que alguém pode chegar mais perto da selva com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai quem que vai atender esse médico é o senador é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez não sei agora estamos querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid por exemplo da faixa eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é teta não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está fácil qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade vira à tona como está vindo mas sendo mais sério desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó o Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje a senadora hoje a senadora lá pelo distrito federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família quem fala Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais nem ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida ele em Marajó e ainda mais no seu programa abraço em Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó está esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora já é a tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó ainda o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abrace Marajó como o Lula acabou com a secretaria de alfabetização eu não sei vocês né eu minha mãe é uma cidade pobre é um dourado paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos ela teve sete mas não perdemos porque ela era bastante novo todos eles chegaram alfabetizados na escola minha mãe que só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual é o programa nosso? tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água tá ou você falava água aparecia digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizar dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses e o governo fez acabou nós criamos as escolas cívico-militares tá inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás tá lá em cima mas isso é uma potência tá porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cívico-militares muitos governadores como de São Paulo eu acho que criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escola cívico-militares o que é essa escola coronel? tem apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagina você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem de ir no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você a tua banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo entrar no banheiro ou ela entra no banheiro está um moleque lá fazendo xixi lá balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus que é meu filho motorista o pai é motorista que é meu filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a segunda das mais violentas que esse tipo de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes perfeito lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado essa tia o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívicos militares apesar do governo ter acabado com as escolas cívicos militares a prefeitura tem uma escola cívica militar não tem vamos falar com o Boca Lumpra seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem nove horas tem três, quatro escolas militares Bagé lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquele presidente ele conversava muito comigo ele falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quarteto que tu arrumava tudo eu arrumo a minha também tá vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor serviu ele sempre já compartilhou olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente acho que termine nós estamos na Amazônia aqui Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica que é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o Paísa por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional sobre que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso né ah tem gás não exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas não é que Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade inteira do nosso país então temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de rongues é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do Ibama olha o Ibama trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o NG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisse faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc né e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara Silvia Waipi é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Roraima não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar aí um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado vale do rio Cotigo é um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no vale do rio Cotigo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial que está ali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte e o nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena e são a Raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando demarcaram a Raposa Serra do Sol qual a barbaridade é essa aí os caras se tivessem demarcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com uma indígena tá ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo tem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro tá fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi o Macuxi é o Deilson que tá comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho tá lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União pro Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Boqueler que mudou seu país como eu disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aí aproximadamente ele tem 80 deputados ele elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ele tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtou celular pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou o seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão tá ele botou no presídio lá um motel um motel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações de dados que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e eu fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações mais eu queria entregar aqui algumas algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barrigudo ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz? alguém sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo o avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa é não sei se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE para ele em São Paulo é rota né lá tem o COE mas tem a ROPE também a tropa aqui considera com o BOPE que parada o nosso pré-candidato a vice-prefeita em São Paulo é o Coronel Bela Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEA outro nome lá um antro de corrupção olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção foi tudo denunciado ele tomou as previdências tinham 4 mil empurradores de carro 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que daí tinham 200 mulheres e aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse porque ela devia ser nota de 200 e assim prostituição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um caso muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou matou o renome lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar ser a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa só tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante na polícia militar que ele entregou foi o senador o Acese só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece peça a fazer uma campanha de piques eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Doria uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Doria na época se você não usasse máscara tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 15 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do piques que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no CESP é isso que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro como é o senhor de Timar meu sogro essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o piques a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o piques o que nós aprendemos nos 4 anos você voltar a máxima pátria a usar verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos algum tempo a usar verde e amarelo fora de seleção a cantar nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas tá é realmente amar sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizada se você discutir vacina aqui agora vacina pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou etc e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma muda talvez deve empreender estamos quase perdidos a nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal porque a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro a Venezuela essas duas vieram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto em papel só prendeu o apositor o americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árabes não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Caprins também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula tornou elegível os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual tá preso a ex-presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine ex-presidente da Bolívia tá preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda há 30 anos né o Sércio estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semelitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment se reuniu e pediu para eles que o processo de impeachment não fosse para frente acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos mensando cassada era automático de sapinha na assessora ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime de se reunir com embaixadores e eu convidei para participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral a outra outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Stenger do MST bem lembrado eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo para fazer esse tempo que foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pular de fora do condomínio da dor de cabeça a privacidade que as pessoas perderiam eu tinha que morar no namorado proibido porque gastam energia elétrica quando eu desliguei o aquecedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu dou um mergulho na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá com o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais viagens e mais viagens o pessoal fica sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são dois aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro é a despesa lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é a despesa do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo que você pode imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem nunca peguei e deixei com o ajudando de ordem olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero e nunca gastei um centavo no cartão no corporativo tá certo? agora o tempo todo tá acusando de gastar demais agora tá gastando o dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e o que que faz o negócio com o Brasil? com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já tá relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi né? queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né? poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você você ia comprar um pedaço de terra ou eu vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já tá já tá rariando produtos vai no mercado tá mais caro o preço das coisas tá mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás fez muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de asas produção por segundo 1750 pega o google vê se tá certo meu número aí bota no google aí pra ver se tá certo só aquele cara fica falando o número da vontade não tá certo se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste tá abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar pra dois alimentação das pessoas mais humildes vê que eu gosto de ovo também né mas presidente assim eu sei que o senhor tá gostando do podcast graças a Deus que o senhor tá gostando porque tá falando tá falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas aí tá aí o resultado aí do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 nossa tá a produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo ah aquilo ali é por segundo né por segundo dois mil ovos dois mil tem pra que diz ou não sou pequedeiro sou pequedeiro sou pequedeiro células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo eu falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais parecido é mil e setecentos e quarenta e três tá mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo haja galinha aí pessoal viram dá pra fazer mas olha as considerações finais as considerações finais eu queria a minha consideração é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer ele é mais novo então fala mas olha muito obrigado viu por estar aqui senador mas por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é o canal que vai explodir já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto inclusive não tá quebrando nada é o negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram depois dele eu quero ir também ligou gente de vários estados agora na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto não esqueceu não é você eu com a Thaís no outro não porque agora nosso quarto montou uma placa lá quarto presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo chamada a 3i que eu ganhei eu tava chegando uma daquelas ali o teu ali chegou a 3i também não o senhor não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i eu tava chegando no cercadinho deu um cara que não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada para ver um homem eu vi eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana tô todo arrepiado aqui tia daí eu falei eu sou 3i imorrível os outros 2i não posso falar aqui até entregam vivo aqui a medalha 3i olha só não é pra quem quer não é pra quem pode depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma coleção ali de medalhas mas essa aqui vai ficar num lugar especial Brasil acima de tudo imorrível grupo do Bolsonaro imorrível e o que? outro i? e outro i e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor sobrevitorialmente quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você possa ser irresistindo também deixa eu lhe falar uma coisa tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 a Agostinha na questão ela tá aqui foi a que ele mandou esse presente aqui ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que isso tava aqui ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais não sentiu nem o cheiro do perfume não tem mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não se interessa muito obrigado obrigado quando você dá um presente não é presente esse é um sinal de reconhecimento fico feliz esse aqui é o do galo as pessoas deram doaram no acervo que tem na presidência são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente tem camisa mas por que é longo dar de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar sendo bolorado e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo mas a gente vive assistindo é bom pensar no caso de futebol vocês lembram antes de mim jogo de futebol só assistia depois das nove e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui no fuso são duas horas duas horas de diferença nós acabamos com a hora de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário eram três horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos a conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicar talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre ganhou uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa quase acompanha eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como rega mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu o presidente Carlos Bolsonaro por isso essa pressão toda em cima dele também a acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns da Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu não sei o que e o Lula falando quer levar trocar roupa de cama precisa levar embora a cama como se fosse levar mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por quase 2.300 reais nossa mãe porque no final de dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali do lago não é uma piscina é um espelidário que tem ali na frente o pessoal começou a jogar moedinha muita gente então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recíbo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recíbo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da polícia federal que estava naquele inquérito importunação não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas a ver mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação de cetácea no caso baleia não ele falou disse com isso foi o primeiro e outra pena de 2.50 de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraqués da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio tem motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor não vou falar isso daí mas o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia ele tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações lá do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu tá em cima do 8 de janeiro que um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio e depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem teve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meio de ele foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista como estavam os depoimentos de dois ex-comandantes é quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio? o presidente convoca os conselhos da república da defesa quem são essas pessoas? é presidente da câmara presidente do senado é líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar vão ser os senadores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direita não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque aqui é mais velho não foi encontrado nada como é que está sendo encontrado nada? atentado violento ao estado democrático de direita não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC e eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar uma fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que tiveram problema nas eleições isso envolvendo o presidente que eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tá tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no congresso nacional eu queria aproveitar presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando estou com o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thaís a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá é verdade e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro como um setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente e um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente na política externa brasileira não, não, você está sendo legal não, 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 não um verme diplomático um cara que que fala que o exército é de israelense ao reagir a terrorismo que matou mais de mil pessoas e matou com requinte de crueldade comparar com o nocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai pro chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então um cara que não tem esse verme diplomático e não a não está trazendo uma desgraça todo mundo fala que as pessoas os judeus os israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois um bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca nos ações difíceis perante o mundo como você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro no Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o Putin tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o Putin você pode ir primeira mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí o segundo isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas nós tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país daí eu falei me dá seis meses daí a negociação prosseguiu não sei como é Itália hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda para o lado de lá então fizemos um contato com o Putin fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia e tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver? não não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta com o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com a própria Ministra da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte o país lá de cima fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na iminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente somos um passamos a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo Bolsa Família se alguém não produzir não rodar a economia não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família alguém acha que é só botar a casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho o Milley pegou a Argentina a sociedade econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo no nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser às 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídios em termos absurdos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiristas enfim a que se deve isso como é que o senhor pode me explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 era aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega uns estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma desenvolvedura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que não existiu era menos de uma invasão por mês nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também o pessoal muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora em uma fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali em barato a casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa em 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado e o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente de lá eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viaduras ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem eu lembro disso muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega você já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha só lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar sua arma e entregar para eles eu lembro eles passarem com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano isso é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua polícia militar e polícia civil lá do estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo o policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante da segurança pública você pega o estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e os pessoal da Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que está errado porque o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que está errado? você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que você fez ontem? o que você tomou? ficou até que horas? tomou algum comprimido esquisito? se é viciado fumou não sei o que lá para dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aquilo nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o mundo em uma satélite de Brasília entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa a política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção as ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada desse moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos locais o que diz a prova do PISA o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão da comissão de educação está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calores pelados nus e tem nus não tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para esse lado de humano na vida dela ela vai decidir a vida dela ela vai chegar na sala e dizer olha encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus é para onde vai o Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naíbe Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa se reelegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar os números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 deputados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar na minha época eu me destacava teve um concurso para a academia em Resende a academia das agulhas negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decolava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre Direitos Humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aqui nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem seu cara entendeu tocou 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 o barco então nesse PNDH3 além do 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com o apêndice ele faz xixi em pé como assim dizer mas ele pode no futuro mudar os chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel do 40 pms sim um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado a Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o Sudachi entendeu não podia ter velho tem que ser letra maior e costurado para evitar você tirar aquilo então todo específico um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter uma boa no final do ano melhor com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema desfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei? por que que eu falhei? onde eu tenho que melhorar? assim você muda o país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que tá nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda? quais as bandeiras da extrema esquerda? olha uma das bandeiras desculpa aqui é Deus, Pátria, Família pode eu falar em Deus, Pátria, Família ser extremista? agora extrema esquerda tá o atual presidente que se nega a declarar o Ramas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna pra defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos pra comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional a iniciativa do presidente da República Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o Estado deixou de pagar pra União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era pra gastar conforme fosse a prioridade do Estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da Covid só alguns dados da Covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a Covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a Covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos obter aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha que ter comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos que fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala que tinha que ter comprado não é comprar vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai pra trás você cai pra trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu e eu não posso não poderia acar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio tá tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta para o parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas acontecendo atualmente porque você não pode tem certas coisas se você falar se vai pra cadeia se você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui porque estava um cara aqui que alguém pode chegar mais perto da selva etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai quem que vai atender esse médico é o senador habitar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez agora estamos querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está a fase qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabelo foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo o médico tá agora a verdade virá à tona como está vindo mais cedo ou mais tarde desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó o Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje é senadora hoje é senadora lá pelo distrito federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá eu ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraça e Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas lá isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó não é esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abrace Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu não sei vocês eu minha mãe é uma cidade pobre é o dourado paulista em São Paulo 4 mil habitantes cidade pobre todos os 6 filhos dela teve 7 mas não perdeu o que ela era bastante novo todos eles chegaram alfabetizados na escola minha mãe que só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em 6 meses dá um telefone celular então qual era o programa nosso tem um programinha talvez alguém tenha ainda de alfabetização você digitava a palavra por exemplo aqui A G U A daí apertado o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia digitado lá em 6 meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer 6 meses e o governo fez acabou nós criamos as escolas circo-militares inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cirurgias militares muitos governadores como de São Paulo eu acho que criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escolas civil-militares o que é essa escola? tem apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar em nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que a tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem de andar no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero a minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vem tentar entrar no banheiro ou ela entra no banheiro está um moleque lá fazendo xixi lá balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista o pai é motorista quer ver o filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós hoje já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil aqui na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso sim por que passou a segunda das mais violentas que esse índice de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes perfeito lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas nossa então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado essa atividade é o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim a escola aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não tem não, a prefeitura não tem vamos falar com o Boca Lom seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem nove horas tem três, quatro escolas militares Bagé eu lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquele presidente ele conversava muito comigo ele falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que está arrumando a turma eu arrumava a minha também está vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor serviu ele sempre acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do um gordo Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui em Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acha que esses países Inglaterra França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica como é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs a Isa por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo do estado muito mais e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador e eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional sobre que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão né oito milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso né exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para demarcação de terras indígenas começou na verdade em 1992 tá era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas aqui em Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a necessidade interna do nosso país nós temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de rongues é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo que eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do IBAMA olha o IBAMA trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o LNG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisse faz na tua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia o IP é lá de Amapá mas se pensa a mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrado a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua atrapalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado vale do rio Cotingo é um rio aí que dá uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no vale do rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial aqui dali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que o nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do ordeeste também e por que não é utilizada para a energia lá? porque é uma terra indígena que são a raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando demarcar a raposa Serra do Sol Qual a barbaridade é essa aí? Os caras se tivessem marcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com um indígena ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu o seu subsolo tem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi o Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou o seu país como disse para você eu peço que o pessoal veja na internet aproximadamente ele tem 80 deputados elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi para ele tomar o cara o cara furtou o celular para tomar cerveja lá não tem cerveja para tomar não tem não tem furtou o celular para tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou o seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora você se ouviu saiu aqui no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá um motel um motel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações eu queria entregar aqui algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barriguda ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nájila olha a tua nora então é teu filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz? alguém sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nájila que mandou também aqui para o senhor juntamente com a com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOP aqui do estado do Acre e o pessoal do BOP tem que mandar uma lembrança do BOP em São Paulo é rota né? lá tem o COE mas tem a rota também a tropa que considera com o BOP aqui parada o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o Coronel Belo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá o Antro de Corrupção nossa olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção né? foi tudo denunciado tudo ele tomou as previdências tinha 4 mil empurradores de carro de 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que tem tinha 200 mulheres aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava né? pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse que ela devia ser na rotina de 200 e assim prostituição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um cara muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome né? um grupinho lá de São Paulo tá? um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar a ser a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa só uma curiosidade tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante lá da polícia militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece peça a fazer uma campanha de PIX eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Dória uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é que é comer pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Dória na época se você não usasse máscara tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 15 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do PIX que eu recebi que a pessoa fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no CERJESP é isso que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro como você achou de cima o meu sogro o pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro o pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o PIX a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o PIX o que nós aprendemos nos meus 4 anos você voltar a mais uma pátria a usar o verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos algum tempo a usar o verde e amarelo fora de seleção a cantar o nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar a sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma muda talvez esteja de empreender estamos quase perdidos a nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? a Venezuela essas duas vieram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto em papel se aprendeu o apositor o americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que tem aquele terremoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árvores não é nada de lá o país mais que tem as maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve referendo agora em dezembro último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Caprilo também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o ditador Maduro amigo do Lula tornou eleigível os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual está preso a ex-presidente e também na Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário que manda há 30 anos os Sérgio estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuniu com embaixadores e falei sobre semi-eleitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu para eles que o processo de impeachment não fosse para frente bem, ela acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos mesmo sendo cassada era automático ele estava pendo acessório e inelegibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime se reuniu com embaixadores e eu convidei para participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral a outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político o que que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos o que que eu botasse aqui o João Pedro Stenger do MST bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo para fazer esse tempo que foi um marco fantástico foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava uma namorada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pro lado de fora do condomínio da dor de cabeça a privatidade que as pessoas perderiam tinha que ir uma namorada proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o crescedor elétrico na piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto não sei talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu tô mergulho na água quente lá dentro é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá com quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagens e mais em viagens o pessoal ficar sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vez pagar estacionamento do avião etc o outro era a despesa lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é despesa do Alvorada? aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo que você pode imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de óleo nunca peguei e deixei com o ajudando de óleo olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo tá certo agora o tempo todo acusando de gastar demais agora está gastando o dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e o que que faz o negócio do Brasil com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já está relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi eu queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você você ia comprar uma pedra de terra ou vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já tá já tá rariando produtos vai no mercado tá tá mais caro o preço das coisas tá mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás fez muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos né carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de produção por segundo 1.750 pega o google vê se tá certo meu número bota no google pra ver se tá certo não sou aquele cara que fica falando o número da vontade não tá certo se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste tá abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar pra dois alimentação das pessoas mais humildes vê que eu gosto de ovo também né mas presidente assim eu sei que o senhor tá gostando do podcast graças a Deus que o senhor tá gostando porque tá falando tá falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas aí tá aí o resultado aí do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 nossa tá a produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo né um segundo dois mil ovos dois mil tem pra acreditar ou não sou pqd sou pqd tem lembra sou pqd tem lembra células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais preciso é mil e setecentos quarenta e três tá mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo haja galinha aí pessoal e não dá pra fazer as considerações finais as considerações finais eu queria é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer ele é mais novo então fala mas olha muito obrigado viu presidente por estar aqui senador más por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é o canal que vai explodir né já começou arrebentando quebrando tudo estamos juntos estamos juntos precisava que vai quebrar explodir vai ter que fazer inclusive está pegando a ruptura do sistema democrático não está quebrando nada é o negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me engarram depois dele eu quero ir também olha só de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto sem você não eu com a Thaís no outro não porque agora o nosso quarto montou uma placa lá quarto presidencial suíte presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo é chamada 3i que eu ganhei eu estava chegando vamos olhar aquelas ali né ali tem ali ó você pegou a 3i também? não você não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui ó vou receber a 3i eu estava chegando no cercadinho eu dei um cara que eu não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada pra ver um homem eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na panela estou todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i imorrível os outros 2i não posso falar aqui até entrega um vídeo pra quem me dá 3i olha só não é pra quem quer não é pra quem pode olha só depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma coleção ali ó de medalha mas essa aqui vai ficar num lugar especial né Brasil acima de tudo imorrível do Bolsonaro imorrível imorrível e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí né qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe proteger o senhor sobreventualmente o quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistindo também deixa eu lhe falar uma coisa agora tá lá tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o com o Agostinho na questão ela tá aqui foi a que mandou esse presente aqui ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais o senhor não sentiu nem o cheiro do perfume nunca mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não, você interessa muito obrigado obrigado você dá um presente não é presente esse é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz esse aqui é o do galo as pessoas deram doaram no acervo que tem a presença são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol só tem camisas por que é longo dar de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar sendo bolorado e perdendo eu quero doar esse negócio eu não consigo né mas a gente vive assistindo mais olha uma coisa também é bom pensar no caso de futebol vocês lembram que antes de mim jogo de futebol só assistia depois das nove e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas duas horas nós acabamos com a corada de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário eram três horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos à conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico que dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicados talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre não uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando eu abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que acha desse movimento da esquerda de tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu Carlos Bolsonaro por isso essa pressão toda em cima dele também acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade atona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns a Folha de São Paulo por ter mostrado que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu não sei o que e o Lula falando quer levar troca a roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final de dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali no lago não é uma piscina é um espelhidário que tem ali na frente o pessoal começou a jogar moedinha muito arreditando então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recibo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais abriu o processo 2.300 reais apresentamos recibo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não querem falar aquilo que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da polícia federal que estava naquele inquérito de importunação não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação cetácea no caso baleia não ele falou diz conheço foi o primeiro e outra pena de 2 a 5 anos de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraqués da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio tem motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam geralmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia ele tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matéria do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações lá do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer à Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar lá um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem esteve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meu entende foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista como estavam os depoimentos de dois ex-comandantes é quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio? o presidente convoca os conselhos da república da defesa quem são essas pessoas? é presidente da câmara presidente do senado líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar você é o senador esse deputado se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenados há 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direito não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque para quem é mais velho não foi encontrado nada como é que estão sendo condenados? tentado violento ao estado democrático de direito não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que tiveram problema nas eleições isso envolvendo o presidente porque eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no congresso nacional eu queria aproveitar o presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando tocou o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thaís a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro como setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente e um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não, não, você está sendo legal não, você está sendo legal não, você está falando mas num verme diplomático um verme diplomático um cara que que fala que o exército é de israelense ao reagir a terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte e crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embriagia vai pro chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então um cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro do mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca uma situação difícil perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque fertilizante está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o Putin tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o Putin você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 mil anos de criança na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis meses aí a negociação prosseguiu não sei como é hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda por lá de lá então fizemos um contato com o Putin fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia aí tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompessemos as relações com a Rússia se romper vai resolver? não não vai resolver nós temos que ter negócio com ele o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil tá repito quero paz aquela tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta para o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte país lá de cima lá fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na eminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente passamos a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo Bolsa Família se alguém não produzir não rodar a economia não vai ter dinheiro para pagar Bolsa Família alguém acha que é só botar casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho o Milley pegou a Argentina a sociedade econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais nem um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo para o nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídio em termos absolutos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiriços enfim a que se deve isso como é que o senhor poderia explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá a saber disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega os estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois leva embora para casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que não existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também pessoalmente a gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora numa fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a tua arma ali para a tua casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator anda armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa de 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viaduras ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem é eu lembro isso muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega o senhor já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles eu lembro eles passarem com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano isso é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para o enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do Estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante a segurança pública você pega o Estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte no Nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco do Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais desenvolvida do Brasil o Nordeste e especificou a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema é com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que que você fez ontem o que que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá pegar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo menos vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o mundo uma satélite de Brasília entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero ainda dar isso ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa a política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe matar voada interpretação de texto lê dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países são sempre os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso o presidente da comissão da comissão de educação está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados nus e tem desses nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagina que eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para essa cidade humana na vida dela ela vai decidir a vida dela ela vai chegar na sala de aula e encontrar os marmanjos até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus do céu para onde vai o Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Nayib Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa se elegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 eleitados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior né que a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar não na minha época eu me destacava teve um concurso para a academia e resenha a academia das agulhas negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então eu tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decolava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chama-se PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hétero você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem sou casado tudo bem se o cara entendeu tocou 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 o bar então nesse PNDH3 além dos 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com o apêndice ele faz xixi em pé vamos assim dizer mas ele pode no futuro mudar chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país isso cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar o coronel do F4PM é um dos capítulos pelo LH3 que é dedicado a polícia militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o sudache teu não podia ter véu tinha que ser eleita maior e costurado para evitar você tirar aquilo lá tá então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar uma coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a política da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema desfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei? por que que eu falhei? onde eu tenho que melhorar? assim você muda um país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que tá nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda? quais as bandeiras da extrema esquerda? olha uma das bandeiras da extrema direita desculpa aqui é Deus, Pátria, Família pode falar em Deus, Pátria, Família ser extremista? agora extrema esquerda tá o atual presidente que se nega a declarar o Hamas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o PSOL é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna pra defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parêntese mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos pra comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do congresso nacional iniciativa do presidente da república Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o estado deixou de pagar pra União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era pra gastar conforme fosse a prioridade do estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da covid só alguns dados da covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso na região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos obter aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que o Vias autorizou então o pessoal fala tinha que ter comprado não, não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai para trás você cai para trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu eu não posso não poderia acabar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta do parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar você vai pra cadeia se você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui porque estava um cara aqui que alguém pode chegar mais perto da célula com uma doença que você não sabe o que é e quem vai atender esse médico é o senador é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás e nós impedimos até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não ter tomado vacina talvez agora estamos querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid de presença da faixa eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é teta não sei o que é BCG para molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está fácil qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade vira à toa como está vindo mas sendo mais sério desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó o Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje é senadora hoje é senadora lá pelo Distrito Federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no Sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá e falava Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais não ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também que aí ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraça e Marajó levou a agência da Caixa com o nome que é para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó está esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abraça e Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu não sei vocês eu minha mãe é uma cidade pobre é o Dourado Paulista em São Paulo 4 mil habitantes é uma cidade pobre todos os 6 filhos dela teve 7 mas não nós perdemos porque ela era bastante novo todos aí chegaram alfabetizados na escola minha mãe que só tinha ensino a quarta série ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em 6 meses dá um telefone celular aqui então qual era o programa nosso? tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia digitado lá em 6 meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer 6 meses o governo fez acabou nós criamos as escolas cívico-militares tá inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência tá porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cívico-militares muitos governadores como de São Paulo Brasileiro já criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escolas cívico-militares o que é essa escola coronel? tem ali apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por o que? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você que está me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que tua filha vá no banheiro tua filha para fazer as necessidades de ir no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo entrar no banheiro ou ela entra no banheiro e está um moleque lá fazendo xixi balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus que é meu filho motorista o pai é motorista que é meu filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência a respeito da escola vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a ser uma das mais violentas quem existe de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes lá tem menos de 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado a estatística o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não, a prefeitura não tem vamos falar com o Boca Lula seguinte quem não gosta porque quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem três, quatro escolas cívico-militares Bagé eu lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquele presidente ele conversava muito comigo falou olha a briga pra botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva pra casa aquele sentimento pra arrumar a cama dele não é só no quartel que eu arrumava tudo eu arrumava a minha também tá vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor ele sempre acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já tava na minha mente que eu não tinha outra pessoa pra apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aqui lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai pra academia malhar com o chapéu um gordo Bolsonaro incrível já tá num assunto com o presidente acho que termina nós estamos na Amazônia aqui Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país pra mostrar pra uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra, França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas, santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica que é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina, ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs a Isa por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina e praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador? eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Ianomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas lá que é Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né fertilizantes nós temos na Foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade interna do nosso país nós temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de Hongs é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do Ibama olha o Ibama trabalhando junto alguns não são todos trabalhando em parceria com o NG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisse faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia Uaipi é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra os países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado Vale do Rio Cotingo é um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no Vale do Rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial que está ali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que o nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte e o nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena que são a Raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando demarcar a Raposa Serra do Sol qual a barbaridade os caras se tivessem demarcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com uma indígena ela podia ficar na terra você não podia nem teus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo tem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa o claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo que é do Reut de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando o Reut de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Bukele que mudou o seu país como eu disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aí aproximadamente ele tem 80 deputados ele elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ir tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtelar pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou o seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos estão tendo direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas aí um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá uma tela uma tela dentro qualquer hora antes das suas considerações de dados porque a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e eu fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações eu queria entregar aqui algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barrigudo ainda por acaso ela estava querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz para quem sabe procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa não sei se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do golpe aqui do estado do Acre e o pessoal do golpe tem que mandar uma lembrança do golpe para ele em São Paulo é rota né lá tem o COE mas tem a rota também a tropa que considera com o golpe aqui parada o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o coronel Melo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá um antro de corrupção olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção foi tudo denunciado tudo ele tomou as providências tinha 4 mil empurradores de carro 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que daí tinha 200 mulheres recebeu um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse porque ela devia ser na rotina de 200 e assim prostituição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um carro muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar a ser a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa só uma curiosidade tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante na polícia militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece o pessoal fez uma campanha de PIX eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Dória uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é que é como é pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha decreto lá do João Dória na época se você não usasse máscara tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 15 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do PIX que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no semagestes pensa que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando no carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro pai da Thaís é o meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o PIX a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o PIX o que nós aprendemos aos nossos 4 anos você voltar a máxima pátria a usar verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos há algum tempo a usar verde e amarelo fora de seleção a cantar nacional com os olhos lacrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar a sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma muda talvez esteja de prender estamos quase perdidos a nossa liberdade se você discutir entre outras coisas urna eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal porque a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro a Venezuela essas urnas que eram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto de papel só prendeu os opositores o povo americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árvios não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que esteve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Caprins também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o ditador Maduro amigo do Lula tornou elegível os dois por 15 anos com a acusação atos antidemocráticos é igual está preso aí esse presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil já ouviu alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine ex-presidente da Bolívia está preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda há 30 anos né os sete estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semelitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem ela acabou sendo caçada a caçação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos mensando caçada era automático de sapiã na acessória ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime se reuniu com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supremo Eleitoral a outra outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Stegger do MSD bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo pra fazer esse tempo que foi um marco fantástico foi um marco fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava eu morava na morada eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagina 50 pessoas da segurança minha pular de fora do condomínio da dor de cabeça a privatidade que as pessoas perderiam eu tinha que morar na morada proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o oquecedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu tô mergulho na água quente é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagens e mais em viagens o pessoal ficar sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são dois aviões tá certo isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades é pra pagar isso aí por vez pagar estacionamento do avião etc o outro é a despesa lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é a despesa do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo que você imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem eu nunca peguei e deixei com ajudando de ordem olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tá tomar em cerveja tá eu não havia uma 50 mil não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo tá certo agora o tempo todo acusando de gastar demais nisso agora está gastando o dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e o que que faz o negócio com o Brasil com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já está relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi eu queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões né poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você nos ouvintes tivesse ganhado você ia comprar um pedaço de terra ou eu vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já tá já tá rariando produtos vai no mercado tá mais caro o preço das coisas tá mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás foi muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de produção por segundo 1750 pega o google vê se tá certo meu número bota no google pra ver se tá certo não sou aquele cara que fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste tá abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente é pra sábado alimentação das pessoas mais humildes é que eu gosto de ovo também né mas presidente assim eu sei que o senhor tá gostando do podcast graças a Deus que o senhor tá gostando porque tá falando tá falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas aí tá aí o resultado aí do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 nossa tá a produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo né por segundo dois mil ovos dois mil tá pra acreditar não sou pequedreco sou pequedreco sou pequedreco sou pequedreco tô entendendo células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais parecido é mil e setecentos e quarenta e três tá mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo haja galinha aí pessoal e não dá pra fazer as considerações finais as considerações finais eu queria é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer ele é mais é mais novo mas olha muito obrigado por estar aqui senador Márcio por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente Bolsonaro é o canal que vai explodir né já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto não tá quebrando nada é o negócio chique né se você inaugurar aqui com o presidente Bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me engajaram depois dele eu quero ir também olha só de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto é presidencial tem você não eu quanto aí no outro não porque agora o nosso quarto vai montar uma placa lá o quarto presidencial o seguinte presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo chamada 3i que eu ganhei eu tava chegando olha a casa ali né olha o teu leão você pegou a 3i também? não você não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i eu tava chegando no cercadinho deu um cara que eu não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada pra ver um homem eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana tô todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i imobiliário os outros 2i não posso falar aqui até entregam aqui a medalha olha só não é pra quem quer não pra quem pode depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma coleção ali de medalhas mas essa aqui vai ficar num lugar especial Brasil acima de tudo e morrível e morrível e o que? outro i? e outro i e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí né qual seria o quarto i? mas esse morrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor sobrevitor o quarto i depois de você usar o perfume bolsonaro você passa a ser irresistindo também deixa eu lhe falar uma coisa tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 agostinho na questão ela tá aqui foi a que ele mandou esse presente aqui ela tava falando com ele com o agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais o pessoal não sentiu nem o cheiro do perfume nunca mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não se interessa muito obrigado obrigado quando você dá um presente não é presente esse é um sinal de reconhecimento poxa fico feliz esse aqui é o do galo as pessoas deram doaram no acervo que tem a presença são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente não sabe eu tenho que saber por que é longo da de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar aí sendo um bolonato e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo né mas a gente vive assistindo o pessoal mais e mais olha uma coisa também é bom pensar no caso de futebol vocês lembram que antes de mim jogo de futebol só se ia depois das nove e meia da noite lembra é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas são duas horas de diferença aí nós acabamos com a com o horário de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário eram três horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos à conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicados talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como um todo ganhou o Acre deu uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet para fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que acha desse movimento da esquerda de tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu para a república por isso essa pressão toda em cima dele também acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns à Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de Ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitada olha tinha um móvel aqui que desapareceu e o Lula falando quer levar troca a roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali no lago não é uma piscina é um espelidário que tem ali na frente o pessoal começou a jogar moedinha muita gente estando então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recíbulo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recíbulo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não quero falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da polícia federal que estava naquele inquérito de importunação não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação cetácea no caso baleia não ele falou disso com isso foi o primeiro e outra pena é de 2 a 5 anos de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando de resquio eu mergulho parei de saltar de paraquê a cidade da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa mas o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia ele tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é o capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações da do secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu tá em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio e depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo porque tem gente que nem esteve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meio de entender foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começavam os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio? o presidente convocam os conselhos da república da defesa quem são essas pessoas? é presidente da câmara presidente do senado líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo para o parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter lá vai ser obitar vão ser os seladores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fica insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas estão sendo condenadas há 17 anos de cadeia são 5 tipos de parlamento um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direito não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque para quem é mais velho não foi encontrado nada como é que estão sendo condenados? atentado violento ao estado democrático de direito não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda condicional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que eram problemas nas eleições isso envolvendo o presidente porque eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma injustiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tá tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no congresso nacional eu queria aproveitar o presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando eu estou com o nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thais a Dayana a esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho para a turma que estava lá é verdade e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro que é um setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não, você está sendo legal nós nos formamos num verme diplomático um cara que que fala que o exército é israelense ao reagir a terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte de crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel ele fala só uma coisa a nossa assembleia vai para o chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então o cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus, os israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio com o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando aí a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois um bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi destornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca em situação difícil perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Teresa Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o PUT você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no Google aí isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis meses a negociação prosseguiu não sei como é hoje em dia mas prosseguiu a negociação pra você potencializar a produção de ovos aqui pra atender essa demanda pro lado direto então fizemos um contato com o PUS fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia e tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto é que o americano tá fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou pra mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil tá repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe tá ali você pega Catar Kuwait Emirazales tá e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta com o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump o presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte país lá de cima lá fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano tá na eminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras tão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente passamos a ser um verme diplomático dado esse cara aqui e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo bolsa família se alguém não produzir não rodar economia não vai ter dinheiro para pagar bolsa família alguém acha que é só botar a casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho estava o Milley pegou a Argentina a função econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo no nosso Brasil hoje presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídio em termos absurdos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiriços enfim a que se deve isso como é que o senhor pode explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega os estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil dois dias depois você leva embora para casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma desenvolvedura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que nem existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora numa fazenda de 100, 200 mil 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali em barata a casa com o porte excedido aprovado no parlamento é o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator anda armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa em 2005 se não me engano foi o referendo eu era deputado e o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viaduras ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem eu lembro isso muito interessante só para dizer uma coisa para mim ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega o senhor já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles eu lembro eles passaram com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano esse é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do Estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública você pega o Estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais envolvida do Brasil o Nordeste e especiou a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo real quer ficar na tua terra só por necessidade porque necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado? você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que você fez ontem? o que você tomou? ficou até que horas? tomou algum comprimido esquisito? você é viciado? fumou? não sei o que lá para dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o Mundo Mar na satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah, o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah, o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto lê dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão que está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados nus e tem desses nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exerceram desse serviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha entre eles para que ela queira ir para esse lado de um mano na vida dela ela vai decidir a vida dela ela vai chegar na sala de aula e encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa para onde vai ao Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naíbe Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa se elegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 eleitados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior né que a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar não na minha época eu me destacava teve um concurso para a academia em resíduos a academia das agulhas negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decolava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou? começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chamado PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos Terceira Versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero? você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis? quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem o cara entendeu tocou 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 o bar então nesse PNDH3 além dos 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice ele faz xixi em pé como assim dizer mas ele pode no futuro mudar os chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel é um dos capítulos PNDH3 que é dedicado à Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse o comandante do batalhão GA-Y tá comandante do batalhão o Sudachi entendeu não podia ter velcro tinha que ser eleitor maior e costurado para evitar você tirar aquilo lá então todo específico um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar coisa aqui não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão empregado patrão empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a polícia da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabiliza alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema disfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega e tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei por que que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda o país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que tá nos assistindo aí né usa camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda olha uma das bandeiras desculpa aqui é Deus, Pátria, Família você falar em Deus, Pátria, Família você é extremista agora extrema esquerda tá o atual presidente que se nega a declarar o Ramas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna pra defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso usou os cofres públicos pra comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do congresso nacional iniciativa do presidente da república Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da covid só alguns dados da covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo presidente se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos obter aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala que tinha que ter comprado não é comprar vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai para trás você cai para trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu eu não posso ficar eu não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lei a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta do parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade e efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas acontecendo atualmente porque você não pode ter certas coisas se você falar para a cadeia se você falar em vacina em unha eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui por exemplo um cara aqui que alguém pode chegar mais perto da célula etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai atender esse médico é o senador Bittar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não quer tomar vacina talvez não sei agora estamos querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10, 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está fácil qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade vira à tona como está vindo mas sendo mais sério desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó o Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje a senadora hoje a senadora lá pelo distrito federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família quem fala Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais nem ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem? vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraço em Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó não é esquecido bem, sofreu a pressão da esquerda forte e agora já é a tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó o que esse governo fez? ele revogou acabou com o projeto abrace Marajó como o Lula acabou com a secretaria de alfabetização eu, não sei vocês né, eu minha mãe é uma cidade pobre é o dourado paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos teve sete mas não perdemos porque eu era bastante novo todos eles chegaram alfabetizados na escola minha mãe só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual é o programa nosso? tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água tá ou você falava água aparecia digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses o governo fez acabou nós criamos as escolas cívico-militares tá inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns trinta anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás tá lá em cima mas isso é uma potência tá porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o décimo quarta colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cívico-militares muitos governadores como de São Paulo o Brasil já criou agora umas oitenta escolas pro ano que vem vai dobrar pra vinte e cinco escola cívico-militares o que é essa escola coronel? tem ali apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagina você que tá me ouvindo aqui a mãe de uma menina de oito anos você quer que tua filha vá no banheiro pra fazer a necessidade de ir no banheiro e tá lá dentro tem um moleque de doze, quatorze anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e tá escrito nesse PNDH3 que eu falei pra você a tua banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de treze anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro ali tá um moleque de quinze, oito anos vendo ele entrar no banheiro ou ela entra no banheiro e tá um moleque lá fazendo xixi lá balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus que é meu filho motorista o pai é motorista que é meu filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a segunda das mais violentas que esse tipo de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes perfeito lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não tem vamos falar com o Boca Lumpra seguinte quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem três, quatro escolas cívico-militares Bagé lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquela época o presidente conversava muito comigo e falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quarteto que tu arrumava a tua eu arrumava a minha também tá vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor serviu ele sempre te acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aqui lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui é a Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acha que esses países Inglaterra, França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica como é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que tem 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil, frágil tem o estado paralelo das facções criminosas do narco-estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o país por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual muito mais e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador? eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional sobre que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso né exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas maior que Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado 9 mil indígenas 9 mil indígenas para isso era uma projeção você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia né fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade interna do nosso país então temos que importar isso aí não tem cabimento isso então esse trabalho de ONGs é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo que eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do Ibama olha o Ibama trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o LG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você o liso faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia etc né e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia o IP é lá de Amapá mas você vê essa mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua trabalha sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado Vale do Rio Cotigo é um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no Vale do Rio Cotigo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial que está ali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena e são a Raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando demarcaram a Raposa Serra do Sol qual a barbaridade é essa aí os caras se tivessem demarcado 1% a menos o Rolema continuasse sendo produtora de arroz para si e para exportação hoje o Rolema importa arroz se você fosse casado com uma indígena ela podia ficar na terra você não podia nem seus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu subsolo tem como riquíssima em energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi o Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rolema que nós queremos Rolema forte o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu Estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rolema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Boqueler que mudou seu país como disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aproximadamente ele tem 80 deputados ele elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ele tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtelar pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou o seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora não sei se você ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão ele botou no presídio lá um hotel um hotel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e eu fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações mais eu queria entregar aqui algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barrigudo ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz? alguém sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa não sei se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE para ele em São Paulo é rota né? lá tem o COE mas tem a Rota também a tropa aqui considera com o BOPE aqui parada o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o coronel Melo Araújo que foi da Rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá um antro de corrupção nossa olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá o esquema de corrupção foi tudo denunciado ele tomou as providências tinham 4 mil empurradores de carro 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas com a técnica tinha 200 mulheres e ia vir um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse que antes ia ser nota de 200 e assim proscrição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um caso muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou matou o renome lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver em outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome um grupinho lá de São Paulo um pessoal muito bem arrumadinho que queria comprar sem a gesto dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa a gente só tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante lá da polícia militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregavam o carrinho que tinha que pagar bem lembrado bem lembrado o que acontece pensa eu fiz uma campanha de Pix eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Doria uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é pastel usando máscara é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Doria na época se você não usasse máscara você tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de não sei de 15 reais para mil reais para 400 um absurdo uma das do Pix que eu recebi que a pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho não sei a GESP pensa que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro pai da Thaís é o meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o Pix a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o Pix o que nós aprendemos nos nossos 4 anos para você voltar a máxima pátria a usar o verde e amarelo não só em época de seleção se bem que já deixamos há algum tempo a usar o verde e amarelo fora de seleção a cantar nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas é realmente amar sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que é a liberdade porque um homem preso está no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje está relativizado se você discutir vacina aqui agora vacina pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhuma aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez até te prender estamos quase perdidos a nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal porque a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro a Venezuela essas duas que eram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas eleições limpas com o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto de papel você aprendeu os opositores o povo americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela vive situação de miséria equivalente a do Haiti que teve que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Árbios não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que esteve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada e um tal de Caprins também duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula tornou elegíveis os dois por 15 anos qual a acusação? atos antidemocráticos é igual está preso a ex-presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil já ouvi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine ex-presidente da Bolívia está preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário que manda há 30 anos o SESC estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar inelegível por que eu estou inelegível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil eu acho que todo o Brasil quer saber também dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semelitoral nosso da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu para eles que o processo de impeachment não fosse para frente e ela acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos mesmo sendo cassada era automático sapinhando acessório ineligibilidade por 8 anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reuniu com embaixadores o que eu fiz é crime se reuniu com embaixadores e eu convidei para participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supereleitoral há outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Stenger do MSD bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros perderiam eu tinha que ir para o namorado proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o crescedor eletra uma piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto não sei talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo para 2, 3 vezes por mês eu estou mergulhando na água quente é um escargo é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais viagens e mais viagens o pessoal ficava sabendo o cartão corporativo eu sempre ela levava para casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado para viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades para pagar isso aí por vezes pagar estacionamento do avião etc o outro era despeda lá do Alvorada que eu não tinha acesso dos dois cartões o que é despeda do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo para se imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de olhos nunca peguei e deixei com o ajudando de olhos olha o que eu paguei para eles eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão para a imprensa já dei para a imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão cooperativo tá certo? agora o tempo todo acusando de gastar demais dinheiro agora ela gasta do dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem para o Brasil nada de bem vai lá fora e o que é fazer negócio com o Brasil? com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já está relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi queria ter ganho a Mega Sena de ontem para hoje era 50 milhões poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vamos supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você você ia comprar um pedaço de terra ou eu vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 e quilômetros não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai para a comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que os juízes o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse para você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já está já está rariando produtos vai no mercado está mais caro o preço das coisas está mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás foi muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de asas produção por segundo 1750 pegar o google vê se está certo meu número bota no google para ver se está certo não só aquele cara que fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste está abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar para dois alimentação das pessoas mais humildes isso é que eu gosto de ovo também mas presidente assim eu sei que o senhor está gostando do podcast graças a Deus que o senhor está gostando porque está falando está falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas está aí o resultado do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui espera aí espera aí tem por segundo aqui pode estar por segundo que eu falei ah por segundo aquilo ali é por segundo por segundo dois mil ovos dois mil tem que acreditar não sou pqd sou pqd sou pqd lembra sou pqd células infladas opa flare com a produção de mil e setecentos ovos por segundo falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais preciso é mil e setecentos e quarenta e três mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo haja a galinha pessoal e não dá para fazer a galinha as considerações finais as considerações finais eu queria é agradecer a deus acima de tudo e agradecer ele é mais agente mas é mais novo então fala mas olha muito obrigado por estar aqui senador março por essa oportunidade pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é o canal que vai explodir já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto cuidado que vai quebrar explodir vai ter que fazer inclusive inclusive está pegando a ruptura do sistema democrático não está quebrando nada é o negócio chique se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram depois dele eu quero ir também olha só ligou gente de vários estados agora na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto é o presidente seu não eu com a Thaís no outro não porque agora o nosso quarto eu vou botar uma placa lá quarto presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo é chamada 3i que eu ganhei eu estava chegando uma daquelas ali tem ali você pegou a 3i também? não o senhor não me deu ainda você vai receber a 3i olha aqui vou receber a 3i eu estava chegando no cercadinho eu dei um cara que eu não sei qual a origem dele qual o estado ele falou eu nunca acordei de madrugada para ver um homem eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana estou todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i imorrível os outros 2i não posso falar aqui até entregam aqui a medalha 3i olha só não é para quem quer não é para quem pode depois eu vou mostrar para os senhores porque eu tenho uma coleção ali de medalhas mas essa aqui vai ficar no lugar especial Brasil acima de tudo imorrível do Bolsonaro imorrível 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 e o que? outro i? e outro i? e outro i pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí né qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor sobrevitorialmente quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistido também deixa eu ir falar uma coisa tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o Agostinho na questão ela está aqui foi a que mandou esse presente aqui ela estava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor estava aqui ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais não tem mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado você interessa muito obrigado obrigado quando você dá um presente não é presente esse é um sinal de reconhecimento fico feliz esse aqui é o do Galo as pessoas deram doaram no acervo que tem na presidência são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol só tem a camisa por que é longo dar de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar indo sendo bolorado e perdendo eu quero doar esse negócio e não consigo né mas a gente vira assistindo mais olha uma coisa também é bom pensar um coisa de futebol vocês lembram aí que antes de mim jogo de futebol você só assistia depois das nove e meia da noite lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas duas horas de diferença nós acabamos com a com o horário de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário era três horas de uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos a conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico que dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicar talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre deu uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa quase acompanha eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o presidente abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história presidente como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que é que acha desse movimento da esquerda tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha plano emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixo a ditadura queremos liberdade abaixo a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco ele me elegeu tem um filho meu que foi meu o maqueteiro elegeu elegeu o presidente da república elegeu o presidente da república por isso essa pressão toda em cima dele também a acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns pela Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas de ponta as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu e o Lula falando quer levar troca a roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais nossa mãe porque no final do dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali do lago não é uma piscina é um espelidário o espelidário o pessoal começou a jogar moedinha muita gente estando então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recíbulo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recíbulo tudo bem mas lá já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da Polícia Federal que estava naquele inquérito não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas a ver mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação cetácea no caso baleia não ele falou desconheço desconheço foi o primeiro e outra pena de 2.500 de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando jet ski eu mergulho parei de saltar de paraquê as idades da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído a isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor não vou falar isso daí porque mas o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam realmente narrativas e essa narrativa trouxe essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema é contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografia da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo o informatório dado secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal olha convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado dele nem se ele for no botiquinho para tomar lá um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado dele então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa eu claro tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem de predação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem teve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que no meio dele foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista como estavam os depoimentos de dois ex-comandantes é quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio o presidente convoca os conselhos da república e da defesa quem são essas pessoas é presidente da câmara presidente do senado é líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça há mais 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo para o parlamento se o presidente pode publicar o decreto do estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar vão ser os seladores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe? claro que não isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe? que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direita não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque para quem é mais velho não foi encontrado nada como é que está sendo condenado? atentado violento ao estado democrático de direita não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC e eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar mas o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar uma fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional e em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que eram problemas nas eleições isso envolvendo o presidente que eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio pra mim dizendo pra eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no Congresso Nacional eu queria aproveitar o presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia pro mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando estou com o Nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thais a Dayana esposa do Lício o Lício só mandou um tchauzinho pra turma que estava lá e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso é a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro que é um setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente e um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira não se está sendo legal nós nos formamos num verme diplomático um cara que que fala que o exército é de israelense ao reagir aos terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte e crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai para o chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então o cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus os israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro do mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca nos ações difíceis perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Tereza Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida dinheiro do Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o PUT tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo de iso é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo de iso e o PUT você pode ver primeiro a mão para vocês aqui queria que eu negociasse ovos com ele você vai no Google dá um Google aí você vai quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo mil setecentos e cinquenta ovos está aí no Google aí o segundo isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 mil anos de criança na rua não tem essa conversa não agora eu não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar tá garantir o abastecimento pleno para o nosso país daí eu falei dá seis meses tá aí a negociação prosseguiu não sei como é Itália hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda para o lado de lá então fizemos um contato com o PUS fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia aí tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte rompessemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele tanto é que o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa aí mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou o presidente do Brasil repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emiradas Áries e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta com o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump o presidente né grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte país lá de cima lá fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na eminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele balança a cabeça ele concorda então logicamente somos um passamos a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não todo mundo vai pagar conta até quem recebe por exemplo Bolsa Família se alguém não produzir não rodar economia não vai ter dinheiro para pagar Bolsa Família alguém acha que é só botar a casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho estava o Milley pegou a Argentina a sociedade econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo no nosso Brasil presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário sim vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídios em termos absurdos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate de crimes transfronteiristas enfim a que se deve isso como é que o senhor pode explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu teve sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega uns estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que nem existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também pessoalmente a gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora numa fazenda de 100, 200, mil, 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali em barata a casa com o porte estendido aprovado no parlamento o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perímetro da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez ao contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa 2005 se não me digando foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadutos ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem eu lembro isso muito interessante só para dizer uma coisa para mim presidente ficou provado como a política da esquerda está equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega o senhor já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles eu lembro eles passarem com o rouro compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano isso é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo o governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua polícia militar e polícia civil lá do estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública você pega o estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais desenvolvida do Brasil o Nordeste e especialmente a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo real quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência é falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que? por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que que você fez ontem o que que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá para dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o Mundo Mar na satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa a política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelha porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe uma tabuada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós temos os últimos lugares o que diz a prova do PISA? o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão da comissão de segurança ele está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados, nus e desses nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para esse lado de uma vida dela ela vai decidir a vida dela e ela vai chegar na sala de aula e encontrar os mamães até o professor peladão que pipoca é essa meu Deus para onde vai o Brasil mas presidente em relação a questão da da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naíbe Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa para comentar se reelegeu vamos lá peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 deputados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo pior é que a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para eu estudar na minha época eu me destacava teve um concurso para a Academia Resende Academia das Agulhas Negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado entrei então tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decorava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto chama-se PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens está lá desconstrução da heteronormatividade o que é hetero você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi para ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem o cara entendeu tocou 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 o banco então nesse PNDH3 além do 180 itens desconstrução da heteronormatividade tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice ele faz xixi em pé vamos assim dizer mas ele pode no futuro mudar chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar o coronel do 40 pênis não é? sim um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado à Polícia Militar então criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse comandante do batalhão GAY tá comandante do batalhão o sudache entendeu não podia ter velcro tinha que ser ele estava maior e costurado para evitar você tirar aquilo do lado então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar não problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro nordestino e sulista homem e mulher patrão e empregado patrão e empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado dos empregados nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor então essa divisão entre nós e se ele quebra tá todo mundo desemprego para a rua como está quebrando muita empresa o Brasil está fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a política da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabiliza alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema disfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega para o espelho você chega e dá bronca você mesmo por que eu errei por que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda o país assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que está nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda desculpa aqui é Deus, Pátria, Família pode falar em Deus, Pátria, Família ser extremista agora a extrema esquerda vai botar o presidente que se nega a declarar o Hamas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha mas ontem ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saidinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saidinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos para comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional iniciativa do presidente da República Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o Estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do Estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de 1 bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de 1 bilhão de reais muito mais só da Covid só alguns dados da Covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou 1 real para comprar a vacina aqui por exemplo se construiu o hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a Covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a Covid lamentamos as mortes todas agora aqui foi difícil e eu falei a verdade nós compramos ou obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha que ter comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos que fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala que tinha que ter comprado não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai pra trás você cai pra trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu e eu não posso ficar não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio tá tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta do parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar se vai pra cadeia se você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui porque estava um cara aqui que alguém pode chegar mais perto da selva etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai quem que vai atender esse médico é o senador bitar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás e nós impedimos até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo é o único certo sim o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito teu eu não sei quantos por cento talvez 20% da população não tenha tomado vacina talvez agora estão querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prazo de validade da vacina da covid o prazo da faça eles tem o prazo da validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você faz aula de reforço 10 anos é tétano não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que agora está a fase qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quantas vezes eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da faça se não leu não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo o médico tá agora a verdade virá à toa como está vindo mas sendo mais tarde desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje senadora hoje senadora lá pelo distrito federal ela descobriu o Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá eu ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais nem ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sabe sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu o Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também queria ir ficamos dois dias lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filha dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então virou quase que uma cultura certas coisas não é esquecida de Marajó e a Damares lançou o programa Abraça e Marajó levou a agência da Caixa Econômica para lá entre outras coisas e começamos ao início para mudar certas coisas isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó não é esquecido bem sofreu pressão da esquerda forte e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abraça e Marajó como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização eu não sei vocês eu minha mãe é uma cidade pobre é o dourado paulista em São Paulo quatro mil habitantes é uma cidade pobre todos os seis filhos dela teve sete mas não nós perdemos quando ela era bastante novo todos eles chegaram alfabetizados na escola minha mãe só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual era o programa nosso tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertado o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses que o governo fez acabou nós criamos as escolas cívico-militares tá inspirada em quem? nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás está lá em cima mas isso é uma potência tá porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cívicos militares muitos governadores como de São Paulo o Brasil já criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escolas cívicos militares o que é essa escola tem apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagina você que está me ouvindo é que a mãe de uma menina de 8 anos você quer que a tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a necessidade de ir no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu tem uma filha de 13 anos eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo e entrar no banheiro ou ela entra no banheiro está um moleque lá fazendo xixi lá balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista o pai é motorista quer ver o filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil aqui na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência como foi a respeito da escola da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que passou a segunda das mais violentas quem existe violência é o número de mortes por 100 mil habitantes perfeito lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então morte por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívico-militares a prefeitura tem uma escola cívico-militares não, a prefeitura não tem vamos falar com o Boca Lumpre seguinte quem não gosta quem não gosta não é obrigatório claro é opcional agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem nove horas tem três, quatro escolas cívico-militares Bagé eu lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquele presidente ele conversava muito comigo falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que está arrumando a turma eu arrumava a minha também está vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor serviu ele sempre acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aqui lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí que quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu do gordo do Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupadas com o povo da Amazônia ou com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais e você vem na região amazônica que é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina, ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil frágil tem o estado paralelo das facções civil do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o país por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo estadual e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador? eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar de ah, tem gás não, exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Ianomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas lá em Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado nove mil indígenas nove mil indígenas para isso era uma projeção você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia fertilizante nós temos na foz do Rio Madeira potássio aquilo dá segundo projeções para 400 anos para a realidade interna do nosso país então temos que importar isso não tem cabimento isso então esse trabalho de Hongs é para exatamente vitimizar o indígena e o indígena que é o que nós queremos olha o exemplo eu vou te dar aqui quando eu assumi os parecidos lá do Mato Grosso eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do Ibama olha o Ibama trabalhando junto alguns são todos trabalhando em parceria com o NG nós botamos essa multa lá embaixo quase que zeramos e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra e os parecidos eles tem um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá o nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você Ulisse faz na sua fazenda nada mais justo não tivemos sucesso na pandemia e o governo agora quando assumiu retirou esse projeto de lá que nós queremos dar independência para o indígena você vê dentro da câmara a Silvia o IP é lá de Amapá você vê se a mulher falando o conhecimento dela ela está muito acima muito acima da nossa média aqui no Brasil esse tipo de indígena que nós queremos cada vez mais integrada a nós e para matar a pau essa história teria um programa todo para falar você vê uma coisa nenhum país vai para a frente sem energia você não vai para a rua atrapalhar sem energia você tem que comer alguma coisa em casa aqui energia você pega por exemplo eu fui lá você pega o estado de Rorema não é apenas em parte da terra não é apenas isso em parte da terra quase a flor da terra certos países tem que cavocar um, dois quilômetros para tirar alguma coisa esse aqui se tira na flor da terra lá tem um vale chamado Vale do Rio Cotingo é um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura bastante um volume de água grande uma certa correnteza também não é um rio caudaloso muita água e no Vale do Rio Cotingo você pega aproximadamente 12 quilômetros 12 quilômetros com uma queda de 600 metros olha o potencial aqui dali você tem como desenvolver essa área tirando energia através da queda da água energia hidráulica que nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte toda a região norte um pouquinho para o norte do nordeste também e por que não é utilizada para a energia lá porque é uma terra indígena que são a Raposa Serra do Sol que cometeu uma barbaridade quando é marcar a Raposa Serra do Sol qual a barbaridade é essa aí os caras se tivessem demarcado 1% a menos o problema continuasse sendo produtora de arroz para exportação hoje o problema importa arroz se você fosse casado com um indígena ela podia ficar na terra você não podia nem seus filhos criou-se uma favela em Boa Vista então indígena terra riquíssima não só sobre o seu o seu subsolo tem como riquíssima energia hidráulica como riquíssima também que o governador Denaro está fazendo um bom trabalho lá o PL entrou forte lá tem lá o que eu chamo de Macuxi é o Deilson que está comandando o nosso partido fazendo um bom trabalho está lá nós estamos entrando lá em Rorema que nós queremos Rorema forte também o Denaro também quer eu forneci muita terra da União para o Denaro e isso ajudou a potencializar o seu estado então o trabalho de ONGs é esse é atravancar é impedir o progresso do nosso país deixa claro nós amamos os nossos irmãos indígenas nós queremos ele por exemplo ganhando um roit de energia elétrica no Vale do Rio Cotigo queremos eles ganhando um roit de minério porventura extraído de Rorema mas você não pode fazer isso aí você não pode fazer nada no Brasil quase nada agora como mudar essas coisas não é fácil quando você fala do Boqueler que mudou seu país como disse pra você eu peço que o pessoal veja na internet aí aproximadamente ele tem 80 deputados ele elegeu 60 ele mudou tudo ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi pra ele tomar o cara o cara furtou o celular pra tomar cerveja lá não tem cerveja pra tomar não tem não tem furtou celular pra tomar cervejinha o cara vai em cana e tem uma condenação e não tem saídinha também não então ele mudou seu país aqui tinha que fazer a mesma coisa o estado de Pernambuco agora você se ouviu saiu no jornal agora os presos não tem direito a massagem relaxante a ventosa essas coisas um dos últimos o último governador do Maranhão tá ele botou no presídio lá um hotel um hotel lá dentro qualquer hora antes das suas considerações que a gente poderia ficar aqui muito tempo mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e eu fico muito feliz tenho certeza que os nossos os nossos internautas também estão felizes porque a conversa aqui foi uma conversa que foi o bem demonstra muito conhecimento não só do presidente aqui a nível do nosso país mas a nível mundial mas antes das considerações mais eu queria entregar aqui algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos então isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor filho do nosso fazendeiro Cordeiro ela mandou essa vai acabar engordando mais ainda ou melhor ficando mais barrigudo ainda por acaso ela está querendo ser minha nora e aqui a Nádia olha a tua nora então é teu filho é o meu filho lá o conselho é aqui todo homem solteiro solteiro que está cansado de ser feliz o que ele faz? alguém sabe aí? não procura uma princesa se casa para ser mais feliz ainda e aqui lá da a dona Nádia que mandou também aqui para o senhor juntamente com a Mariana Tavares comendo avião domingo retornando para Brasília e esse aqui é uma lembrança nossa opa não sei se você está vendo aquela foto ali eu sou o fundador um dos fundadores do BOPE aqui do estado do Acre e o pessoal do BOPE tem que mandar uma lembrança do BOPE para ele em São Paulo é rota né? lá tem o COE mas tem a ROPE também a tropa que considera com o BOPE aqui parada o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o Coronel Belo Araújo que foi da rota conheço e depois ficou quase três anos na CEA GESP ele arrumou a CEA GESP a CEA GESP que é o CEASA lá outro nome lá um antro de corrupção nossa olha só lá é um mundo é uma cidade 50 mil pessoas transito por dia na CEA GESP lá por exemplo quando ele chegou tinha um deputado que mandava lá e o esquema de corrupção né? foi tudo denunciado tudo ele tomou as providências tinha 4 mil empurradores de carro 4 mil cobrava-se propila de 160 reais por mês desses 4 mil só fazer as contas quanto é que tem tinha 200 mulheres e aí vinha um cafezinho a mesma coisa tinha tal chamada pedra os boxes que você alugava né? pra você descarregar teu material lá também era o preço lá embaixo você pagava a diferença por fora em nota de 100 agora se continuasse que ela devia ser nota de 200 tá? e assim proscrição drogas tudo isso voltou porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele lá era um cara muito mais de polícia do que de gestão e modificou levou a caixa econômica pra dentro recapiou todas as ruas lá de dentro pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima e o pessoal passou a viver outro mundo daí tinha um grupinho não vou falar o nome né? um grupinho lá de São Paulo tá? um pessoal muito bem arrumadinho né? que queria comprar a C.A.G.S. dava mais ou menos 11 bilhões de reais e ia oferecendo uma outra área bem distante não aceitei até porque o interesse não era pelo estado ou pelo município o interesse era pessoal deles então muito orgulhoso de ter bons amigos na nossa só tem aquele quadro lá que eu consegui quando eu era comandante lá da Polícia Militar que ele entregou foi o senador Lássio só uma curiosidade um desses se eu não me engano um desses rapazes que carregava o carrinho que tinha que parar bem lembrado bem lembrado o que acontece o pessoal fez uma campanha de Pix eu tinha entre outras duas multas em São Paulo pelo governador João Dória uma para não usar máscara pilotando motocicleta 430 mil reais outra multa no mesmo valor também comendo pastel sem usar máscara como é que é comer pastel usando máscara? é que é uma perseguição enorme até porque tinha em decreto lá do João Dória na época se você não usasse máscara você tinha uma multa lá de acho que era 100 o FESP em cada residência 200 o FESP passava de 15 reais para mil reais para 430 mil um absurdo uma das do Pix que eu recebi que o pessoal fez campanha você pode botar uma observação daí um cara botou trabalho no Serra GESP isso que eu falei agora empurrador de carrinho me doou 100 reais para um cara que trabalha empurrando carrinho 100 reais é dinheiro ele falou dou com muito orgulho porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês então esses 100 reais é com orgulho com satisfação e me doou 100 reais meu sogro pai da Thaís meu sogro pai da Thaís essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas sem intermediário o meu sogro pai da Thaís é humilde é um pastor foi lá e fez o Pix a mãe do Nelson que é o padastro da Thaís tem 90 anos de idade ela entrou na campanha e fez o Pix o que nós aprendemos nos meus 4 anos você voltar a março da pátria a usar o verde e amarelo não só a época de seleção se bem que já deixamos há algum tempo a usar o verde e amarelo fora da seleção a cantar o nacional com os olhos acrimejando a conhecer o seu país a dar valor à família às nossas relações internacionais às suas riquezas tá é realmente amar a sua pátria é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida que a liberdade porque um homem preso tá no inferno aqui na terra e a liberdade alguns achavam que era algo pétrio não vai acabar nunca é como o sol que nasce todo dia não é hoje tá relativizado se você discutir vacina aqui agora vacina pegar um estudo por exemplo da maior universidade do mundo fora do Brasil obviamente aqui dentro entre as 200 não tem nenhum aqui fora do Brasil que estudou pesquisou e discute isso aqui se você discutir isso aqui sobre vacina vamos fechar o teu podcast aqui vamos dar uma multa talvez esteja de prender estamos quase perdidos a nossa liberdade se você discutir entre outras coisas une eletrônica você tem que falar que ela é 100% legal por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? a Venezuela essas duas que eram de lá porque o americano exigiu deles eleições limpas e eleições limpas o voto impresso não é no Brasil então no Brasil é perfeito já bem que é perfeito zero chance de frota zero perfeito então na Venezuela o voto em papel você aprendeu os opositores o povo americano comprar petróleo da Venezuela pessoal o povo da Venezuela via situação de miséria equivalente a do Haiti que tem que ter remoto que matou mais de 200 mil pessoas lá tá e é o país mais rico do mundo em petróleo não é Emirados Águia não é nada de lá o país mais que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela tá então eles aprovaram lá o voto impresso agora o Maduro cumpriu o que o americano queria o voto impresso tanto é que teve referendo agora em dezembro o último com o voto impresso mas eliminou os concorrentes a Maria Corina uma deputada exatamente e um tal de Capriles também que era duas oposições com chance de derrotar o Chaves numa votação no voto eletrônico o voto impresso do lado o presidente lá o legislador Maduro amigo do Lula né tornou elegível os dois por 15 anos qual a acusação? atos antidemocráticos é igual tá presa ex-presidente tem alguma coisa parecida com o Brasil? eu vi alguma coisa por aí você pega a Bolívia também por exemplo um tal de Janine Enes ex-presidente da Bolívia tá preso agora 10 anos de cadeia acusação atos antidemocráticos e também na Nicarágua né na Nicarágua os sete opositores ao atual mandatário lá que manda há 30 anos né o Tega os sete estão presos e aqui no Brasil parece que eles querem fazer o mesmo comigo me tornar ineligível por que eu estou ineligível? tem que ter um motivo acho que todo o Brasil quer saber também isso dois crimes segundo eles eu cometi me reuni com embaixadores e falei sobre semi-eleitoral nossa da acusação se reuniu com embaixadores e atacou atacou a democracia do Brasil criticando esse processo de votação agora a Dilma se reuniu em 2016 a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores estava na reta final do impeachment ela se reuniu e pediu pra eles que o processo de impeachment não fosse pra frente bem ela acabou sendo cassada a cassação a palavra final foi lá do Senado Federal e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos tá meia sendo cassada era automático ele estava tendo acessório ineligibilidade por oito anos e também lá atrás há poucos meses antes poucas semanas antes tinha também se reunido com embaixadores o que eu fiz é crime de reunião com embaixadores e eu convidei pra participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Supremo Eleitoral há outro crime que imputaram a mim que no 7 de setembro eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano Luciano Hang da Havan então aí é abuso do poder político queria que eu botasse aqui do meu lado Guilherme Boulos queria que eu botasse aqui o João Pedro Steng do MST bem lembrado aí eu convidei todo mundo convidei os ministros do Supremo convidei todo mundo pra participar desse setembro que foi um mago fantástico foi um mago fantástico e daí a justiça eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro a justiça eleitoral me proibiu de fazer live onde eu morava eu não posso morar no teu condomínio que seria um ia mudar toda a rotina imagine 50 pessoas da segurança minha pro lado de fora do condomínio da dor de cabeça a privatidade que as pessoas perderiam eu tinha que ir com o namorado proibido porque gasta energia elétrica quando eu desliguei o oquecedor eletro a piscina olímpica em 50 metros eu não sei quanto não sei talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo pra 2, 3 vezes por mês eu tô mergulho na água quente é um escárnio é um abuso assim como quando eu viajava mundo afora eu ficava nas embaixadas quando eu ficava em hotéis de luxo tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária quando eu ficava porque era cortesia do chefe de estado como no mundo árabe na verdade a esquerda ela acusa daquilo que ela comete então eles falaram muito não falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado que era um gasto imenso e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais viagens e mais viagens o pessoal ficar sabendo cartão corporativo eu sempre ela levava pra casa tem 3 cartões corporativos 3 um é usado pra viagens porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões isso é norma o pessoal tem que comer tem que dormir outras necessidades pra pagar isso aí por vez pagar estacionamento do avião etc o outro é a despesa lá do Alvorada que eu não tinha acesso os dois cartões o que é a despesa do Alvorada aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada é a turma da segurança tudo que você pode imaginar o terceiro cartão eu tinha acesso ficava comigo ou ajudando de ordem nunca peguei e deixei com ajudando de ordem olha o que eu paguei pra ele eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em Tubaína ou comprar biscoitinho comprar água tomar em cerveja não havia uma rigidez nos gastos eu podia sacar 20 mil botar no meu bolso nunca saquei um centavo e sempre botei à disposição esse cartão pra imprensa já dei pra imprensa inclusive os 48 meses meus mostrando que saque zero eu nunca gastei um centavo no cartão corporativo tá certo? agora o tempo todo acusando de gastar demais dinheiro agora a questão do dobro da gente mais do dobro e não traz de nada de bem de bem pro Brasil nada de bem vai lá fora e o que que faz o negócio com o Brasil? com essa insegurança jurídica que nós temos aqui aqui você por exemplo a propriedade privada já tá relativizada o MST pode invadir a vontade por aí e não tem problema nenhum imagina se você tiver a Mega Sena eu joguei e perdi eu queria ter ganho a Mega Sena de ontem pra hoje era 50 milhões 50 milhões né poxa fiz um joguinho lá não ganhei mas vou supor que eu ganhei tivesse ganhado ou você tivesse ganhado você ia comprar um pedaço de terra ou vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 não vai comprar porque no dia seguinte pode o MST invadir e o governo federal não apoia a reintegração de posse até o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte ao segundo turno o Supremo relativizou a propriedade privada ou seja mesmo com a reintegração de posse feita o governo criou uma comissão agora o governo PD criou uma comissão que vai pra comissão essa comissão são os companheiros são os amigos que tem mais poder do que o juiz o juiz que no último ato ele concedeu a reintegração de posse pra você você vai comprar você não vai investir mais no campo e esse problema de não investir no campo daqui a pouco já tá já tá rariando produtos vai no mercado tá mais caro o preço das coisas tá mais caro você pode ver tem uma grande empresa não falar o nome dela que lá atrás fez muita coisa errada depois lava jato anistiou todo mundo etc vou entrar agora na questão dos ovos carne é importante na questão dos ovos já falamos da produção de asas produção por segundo 1750 pega o google vê se tá certo meu número bota no google pra ver se tá certo não sou aquele cara que fica falando o número da vontade não se comprar os ovos pode ter certeza hoje o ovo lá no sudeste tá abaixo de um real a unidade pode ter certeza que rapidamente vai passar pra dois alimentação das pessoas mais humildes porque eu gosto de ovo também né mas presidente assim eu sei que o senhor tá gostando do podcast graças a Deus que o senhor tá gostando porque tá falando mas eu sei que o senhor tem uma agenda mas aí tá aí o resultado aí do google já chegou aí nas suas mãos vou ler aqui peraí 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 nossa produção tem por segundo aqui bota por segundo que eu falei por segundo ah por segundo aquilo ali é por segundo né por segundo dois mil ovos dois mil tem uma praquedida ou não sou pqd só que eu sei que tem uma praquedida tem uma praquedida com a produção de mil e setecentos ovos por segundo falei mil e setecentos cinquenta você vai ter o mais preciso é mil e setecentos quarenta e três tá mas tudo bem mil e setecentos ovos por segundo as considerações finais as considerações finais eu queria é agradecer a deus acima de tudo e agradecer ele é mais ele é mais novo mas olha muito obrigado por estar aqui senador mas por essa oportunidade né pessoal vamos se inscrever no nosso canal aqui porque um canal desse que estreia com o presidente bolsonaro é o canal que vai explodir já começou arrebentando quebrando tudo tamo junto é o que vai quebrar explodir vai ser fazer nada inclusive tá pegando a ruptura do sistema democrático não tá quebrando nada é o negócio é chique né se você inaugurar aqui com o presidente bolsonaro é chique no último na minha casa é tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram depois dele eu quero ir também olha só de vários estados é igual na minha casa agora o meu quarto que o presidente dormiu agora o quarto sem você não eu com a Thaís no outro não porque agora agora o nosso quarto vai montar uma placa lá o quarto presidencial o seguinte presidencial e vai entrar pra história quando for vender a casa aí a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio eu tenho uma medalha não posso falar tudo é chamada 3i que eu ganhei eu tava chegando no cercadinho deu um cara que não sei qual a origem dele qual o estado ele falou bate eu nunca acordei de madrugada pra ver um homem eu acho que esse cara eu vi eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo e daí eu fiquei na banana tô todo arrepiado aqui eu falei eu sou 3i e imorrível os outros 2i não posso falar aqui até entregam vivo ok medalha 3i olha só olha aí não é pra quem quer não é pra quem pode depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma coleção ali de medalha mas essa aqui vai ficar no lugar especial Brasil acima de tudo imorrível o grupo do Bolsonaro imorrível 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 e o que? outro i? e outro i? e outro i? pessoal olha aí eu podia botar um quarto i também aí né qual seria o quarto i? mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu o senhor sobre o vetor o quarto i depois de você usar o perfume Bolsonaro você passa a ser irresistindo também deixa eu lhe falar uma coisa então agora tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão junto com 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 o Agostinho na questão ela tá aqui foi a que ele mandou esse presente aqui ela tava falando com ele com o Agostinho ainda agora dizendo que o senhor tava aqui né ele falando que o primeiro estoque do perfume já acabou não tem mais não tem mais foi quatro horas presente obrigado muito obrigado obrigado não se interessa muito obrigado obrigado quando você dá um presente não é um presente é um sinal de reconhecimento fico feliz esse aqui é o do Galo as pessoas deram doaram no acervo que tem a presença são mais ou menos nove mil itens metade são camisas de futebol é o que a gente não sabe só tem camisa por que é longo da de quatro anos vocês cadastravam camisas então num canto vai acabar aí sendo um bolonato e perdemos eu quero doar esse negócio eu não consigo né mas a gente vive assistindo olha só olha uma coisa é bom pensar no caso de futebol vocês lembram o jogo de futebol só assiste depois das nove e meia da noite lembro lembro é depois do horário nobre daquela televisão e quando eu cheguei nós mudamos isso aí e hoje você assiste futebol seis da tarde você vê que aqui é diferente aqui o fuso são duas horas duas horas de diferença nós acabamos com a coragem de verão então ajudou vocês que quando chegava aqui no horário eram três horas o fuso é uma distância muito grande e aqui ganhou então em uma hora esse fuso e agora no Brasil todo nós chegamos à conclusão na época que não havia economia de energia apenas era o teu relógio biológico dificultava se adaptar e você perdia em produtividade então foi uma briga muito forte porque o pessoal da costa do Brasil o pessoal que tem comércio na costa eles ficaram não gostaram porque como tinha uma hora a mais de luz o pessoal gastava uma hora a mais no quiosque dele tomando um negócio qualquer com medo não gostaram mas eles não foram prejudicados talvez tenha caído um pouco a renda deles mas o Brasil como todo ganhou o Acre deu uma hora duas horas de fuso já é uma distância muito grande imagina três horas três horas presidente eu queria começar com essas camisetas que a Thais aliás minha esposa esqueci minha aliança em casa eu estou com essa daqui que ela mandou botar que é para não ter problema mas aproveitando o senhor abri um pouco o senhor contar um pouco o senhor lá em casa estava dizendo um pouco da sua trajetória e ao mesmo tempo o senhor ganha uma eleição de forma absolutamente diferente no Brasil um fenômeno o senhor fez uma conexão direta com o eleitor e esse aparelho aqui foi fundamental para a sua eleição em 2018 e hoje há um movimento muito grande da esquerda brasileira quem está no governo para tentar cercear a internet fiscalizar a internet um pouquinho da sua história como é que o senhor chegou a esse fenômeno que é no Brasil a única pessoa que reúne multidões e ao mesmo tempo o que acha desse movimento da esquerda de tentar frear controlar a internet a esquerda como regra mente quando você fala em liberdade a esquerda ela traz durante o período militar onde tínhamos muita liberdade tinha pleno emprego o Brasil ia muito bem a esquerda sempre falava em censura abaixa a ditadura queremos liberdade abaixa a censura e na verdade você está vendo agora que eles uma vez chegando ao poder eles querem censurar esse telefone que você mostrou agora há pouco ele me elegeu tem um filho meu que foi meu marqueteiro me elegeu me elegeu para a república por isso essa pressão toda em cima dele também acusação de milícia digital disparo em massa nada disso existiu mas o tempo todo é igual móveis no Alvorada Bolsonaro e Michel desapareceram com centenas de móveis no Alvorada isso fez com que o Lula e Janja comprassem móveis caríssimos com dinheiro do contribuinte e agora há dois dias veio a verdade à tona e divulgado acredito pela Folha de São Paulo parabéns à Folha de São Paulo por ter mostrado aí que realmente todos os móveis estavam no Alvorada eu espero agora que domingo como naquela época o Fantástico dedicou quase 20 minutos para bater em mim como na verdade como tivesse furtado os móveis 20 minutos as pessoas as pessoas de ponta do Fantástico levaram lá levaram não foram com a Janja mostrando era aquela cara de coitado olha tinha um móvel aqui que desapareceu não sei o que e o Lula falando quer levar troca a roupa de cama precisa levar embora a cama como a gente fosse levar ali mais de 200 móveis 261 apareceu apareceu tudo você sabia que minha esposa foi processada por causa de 2.300 reais porque no final de dezembro de 22 ela mandou os funcionários catar moedinhas num lago que tem na frente ali do lago não é uma piscina é um espelhidário o pessoal começou a jogar moedinha muita gente então arrecadou 2.300 reais em moedinha deu dois sacos grandes e ela doou com recíbulo para uma casa pequena menino Jesus lá em Brasília e depois veio que ela tinha furtado 2.300 reais 2.300 reais apresentamos o recíbulo tudo bem mas Mará já tinha feito estrago a covardia em cima de covardia o tempo todo não querem falar que eles falam ah o Bolsonaro está posando de perseguido eu perguntei para o delegado da polícia federal que estava naquele inquérito não é importunação de baleia importunação de cetácea você bota golfinho no meio é comum você estar no mar e passa um cardume de dezenas mais de uma centena de golfinhos eu perguntei alguém já foi processado aqui no Brasil por importunação de cetácea no caso baleia não ele falou desconheço desconheço foi o primeiro e outra pena de 2 a 5 anos de detenção eu não neguei que eu estava lá que eu ando de resquim eu mergulho parei de saltar de paraqués da idade ando a cavalo parei também um pouquinho por causa da cirurgia etc mas os caras qualquer negócio é motivo para processar e já fala a pena inclusive é igual cartão de vacina eu não tomei vacina não tomei por quê? porque eu li a bula e é um direito meu não tomar e tem muita gente morrendo de maneiras assim estranhas que tem sido atribuído isso aí mas deixa eu perguntar uma coisa o senhor está sendo muito perseguido sim politicamente isso é notório na imprensa nas redes sociais principalmente nas redes sociais porque a imprensa aquele conglomerado de pequenas redes de TV pequeno número de TV eles criam realmente narrativas e essas narrativas trouxeram essa questão das joias da importunação das baleias a questão dos móveis a questão de várias situações e mesmo assim a sua popularidade tem crescido nós estivemos em São Paulo na Vida Paulista e eu verifiquei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos de polícia tinha mais de um milhão de pessoas a imprensa quis diminuir o número mas tinha mais de um milhão de pessoas aqui se deve aqui se deve essa popularidade mesmo tendo toda a imprensa nacional e todo o sistema é contrário a sua posição eu já vi matérias do passado com fotografias da Paulista que você vê com um adensamento menor do que aquele nosso dizendo que uma das paradas LGBT tinha 4 milhões de pessoas eu vi também então o que vale segundo a polícia militar 750 mil pessoas contando as as vias transversais e perguntei para o secretário de Ritch que é um capitão da polícia militar de São Paulo que é secretário de segurança se havia havido algum furto de celular zero nenhum celular furtado segundo informações dado secretário de segurança da época e eu lembro quando duas semanas antes na verdade foi o Silas Malafaia que mais trabalhou nessa questão e eu falei pessoal convido não posso convocar ninguém eu convido a comparecer a Paulista queremos duas coisas uma fotografia para o mundo para mostrar que o presidente da república atualmente não tem povo do lado nem se ele for no botiquinho para tomar um refrigerante uma branquinha não tem ninguém com ele enquanto o cara que perdeu as eleições segundo o DSE tem essa multidão do lado então essa fotografia foi conseguida e falei da defesa a defesa ali o Malafaia falou e eu falei o que é estado de sítio porque o papo agora que eu sou golpista agora deixa o cara tem um vídeo do Lula dizendo o seguinte o Bolsonaro não voltará à presidência mas isso dependerá da narrativa que nós queremos a narrativa ele conseguiu em cima do 8 de janeiro que é um ato que nós não concordamos com invasão de domicílio nem depredação se bem que tem muita gente inocente que pagou um preço altíssimo por causa daquilo que tem gente que nem esteve lá e foi condenado agora quem entrou e quebrou que não me entendei foi uma armadilha feita pela esquerda tem que ser responsável se bem que essas pessoas estão fora de tudo só o nosso pessoal que está pagando uma conta muito alta então foi feita a defesa expliquei o que é estado de sítio quando me chamam de golpista começaram os depoimentos de dois ex-comandantes quando eles falam que eles não falam a palavra golpe mas falam que havia uma tendência da parte do então presidente que era eu de via estado de sítio trazer a paz e a tranquilidade e acalmar algumas questões por ocasião do processo eleitoral o que é estado de sítio? o presidente convoca os conselhos da república e da defesa quem são essas pessoas? é presidente da câmara presidente do senado líder da minoria da maioria comandante de força ministro da justiça mais de 20 pessoas e ali o presidente discute porque que ele gostaria de baixar o decreto de estado de sítio eles concordando ou não porque essa consulta é discricionária o presidente encaminha ao parlamento uma mensagem pedindo pro parlamento se o presidente pode publicar o decreto de estado de sítio com as respectivas explicações quem vai decidir se vai ter vai ser obitar vão ser os senadores e os deputados se eles falarem não acabou a conversa se falarem sim o presidente ainda pode dizer que não mas geralmente se falar sim o presidente baixa devidamente justificado devidamente autorizado pelo parlamento isso é golpe isso é golpe e fico insistindo o tempo todo em golpe que negócio é esse? é igual as pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia são 5 tipos penais um dos tipos tentativa armada de mudar o estado democrático de direita não foi encontrado nenhuma arma de fogo nem um estilingue nem um bodoque para que é mais velho não foi encontrado nada como é que está sendo condenado? atentado violento ao estado democrático de direita não tem cabimento isso aí nós fizemos nós tivemos agora em Washington e apresentamos uma queixa junto ao EAC inclusive eu fui autor desse documento junto com o senador Márcio Bittar o senador Márcio Bittar ele também apresentou um projeto sobre anistia a gente quer falar sobre isso acho que o pessoal do dia 8 principalmente tem que ser anistiado e eu quero aqui revelar fazer uma confidência que o presidente vai me autorizar porque não me pediu o segredo eu apresentei uma emenda constitucional em menos de 24 horas eu consegui 30 assinaturas de senadores e nela eu coloco também não só o do dia 8 de janeiro como coloco também as pessoas que tiveram problema nas eleições isso envolvendo o presidente que eu acho um absurdo uma pessoa que foi denunciada processada condenada em 3 instâncias por 9 juízes hoje é o presidente do Brasil e o presidente Bolsonaro que não tem uma denúncia de corrupção na vida dele porque fez uma reunião com embaixadores e falou da preocupação com o aperfeiçoamento do processo de votação no Brasil se torna inelegível acho isso uma justiça total e este homem que está aqui do meu lado me ligou passou áudio para mim dizendo para eu tirar o nome dele eu tenho esse áudio ele disse tira o meu nome vamos nos concentrar no pessoal do dia 8 isso é mais urgente me tira vai ser mais fácil aprovar mas isso é um debate no congresso nacional eu queria aproveitar o presidente e emendar aqui com uma avaliação o senhor falou da fotografia para o mundo e nós estávamos lá eu estava lá chorei 3 vezes naquele evento quando tocou o índio nacional já estava com os olhos cheios de lágrimas estava eu minha esposa Thaís a Dayana esposa do Lício o Lício o senhor mandou um tchauzinho para a turma que estava lá é verdade e a fotografia para o mundo por falar em mundo presidente quando nós governamos porque eu tive o privilégio de lhe servir como senador nos 4 anos foi uma das maiores honras da minha vida o senhor manteve a tradição da política externa brasileira de equilíbrio de imparcialidade sem abrir mão do interesse nacional um exemplo disso a negociação que o senhor fez com o Putin para garantir os fertilizantes ao agronegócio brasileiro como setor fundamental da economia nacional e hoje nós temos um presidente um governo que é elogiado pelo Hamas pelo Hezbollah pelo Irã por ditaduras como Cuba como Venezuela que recebe aqui no Brasil inclusive nós nos tornamos presidente agora um anão diplomático estamos retrocedendo presidente da política externa brasileira o anão você está sendo legal não se eu formou mas num verme diplomático um verme diplomático um cara que fala que o exército é israelense ao reagir aos terroristas que matou mais de mil pessoas e matou com requinte de crueldade comparar com o holocausto quer dizer um cara que fala isso ele está querendo romper relações com Israel e se romper relações com Israel fala só uma coisa a nossa embraia vai para o chão porque um quarto de tecnologia ou de peças para os nossos aviões entre o KC390 que é um avião que está fazendo sucesso no mundo todo você não vai fabricar mais e ninguém vai querer comprar mais um produto que não vai ter peça de reposição que não vai ter como comercializar com outros países entre Israel peça para as suas aeronaves então um cara que não tem esse verme diplomático e não anão está trazendo uma desgraça e outro todo mundo fala que as pessoas os judeus israelenses além de tecnologia etc são as pessoas que tem dinheiro no mundo que fazem negócio para o mundo todo agora ele fica para o outro lado bajulando aí a Cuba Venezuela interferindo nas eleições da Argentina emprestando para pagar 10 dias depois 1 bilhão de reais desconheço esse dinheiro foi estornado para nós eu acho que não né o Milley que foi eleito que vai decidir sempre estou para o Fernando foi para mim então esse verme diplomático nos coloca nos ações difíceis perante o mundo quando você falou em Putin no início de 22 a ministra Tereza Cristina falou que o nosso toque de fertilizantes está chegando ao limite e nós tínhamos que ir para a Rússia conversarmos com o presidente porque vem de lá esse grande parte dos fertilizantes para a nossa agricultura não parar e não é apenas parar você vai ter problema de vida de dinheiro no Brasil você vai ter problema na segurança alimentar se eu passar soja por exemplo óleo de soja tudo está entreligado então nós fomos negociamos com o Putin tanto é que não 30 dias depois chegaram vários navios aqui e tivemos o estoque foi garantido até o final do ano passado começo desse ano também negociamos óleo diesel é pouca coisa que vinha de lá mas nós tínhamos dificuldade com óleo diesel e o Putin você pode ver primeira mão para vocês queria que eu negociasse ovos com ele você vai no google dá um google aí quantos ovos o Brasil produz o Brasil produz por segundo 1750 ovos está aí no google aí isso aí não é chute que o outro cara fala o tempo todo tem 30 milhões de crianças na rua não tem essa conversa não agora ele não podia fechar o negócio de ovos porque a população deles eu acho que é metade da nossa aproximadamente mas não tínhamos como segurar garantir o abastecimento pleno para o nosso país eu falei dá seis vezes aí a negociação prosseguiu não sei como é tal hoje em dia mas prosseguiu a negociação para você potencializar a produção de ovos aqui para atender essa demanda para o lado direito então fizemos um contato com o Putin fiz uma declaração na saída não tinha entrado em guerra ainda com a Ucrânia e tudo bem ninguém reclamou da minha declaração alguns queriam que depois que aconteceu semana seguinte que rompêssemos as relações com a Rússia se romper vai resolver não vai resolver nós temos que ter negócio com ele o americano está fazendo negócio com a Venezuela a história é bacana é longa mas você vê os seus países tem que cuidar dos seus interesses logicamente não queremos guerra queremos a paz fiz o que foi possível o Zelensky presidente da Ucrânia ligou para mim conversei mais ou menos nessa forma que estamos conversando aqui lógico ele queria boicote a Rússia olha eu gosto muito da Ucrânia quero paz da minha parte eles foram invadidos sim não o Lula falou o contrário que a Ucrânia é responsável eles foram invadidos mas eu não posso sacrificar o meu povo por uma decisão que não tem nenhuma garantia que vai dar certo lá na frente nenhuma zero eu sou presidente do Brasil repito quero paz quero tranquilidade fizemos a nossa parte com a Rússia ninguém reclamou fizemos as nossas relações externas muito bem com o mundo árabe ali você pega Catar Kuwait Emirazales e eles queriam ampliar o comércio de alimentos porque um país que se preza não pode depender de um ou dois países o fornecimento de alimentos se tem uma crise lá falta para o seu povo aqui ampliamos com a Tereza Cristina também com outros agentes com o próprio Ministro da Economia ou seja fizemos um excelente relacionamento com os Estados Unidos tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos era o Trump presidente grande aliado extra-OTAN OTAN é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte país lá de cima lá fizemos um acordo então o Brasil ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também com essa declaração do Lula contra Israel a favor do Ramaz o parlamento americano está na iminência de cancelar de vetar de acabar com esse acordo é isso que esses caras estão fazendo esses inconsequências que estão aí e o ministro das relações exteriores atual do Brasil tudo que o Lula fala ele bala essa cabeça ele concorda então logicamente somos um passando a ser um verme diplomático dado esse cara que está aí e os problemas não vai pensar que a Embraer é no chão você negociando menos com o mundo você vai continuar a tua vida normal não, todo mundo vai pagar a conta até quem recebe por exemplo Bolsa Família se alguém não produzir não rodar a economia não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família alguém acha que é só botar a casa moeda para rodar papel que dá certo na Venezuela é assim você pega uma sacola uma sacola de um quilo de papel de dinheiro para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão se você encontrar queremos isso nosso Brasil a Argentina estava indo para esse caminho estava o Milley pegou a Argentina a sociedade econômica pior do que eu peguei o Brasil agora só nesses 15 meses do governo Lula o Brasil se endividou em mais um trilhão de reais não é um bilhão não pessoal nem um milhão um trilhão de reais quando você pega mais um trilhão de reais para o próximo ano juros médios a longo prazo 10% médio então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele esse é um pequeno retrato que está acontecendo no nosso Brasil presidente segurança hoje nós vamos ter inclusive um seminário de segurança lá na Uninorte quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota escritor inclusive esse livro aqui muito bom já li algumas vezes o senador já leu acho que o presidente também já leu e ele fala sobre segurança ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país e mesmo sendo um dos maiores problemas o senhor enfrentou de frente realmente essa questão da segurança 15 horas o seminário vai ser as 15 horas na Uninorte no final o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra mas olha só só alguns dados aqui quando o senhor pegou do seu governo em 2019 inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento o índice de homicídio em termos absolutos era acima de 60 mil quase 66 mil homicídios isso dava um índice de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes inclusive maior do que em zonas de guerra que não tem esse número grande de homicídios e o senhor conseguiu no final dos 4 anos diminuir em quase 30% foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido a política de segurança pública de combate a crimes transfronteiriços enfim a que se deve isso como é que o senhor pode explicar esse sucesso que eu entendo que foi um sucesso e que hoje está regredindo com o atual governo infelizmente o número de homicídios tem aumentado o número de apreensões tem diminuído enfim olha nunca se aprendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo você passou por lá sabe disso vamos fazer justiça aqui só por ter saído a Dilma do PT com o governo Temer já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo no final do governo Temer 2018 eram aproximadamente 60 mil mortes naquele ano nós terminamos 22 com 40 mil agora o que aconteceu tem sim alguns governadores alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo mas eu entendo que quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo isso teve um impacto positivo porque não quer dizer você pega por exemplo qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil você pega uns estados americanos que a arma é liberada completamente liberada você compra um fuzil e dois dias depois você leva embora pra casa lá praticamente não existe morte por arma de fogo existe sim aquelas brigas mais pessoais mas não em função de furto de roubo de sequestro não existe então também colaborou com isso era comum o MST agir com uma revoltura muito grande e o MST vivia lá no governo FHC Lula Dilma Temer Temer caiu bastante também no nosso praticamente quase que nem existiu era menos de uma invasão por mês no nosso governo que era rapidamente resolvido a questão dos CACs nós chegamos a quase um milhão de CACs aquelas pessoas caçadores atiradores e colecionadores isso ajudou também pessoalmente a gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu além do MST que não trabalhou essas pessoas aí que se aproximam muito de terrorismo no Brasil no campo também praticamente imperou a segurança o parlamento aprovou o que chama de porte estendido você mora numa fazenda de 100, 200, mil, 3 mil hectares você só podia usar a sua arma ali para a sua casa com o porte estendido aprovado no parlamento é o fazendeiro ou a fazendeira podia numa bicicleta a cavalo de jipe de trator andar armado por todo o perigo da sua fazenda então a violência praticamente deixou de existir então isso é liberação de arma para pessoas de bem coisa que o governo fez do contrário agora ele está restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigadas e está aumentando a violência aqui no seu governo só para me entender aqui eu puxei uns dados aqui de 2018 a 2022 aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem e isso diminuiu é um fator como o senhor falou aqui que diminuiu sim a questão da violência eu vou lembrar uma coisa 2005 se não me engano foi o referendo foi o referendo eu era deputado que o povo foi traído naquele referendo eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro obviamente eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadus ficava segurando onde tinha trânsito muita gente em Copacabana e a faixa dizia o seguinte entregue suas armas os vagabundos agradecem é eu lembro disso muito interessante só para dizer uma coisa para mim para mim ficou provado como a política da esquerda até equivocada eu me lembro o governo do PT o presidente Lula a esquerda onde chega o senhor já falou isso várias vezes é a pura verdade onde a esquerda chega no poder sem exceção eles promovem o desarmamento das pessoas de bem e foi assim o Lula fez eu lembro até hoje ele fez porque a esquerda diz que quanto mais arma tiver mais violência tem o que eles fizeram fizeram uma campanha o senhor lembra disso o Luiz lembra também eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles eu lembro eles passaram com o rolo compactador em cima daquela montanha de arma querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar como na verdade você acabou de dizer o Luiz nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano esse é o maior índice mundial coisa de guerra mesmo e no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30% isso presidente é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública aonde chega é um desastre e aí eu lhe perguntaria o governador de Goiás Caiado que tem uma frase ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre eu estive lá com ele pedi para ele dar uma mão amiga uma mão cristã ele está arrecadando donativo para o Acre e eu falei para ele repete a sua frase que eu gostei muito da frase do Caiado ele disse olha quando tomou posse ele disse bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem o Zema de Minas Gerais parece também que está indo na mesma linha e principalmente o que mais me chama a atenção é o governador de São Paulo governador Tarcísio que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos esses governadores estão na linha certa? você pode ver você fala do Caiado o Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público do Judiciário não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados então ele não tem essa dificuldade tem dificuldade mas não é tão grande assim para impor as suas medidas então em função disso obviamente ele faz um bom trabalho junto com a sua Polícia Militar e Polícia Civil lá do Estado de Goiás o Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha o Zema também agora você pega outros estados que eu quero citar aqui que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo que tudo quer investigação quer prender policiais tudo é excesso tudo policial está errado e daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante a segurança pública você pega o Estado do Nordeste parece que um dos mais violentos é a Bahia a Bahia mais violenta atualmente agora você pode ver uma coisa até bacana aqui de falar qual é para onde há um movimento migratório no Brasil sim eu estou aqui eu estou aqui na região norte no Brasil aqui o nosso Acre são sete estados da região norte nordeste são nove dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste vai para a Bahia vai fazer o que lá geralmente sai da Bahia Pernambuco no Maranhão e vão lá para o Sudeste São Paulo Santa Catarina um pouco para o Centro-Oeste Rio Grande do Sul e por que ele sai de lá porque lá não tem oportunidade é a mesma coisa devia ser a região mais desenvolvida do Brasil o Nordeste e especiou a Bahia que há 20 anos o PT domina lá agora o que está errado por que o pessoal foge ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar todo mundo reage quer ficar na tua terra sai por necessidade porque é necessidade não tem emprego não tem nada é violência falta de ensino de qualidade não tem nada lá e sai por que por causa do PT agora é justo esse cara vem para cá ou vão para São Paulo e votar no PT não é justo isso o que está errado você tem que decidir se algo está acontecendo de errado qual a origem do problema com o médico você tem que falar a verdade para o médico o que você fez antes o que você tomou o que ficou até que horas tomou algum comprimido esquisito você é viciado fumou não sei o que lá para ele dar o diagnóstico para te curar o diagnóstico o mal que acontece no Nordeste especial na Bahia chama-se PT porque os caras não tem política de nada tudo é política de fazer favores eu fiquei sabendo aqui eu nem sei se é verdade mas tudo bem eu vou falar por alto para ser que não seja verdade que o cara antes foi para o mundo numa satélite de Brasília ali entregar para os alunos 200 reais meu pé de meia dando 200 reais para a molecada é verdade? parece que é verdade mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta não é essa política a política de São Paulo por exemplo é diferente da Bahia é diferente do Nordeste o Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas ah o garoto não pode ter a prova corrigida porque ele está vermelho é porque ele sofre bullying ah o garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai se sentir se constrangido não vai aprender nada a ser moleque você pega o moleque da 9ª série do ensino fundamental 15 anos de idade 7 vezes 8 não sabe responder não sabe matar voada interpretação de texto ler dois parágrafos o que você leu do primeiro não lembra mais a tal da prova do PISA que é feito um pouco mais de 70 países nós somos os últimos lugares o que diz a prova do PISA o investimento na educação é alto em relação aos países que estão não é falta de dinheiro não é falta de recursos não é falta de dinheiro eu vi o Nicolas agora que é o nosso presidente da comissão da comissão de educação está indo lá numa universidade federal não sei que estado que é porque os antigos receberam os calouros pelados nus e tem desses nus tem gente menor de idade nem se fosse mal de idade não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse imagine aqui eu tenho uma filha por exemplo para que ela queira ir para esse lado de um mano na vida dela ela vai decidir a vida dela ela vai chegar na sala de aula e encontrar uma manja até o professor peladão que pipoca é essa para onde vai ao Brasil mas presidente em relação a questão da segurança ainda nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Naíbe Bukele que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública então assim o senhor tem alguma coisa a comentar se reelegeu vamos lá eu peço que o pessoal entra no Google para confirmar eu vou dar números aproximados lá é unicameral lá não tem senado é só câmera só de aproximadamente 80 vagas ele fez 60 nossa imaginou eu presidente da república com 350 eleitados e com 50 senadores a gente bota o Brasil no rumo certo com certeza no rumo certo acaba com essa história de ideologia de gênero quem está nos ouvindo aqui pai e mãe você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo e pior a Mariazinha pode ser Joãozinho o Joãozinho pode ser Mariazinha chama-se ideologia de gênero agora onde começou isso é que eu vou eu digo né porque eu fui um bom estudante desculpa aqui eu tinha meu método para estudar não na minha época eu me destacava teve um concurso para a Academia Resende Academia das Aguilhas Negras 38 vagas no Brasil eu fui aprovado aí entrei então eu tinha método quando eu queria por exemplo tinha uma fórmula eu não decorava a fórmula procurava saber o desenvolvimento da fórmula de onde é que chegou lá então essa questão de ideologia de gênero onde começou começou em 2009 tem um decreto do Lula em 2009 o decreto PNDH3 Plano Nacional de Direitos Humanos terceira versão então começou com o Lula tem 180 itens sobre direitos humanos um dos itens tá lá desconstrução da heteronormatividade o que é hétero? você é homem tua esposa é mulher nós somos héteros né temos alguma diferença entre nós você fisicamente é mais forte que a mulher mas o senhor não era cis quando eu fui qualificado na Polícia Federal ele perguntou se eu era cis eu respondi pra ele educadamente olha eu nunca fiz isso nem aquilo nem pretendo fazer então eu não sei o que é isso não sabia o que era cis não sabia então eu sou homem estou casado tudo bem o seu cara entendeu tocou 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 o banco então nesse PNDH3 além do 180 desse construção da heteronormatividade tem vários capítulos pra você ensinar a garotada que ele nasceu com o apêndice ele faz xixi em pé com assim dizer mas ele pode no futuro mudar chamados trans ah eu sou trans ah pelo amor de Deus o que ajuda o nosso país cada um vai ser o que bem entender e tinha um capítulo aproveitar coronel do 40p mesmo sim um dos capítulos pelo NH3 que é dedicado à Polícia Militar então criação de batalhões específicos pra tratar da comunidade LGBT por exemplo na sua farda suponha que você fosse comandante do batalhão G.A.Y. tá comandante do batalhão o sudache não podia ter velcro tinha que ser eleitor maior e costurado pra evitar você tirar aquilo então toda específica um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço tá lá eu vou te falar um problema teve uma briga teve um homicídio um furto um roubo eu não quero saber se é homem se é mulher foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder e não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente pra eles então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir como lá atrás começou branco e negro norestino e sulista homem e mulher patrão empregado patrão empregado é o mais grave que existe o mais grave que existe sempre jogando um contra o outro e a esquerda do lado da maioria pode ter em média um patrão 30 empregados então o cara tá do lado desempregado nunca tá do lado do patrão como se o patrão sempre estivesse errado agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro é senão que não vai atrasar o pagamento que ele pode ter um abono no final do ano melhor com bom desempenho pode mudar até pra empresa melhor então essa divisão entre nós ele quebra tá todo mundo desempregado tá quebrando muita empresa o Brasil tá fechando nós temos que nos preocupar com outras coisas isso nos atrasa o tempo todo nos atrasa brigando entre nós e no Brasil a política da esquerda ensina quando uma pessoa fracassa ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso o cara tem um problema disfuncional em casa a culpa é de alguém não é nem dele nem dela quando há algo errado minha opinião né chega pro espelho você chega que tem uma bronca em você mesmo por que que eu errei por que que eu falhei onde eu tenho que melhorar assim você muda um país poxa assim você faz a pessoa ser mais feliz e não com o faz atualmente tudo tem um responsável a culpa é da extrema direita quando alguém te chamar de extrema direita tem gente que está nos assistindo aí né usa a camisa verde e amarela com orgulho tem que perguntar o que é extrema esquerda quais as bandeiras da extrema esquerda olha uma das bandeiras da extrema direita desculpa aqui da extrema direita é Deus Pátria a família pode falar em Deus Pátria a família ser extremista agora a extrema esquerda está o atual presidente que se nega a declarar o Ramas como grupo terrorista mas esse mesmo presidente falou que o pessoal é de hoje em janeiro sem armas são terroristas e esse mesmo pessoal agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saídinha mas ontem inclusive estavam lá na câmara graças a Deus votei a favor que acabasse com as saídinhas mas olha só o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saídinhas que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública só um parênteses mas eu queria também nesse momento o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid algumas pessoas falam sobre a questão da vacina mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos para comprar uma vacina todas as vacinas foram compradas na gestão do governo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o Brasil foi atendido então houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre mais de um bilhão de reais o senhor tem esses dados senador? na cabeça o primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional iniciativa do presidente da República Jair Bolsonaro a parte do Acre deu naquela época quase um bilhão de reais entre aquilo que o Estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie uma parte disso era obrigada a gastar na saúde outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do Estado e além disso presidente no auxílio Brasil 200 mil famílias no Acre foram atendidas que ia de 600 reais a 1.200 reais isso significou para o Acre a entrada de um bilhão de reais ou seja o Acre recebeu no seu governo mais de um bilhão de reais muito mais só da Covid só alguns dados da Covid estou falando 2 bilhões além disso o senhor sabe disso a região norte é uma região pobre onde vários municípios tem dificuldade de pagar o 13º caiu a arrecadação caiu o repasse de FPM caiu o repasse de FPE quem que recompensou quem é que completou aquilo que estava faltando o teu governo o nosso governo então isso são alguns dados mas você está falando uma coisa que é importante governador nenhum gastou um real para comprar vacina aqui por exemplo se construiu hospital de campanha ampliou o leito aparelho tudo veio do governo federal do seu governo só para completar são alguns dados aqui para o Acre da época da luta contra a Covid no nosso governo sei para vocês dois que estão nos ouvindo não foi fácil a Covid lamentamos as mortes todas agora o que foi difícil e eu falei a verdade nós compramos para obitar aproximadamente 600 milhões de doses de vacina alguns falam que tinha comprado em 2020 a primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020 e quando começou em 2021 não tinha vacina no mundo então nós fizemos contratos que fomos recebendo ao longo dos anos em poucas semanas depois que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou então o pessoal fala tinha que ter comprado não, não é comprar a vacina a Anvisa tem que aprovar e se der errado na vacina como é que você vai proceder e daí nós fomos eu fui ver o contrato da Pfizer você cai para trás você cai para trás a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral aplicou a vacina em você já qualquer problema não é problema da Pfizer é problema do governo federal seria problema meu eu não posso ficar cá eu não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho porque eu li e lamentavelmente o povo não lê eu acho que cada 100 pessoas talvez uma lê a bula do remédio está tomando em casa talvez então nós precisamos junto ao parlamento eu quero que vocês se responsabilizem comigo mandamos a proposta do parlamento o parlamento aprovou então eu não tenho responsabilidade efeito colateral e nem a Pfizer e mesmo o presidente da república lendo e falando que não ia tomar que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar algo que ele experimentava ainda muita gente bateu em mim não quero falar de problemas que estão acontecendo atualmente porque você não pode falar tem certas coisas se você falar para a cadeia se você falar em vacina em urna eletrônica ou falar que você é contra o PL 2630 um projeto de lei 2630 da censura projeto do governo federal passou a ser crime no Brasil você não pode discutir mais você pode ver eu sempre defendi a autonomia médica pô chegou uma pessoa aqui por exemplo um cara aqui que alguém pode enxergar mais perto da céu etc com uma doença que você não sabe o que é e quem que vai atender esse médico é o senador Bittar é o deputado tal é o juiz não quem vai atender é o médico e o médico não é que ele tem o direito ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento isso foi impedido no Brasil eu do lado desses médicos estudamos bastante corremos atrás até o momento se você pegar tudo que me criticava no passado sobre covid não perdi nenhuma não errei nenhuma porque eu fui atrás eu estudei tive a coragem talvez o único chefe do estado do mundo é o único certo o pessoal se omitia ou era favorável a questão da vacina quer tomar toma não quer tomar é direito eu não sei quantos porcento talvez 20% da população não ter tomado a vacina talvez agora estamos querendo obrigar as crianças será o primeiro país do mundo a obrigar estamos certos agora sim é o único certo você pode ver se você pegar estudos israelenses eu não vou falar aqui qual é o prato de validade da vacina da covid por exemplo da Pfizer eles tem o prato de validade quando você toma outra vacina dessas outras você tem uma validade você tem que fazer a aula de reforço 10 anos é teta não sei o que é BCG pra molecada não sei o que agora essa ainda não acabou a última fase que é a quarta fase qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais quanta vez eu falei rato de laboratório essa vacina já foi aplicada em animais alguém responde não vou responder que eu não quero polêmica eu não quero dor de cabeça foi aplicada em animais você já leu a bula da Pfizer se não leu não veja não veja jogar pedras em mim não veja jogar pedras em mim que eu busquei fazer a coisa certa ouvindo não é da minha cabeça ouvindo médicos tá agora a verdade virá à toa como está vindo mais cedo mais tarde desenvolvimento regional na verdade eu recebi essa pergunta de um de um internauta aqui da região norte desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte principalmente no que se refere aos ministérios da mulher da família e dos direitos humanos aí ele cita ali o caso do Marajó Marajó a Damares foi a nossa ministra da mulher hoje é senadora hoje é senadora lá pelo distrito federal ela descobriu Marajó eu estou lá no sudeste eu nunca me lembro de quando era deputado no Rio de Janeiro eu ia para São Paulo com a minha família de lá eu ia falar Marajó nem é ensinado mais em geografia nem é ensinado mais não ensina mais nada hoje em dia a molecada sai sem saber a tabuada sabe sai de lá sem ter nada de português de ciência se perguntar a fórmula da água grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe então a Damares descobriu Marajó algumas barbaridades que aconteciam eu fui para lá foi até a minha esposa foi também que aí ficamos dois dias lá em lá em Marajó e certas coisas que eu vou evitar falar porque sempre é processo é que eu ouvi eu ia perguntar quem é essa pessoa aqui ela é o pai dessa criança que é filho dessa menina essa menina é filha de quem vou parar por aqui então é virou quase que uma cultura certas coisas não esqueci dele em Marajó e a Damares lançou o programa Abraço em Marajó levou a agência da Caixa com o nome que é para lá tá entre outras coisas e começamos a ao início para mudar certas coisas lá isso é direitos humanos isso é direitos humanos eu lembro que tinha lá posto do INSS em embarcações da Caixa também ela começou a integrar Marajó ao Brasil porque o Marajó não é esquecido bem, sofreu pressão da esquerda forte e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó ainda o que esse governo fez ele revogou acabou com o projeto Abrace Marajó como o Lula acabou com a secretaria de alfabetização eu não sei vocês né eu minha mãe é uma cidade pobre é o Dourado Paulista em São Paulo quatro mil habitantes cidade pobre todos os seis filhos dela teve sete mas um na PD era bastante novo todos aí chegaram alfabetizados na escola minha mãe que só tinha ensino a quarta série do ensino do grupo tá a minha foi normalista nós começamos através do Ministério da Educação alfabetizando em seis meses dá um telefone celular aqui então qual é o programa nosso tem um programinha talvez alguém tenha ainda né de alfabetização você digitava a palavra assim por exemplo aqui é A G U A daí apertar o botão água então você lia aqui água e água ou você falava água aparecia digitado lá em seis meses começamos a alfabetizar e quando você alfabetizava dessa maneira não é apenas a criança os pais também tem muito pai que não tem cultura o suficiente não foi alfabetizado então começamos a fazer seis meses o que o governo fez acabou nós criamos as escolas cívico-militares tá inspirada em quem nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás eu acho que tem uns 30 anos essa escola coisa fantástica coisa fantástica o estado de Goiás tá lá em cima mas isso é uma potência tá porque investiu não é na educação investiu no conhecimento nós criamos o 14º colégio militar em São Paulo no coração de São Paulo e a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse aqui eu acho que não tem aqui não tem seria criado aqui a pandemia atrasou a gente o que o governo fez? acabou com as escolas cívicos militares muitos governadores como de São Paulo Brasileiro já criou agora umas 80 escolas para o ano que vem vai dobrar para 25 escola civil militar o que é essa escola coronel? tem apenas um os professores normais tem um militar um militar na escola esse militar é responsável por quê? botar a molecada em forma ensinar a cantar nacional disciplina era aqui arrumar o cabelo não entrar com o celular em sala de aula não ter briga no intervalo não ter esse papo de como o PT quer imagine você estar me ouvindo aqui a mãe de uma menina de 8 anos você quer que tua filha vá no banheiro tua filha para fazer a mensagem de ela no banheiro e está lá dentro tem um moleque de 12, 14 anos no mesmo banheiro é isso que o PT quer e está escrito nesse PNDH3 que eu falei para você ator banheiro unissex que pipoca é essa meu Deus do céu eu tenho uma filha de 13 anos eu não quero minha filha estar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo ele entrar no banheiro ou ela entra no banheiro e está um moleque fazendo xixi balançando alguma coisa vai lá ver aquilo não queremos isso isso que o PT quer e eu digo sempre o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda teu carro teu helicóptero teu casebre o teu jegue o patrimônio são seus filhos nós queremos nossos filhos melhores do que nós quanto que o pai por exemplo é um cobrador de ônibus quer ver o filho motorista o pai é motorista que é meu filho dono da empresa e assim sucessivamente agora dessa forma da educação da esquerda no Brasil vão ser piores do que nós ou já são piores do que nós a primeira geração perdida é a do PT que sempre prega o paraíso entrega o inferno para a gente o paraíso devia ser o estado da Bahia há 20 anos o PT está lá e é o estado mais pobre mais violento do Brasil aqui na verdade a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência a respeito da escola da escola é só vale a pena isso aqui porque o pessoal vai ver por exemplo tem uma cidade chamada Sorriso em Mato Grosso por que que passou a segunda das mais violentas quem existe de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes lá tem menos 100 mil mas como teve um brutal assassinado há poucas semanas um cara entrou na casa uma senhora essa é uma jovem senhora estuprou ela as três filhas e matou as quatro pessoas então mortes por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo lá é um caso que devia ter tirado essa tia o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre mas assim aqui nós não temos a escola militar do exército mas nós temos aqui três escolas militares da polícia militar e do bombeiro e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívicos-militares apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívicas-militares a prefeitura tem uma escola cívica-militares não tem vamos falar com boca louca seguinte quem não gosta porque quem não gosta não é obrigatório agora em todo lugar você pega por exemplo tem cidades por aí tem três, quatro escolas cívicas-militares Bagé eu lembrei aqui Bagé tem três Rio Grande do Sul e o prefeito fala comigo naquela presidência ele conversava muito comigo ele falou olha a briga para botar lá os pais querem botar lá porque a criança tem até uma certa diferença em casa ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele não é só no quartel que eu arrumava a tua eu arrumava a minha também tá vendo ali aquela foto ali 18 anos primeiro bis primeiro bis junto com meu pai que foi sargento do exército olha só em 1991 o meu pai falou assim ele era seu fã ele serviu num quartel que o senhor serviu não lembro qual foi mas ele serviu num quartel que o senhor ele sempre acompanhava olha o deputado Bolsonaro vai ser presidente da república isso em 1991 isso ficou na minha mente então em 2016 quando o senhor falou que ia ser candidato já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar não sei o que fosse o senhor tanto é que tem uma foto aqui lembra aquele menino que eu lhe mostrei grande que passou ali é esse menininho aí é esse menininho aí que quando quando teve agora até hoje ele só vai para a academia malhar com o chapéu no gordo Bolsonaro incrível já está num assunto com o presidente antes que termine nós estamos na Amazônia aqui na Amazônia eu fui presidente agora recentemente relator da CPI das ONGs acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada como a Noruega que vive de petróleo e gás agora mandou tirar minério do fundo do oceano primeiro país do planeta a autorizar então há uma parte de brasileiros que acham que esses países Inglaterra França são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas santos bem intencionadas preocupados com o povo da Amazônia com o meio ambiente coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade nós passamos o presidente umas seis ONGs pela CPI elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais aí você vem na região amazônica como é o nosso caso aqui depois de tudo isso e aqui como o senhor fala por exemplo da Bahia que teve 20 anos de PT nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT mais prefeitura como o Jorge Viana que hoje é o presidente da Apex teve aqui 28 anos de poder quase 30 anos de poder com apoio da ONU com apoio de tudo Marina Ministra e o Acre que eles nos entregaram um Acre muito mais pobre muito mais violento o senhor foi o único presidente civil da história do país o único não tenho a menor receita de afirmar isso foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais essas ONGs em nosso nome a favor dos moradores da Amazônia brasileira eu faço ideia e o Aldo Rebelo que esteve na nossa CPI ele afirma uma coisa que é a pura verdade nós temos aqui três estados na Amazônia tem o estado oficial débil frágil tem o estado paralelo das facções do marco estado e ele diz e eu concordo e o mais forte deles que são as ONGs o país por exemplo que aliás é de uma pessoa ligada o fundador dele é uma pessoa ligada a Marina praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado qualquer governo do estado muito mais e muito mais a União e para terminar tem uma coisa que se fosse um de nós estava na cadeia por exemplo a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT cria o fundo da Amazônia capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobian que é um dos fundadores por exemplo do Instituto Socioambiental que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil sempre quer criar mais reserva e aí com eles não acontece nada e ela esteve na CPI e eu perguntei você não se envergonha? eu perguntei a eles para eles vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta como é o caso da Noruega? não é a mesma coisa que criticar o estupro mas ser amigo do estuprador? e eles acham que em nome deles tudo pode então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros olha, ninguém deu o que nós temos ninguém nenhum país tem nós temos uma vastidão 8 milhões e meio de quilômetros quadrados você pega só o estado de Roraima lá tem uma tabela periódica embaixo da terra exceto o gás para ninguém me chamar disso não, exceto o gás temos lá tudo embaixo da terra quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas começou na verdade em 1992 era do governo Collor e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Ianomami lá no estado de Roraima e pega um pedacinho do estado do Amazonas mais ou menos que Portugal sim vamos comparar com o Brasil duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina um estado de Pernambuco e naquela época era projetado nove mil indígenas nove mil indígenas para isso era uma projeção porque você não tinha como fazer o levantamento que viviam como como estavam desde 1500 aqui e essa demarcação por exemplo era para exatamente você não explorar a riqueza lá como por exemplo você tem uma riqueza quando falamos em Rússia fertilizante nós temos na fós do Rio Madeira potássio aquilo da segundo projeções para 400 anos